Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o trigésimo 3-0, olha só, episódio de Hell's Rabbils, nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores são rebeldes porque não seguem os demais. Meu nome é Caio e eu sou o mestre de campanha aqui, vamos começar dentro dos jogadores. Aqui, pela minha esquerda, nós temos o Ricardo, jogando com o Tordec. E aí, pessoal, hoje a gente vai finalmente limpar a dungeon depois de tanta expectativa que ficou no jogo passado. Depois, nós temos o Peppa jogando com o Peppa. E aí, galera, aqui é o Peppa, o Wizard da bagaça, e tô me coçando de vontade de jogar essa balista num buraco, viu? Depois, nós temos o mais novo, nova, vocês escolhem a integridade do grupo, que é o Fox jogando com a Nina. Oi, e aí, galera, aqui é o Fox, tô aí de novo. Vamos ver se o pessoal consegue terminar essa dão de hoje, e se tudo der certo, ele passa pro level alto. E depois, nós temos o Faello jogando com o Eloard. E aí, galera, os Faello jogando com o Eloard. O Eloard, ele é um Schwarzbucker, ele veio de outra cidade pra Quintargo, só que você meio que se viu no meio de uma crise e agora tá lá pra tentar ajudar o pessoal. E vamos ver. Vamos ver o que acontece. Depois, nós temos o Costello jogando com o Hogar. E aí, pessoal, Costello. Hoje, cabeças vão rolar, e espero que a Nina esteja preparada, que eu acho que vai ter bastante cura. Acho que vai precisar de bastante cura também. E por fim, nós temos o Gnomo jogando com a Amber. Olá, ouvintes. Bom, eu sou o Otávio, também conhecido como Gnomo. Tô jogando com a Amber, que é uma Magus, que vai descer o cacete em todo mundo aqui, jogar Fireball até, fazendo a dancinha do Arquimago, certo? Quem não pegou a referência, procura no YouTube, dança do Arquimago. É... E é isso aí. Bem, eu não farei uma recapitulação muito extensa hoje, pra não enrolar muito o jogo, mas, basicamente, vocês estão vindo até um lugar conhecido como Menador Keep, o Forte Menador, que é o Fortaleza Anã, que fica no ponto mais estreito da passagem Menador, pela passagem pelas montanhas Menador. É a única estrada viável que liga aquele Axe Continental à região onde fica Quintargo. Então, se esse Forte for destruído, e, tipo, desmoronar sobre a passagem, é muito difícil de que ele Axe mande um exército até Quintargo. Então, é um ponto de estratégia muito importante. E, como vocês bem sabem, esse local foi construído por anões há, tipo, muito tempo atrás, sabe? Coisa de cinco mil anos atrás. E os anões costumam criar uma coisa nos Fortes deles. Que foi, Fox? Que é a Bigorna da Descriação, que é um artefato mágico muito poderoso, que funciona como uma espécie de botão de auto destruição. Eles ativam esse negócio e ele destrói completamente o Forte. E se vocês encontrarem isso, é a melhor maneira que vocês têm de destruir o Forte, sabe? A maneira simples, segura, barata de fazer isso. E vocês vieram até esse Forte, depois de muita preparação, muita discussão, etc. E vocês sabem que nesse Forte existem Erins, as Fúrias, né? Um demônio capaz de ver veículos invisíveis. E que o líder desse Forte, um cara conhecido como Lucian Truni, né? Esse senhor aqui. Cadê ele? Lucian Truni. Que ele é um membro da casa Truni, um membro não muito importante, sabe? Um primo afastado da rainha. E ele tem um Wyvern, que vocês viram ele tratando o Wyvern nas visões da... da... do Fox, da Nina. E vocês resolveram subir na parte de cima, né, do... 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 balcão que tem em cima do Forte. Onde tem umas balistas. E vocês subiram invisíveis. E vocês estão exatamente aí agora. Acabaram de subir aí. Ô, Peppa. Oi? Eu sei que você tá se coçando pra... jogar essas balistas num buraco, mas talvez seja interessante a gente usar as balistas, não? Hum... então. É que até onde eu sei, essa daqui tá virada por nada, né? Elas... elas são móveis. Elas são sobre uma... sobre uma plataforma que rotaciona, que imita que elas sejam interessadas em qualquer posição. Uma coisa, balista é uma arma exótica, então vocês tem 4 pilhaços dela se não tiverem um fit específico. Espera-se que eles tenham, ou eles são muito competentes, né? Ela tá presa no murinho? Não, ela consegue rotacionar nessa plataforma, sabe? Então se eu botar um buraco aqui, ela vai cair? Sim. Então sei lá, nem que a gente use a balista pra atirar nos caras que estão lá embaixo, entendeu? Ou atirar no Ivern quando ele estiver por aqui. Vocês podem rolar a iniciativa de mensagem dentro de vocês e tudo de surpresa, ninguém espera vocês invisíveis aí. Uou, olha o Tordek vindo toda a iniciativa. É, cara, forte anão. Ele tá se sentindo inspirado, sabe? Essa arquitetura mais quadrada, com muitos ângulos retos e tal. Foi eu que tô vendo aqui o meio ainda. A gente tá aqui no canto. Aqui, ó. A gente pode, inclusive, deixar essas balistas apontadas pra porta, na hora que a primeira saraivada de soldado entrar, a gente já... Eu acho que seria bom a gente não ficar aqui fora, por causa das zerines. Também. Elas provavelmente vão atacar a distância e a gente não sei se a gente vai ter como revidar tão fácil. Se bem que a gente tem balistas, mas ainda sim. É isso que eu tô falando. A gente dá um jeito, relaxa. Então, calma lá. Tudo dá um jeito nesse jogo, até pra morte, porque tem ressurrection. Então, o Tordek vai empurrar esses daqui. É a ideia. Eu vou vim pra cá. Eu vou com você. Beleza. Aí a Ember vai pra lá pegar esse aqui. Beleza. Desses dois aqui de cima eu cuido então que eu coloco eles no buraco. Você quer colocar ele no buraco? Ah, lembrando. Eu acho que dá pra gente matar. Aí você guarda o buraco por alguma ocasião, mas é importante. Não é melhor? Eu acho que tem a balestra, porque o clichê pede pra gente tirar do Wyvern ali com ela. É o que eu falei, ué. Guarda o buraco pro boss, né? Ele não parece que vai ter muito destreza. Eu espero. Nossa, esses bichos não vão nem ativar furo então. Se bem que eu acho que o Wyvern deve ter buraco ou não dessa. Vocês acham que eu só tenho um buraco? Ah, então. Quem é você? Onde está o verdadeiro Peppa? Então. Eu vou guardar meu buraco mais forte pro ultimo boss. Bem, vocês podem reagir na hora que vocês quiserem. De nenhuma maneira essa frase ficou bonita, cara. It's not my last buraco form, né? Calma lá, então vamos ver se o do Ricardo dá certo. Começo empurrando os molocão aqui. Vamo lá. Mas não era o Elord primeiro? Pode ser na... Pode ser na que vocês quiserem, hein? É, tô no surpresa. Mas três primeiro, então coisa lá. Por tudo vocês primeiro, porque vocês... Eles não agiram ainda, eles são todos... Ah, sim, verdade. Esse é o turno de surpresa. Pode dar charge? Pode dar charge? Eu não lembro se pode dar charge na surpresa. Pode. Charge, pode. Só que você é só da metade da deslocação, não da sua inteira, sabe? Tá. Então tá. Então... Eu sou o Ember, então. Eles parecem ser muito, assim, competentes? Olha, eles parecem bastante alertas e vigias. Eles parecem ser soldados competentes, agora se são fortes... É outra história. Esses soldados são esses aqui, ó, que vocês estão vendo. Basicamente. Cadê? Esses soldados são bastante competentes, alertas e tudo mais. A gente tá dois dias do lado deles discutindo coisas. Né? Ah, não. Essas discussões não aconteceram, teoricamente. Ok. Ô, louco, é ação livre! Beleza, então Ember, você vai dar um charge no cara, é isso? Isso. Então, role! Eu posso usar tudo aquele negócio de jogar magia, dar um shocking grasp pra... Eu acho que não, porque é uma ação full round action. Na ação de surpresa tem uma ação só, padrão. Você pode dar charge porque é uma... É uma full round action. Charge você pode dar, por exemplo, é uma... Não posso dizer. É uma... Não, mas eu poderia, por exemplo, ter castado o spell strike antes de fazer, não? Você perderia a invisibilidade... Não, eu não perderia a invisibilidade, mas a pessoa saberia que você tava aí, provavelmente. Ela poderia estar castado, porque como eu entrego como touch... Sim. Na arma... Não, você pode fazer isso. Você pode castar e bater com charge, por exemplo. É... Então, peraí, eu posso ter castado e bater com charge? Sim, pode. Então, beleza. Deixa eu ver se eu lembro como é que funciona. Peraí, 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 peraí. Não pode não, pode não. Você tá gastando a ação. Não, você não pode. Você pode castar e esperar o próximo turno, se você quiser. Não, eu já chego e enfia no caboclo e é nóis. Deixa eu só ver que eu acho que tem algumas coisas que eu consigo fazer free. Pode agir no próximo aí, vai. Pode ir, Fai. Deixa eu. Ah, Fai. Ou, Tordek, tu faz. Vai lá, Tordek. Vamos lá. Ok, o Burrush eu tenho que fazer a sua ação ou posso fazer como parte da minha investida? Ah, o Burrush precisa ser no final da investida, basicamente. Tá, então... Vamos lá. Você corre lá embaixo. Que é a investida de dois quadrados. E o combate começa com um anão investindo contra dois guardas, que vão ser jogados pelo penhasco, porque eles, inclusive, devem estar flatfooted. Espera lá, agora deixa eu rolar o Burrush. Ah, o dano você não causa, tá? Ah, tá. Ó, 36 provavelmente. Ó, o meu CMD... Eu acho que deve estar contado esses bônus de mais quatro dali já. Talvez não, que não fala nada. Nem ideia, eu peguei o macro pronto. Beleza. Ah, tranquilo, cara. Tranquilo. Deixa eu saber qual que é pra dar Burrush no cara ali atrás. Ah, é... Dificuldade aumentada em cinco pra cada pessoa atrás dela. Daí, tipo, vamos supor, eu tô dando Burrush numa pessoa, ele consome cinco feats pra arrastar uma. Pra arrastar duas, eu consumo dez. Beleza. Cara, tranquilo. Eles estão com quinze, você rola um trinta aí, você rola por mais de quinze. Então você, tipo, consegue empurrar eles facilmente. Tchuf. 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 Eu vou botar um maio aqui pra frente, só. Dá um empurrão aí, eles vão caindo lá no chão, cara. Eles vão aaaaah, tombando, assim. Ahn... Como eu tenho uma proteção aqui, eu vou derrubar um deles só, o outro consegue segurar, mas o primeiro certamente cair lá no chão, sem muito o que fazer. Ele aaaaah! Detalhe, ele cai fora do forte. Ele cai no penhasco. Alto ou baixo, Ricardo? Eu quero alto. Posso rolar? Eu adoro rolar essas coisas. Ah, errei. Então ele não cai no penhasco, ele cai só no chão aqui. Aaaaaaaaaaaaaaah! Puf! Mas nessa queda ele tomou 16 de dano. Nove. Ele puf, ele cai assim e sente uma dor no calcanhar. Bem, Fael? Ah... Essa marcação aqui, o Peppa já usou o buraco neles? Não, eu tô marcando pra... Caso vocês não ataquem eles. Ah, tá. Se vocês atacarem eu mudo meu curso de ação. A arma do Hoggar ela é de longo alcance? Tá, eu vou me enfiar lá no meio, então você fica cutucando atrás de mim lá. Do jeito certo, vai. Ah pá! Eu vou pra lá, Caio. Beleza, dá um charge também? Não, eu consigo movimentar até aqui. Não deu pra derrubar dois? Não, vou segurando a borda. Hoggar, sua vez. É, eu não consigo atacar, mas eu paro ele. Vamos dar uma investida aqui. Vou acertar esse maluco. Beleza, você sai correndo. Com a sua arma, que eu não lembro qual que é agora. Falsharde. Falsharde e bate nele. E acerta facilmente, tô fat footage. Não tem nem pra lá. Dezenove de dano. Enfia sua espada na barriga dele, cara. Sai sangue do botelado. Eu não tenho espada, Caio. Oi? Eu não tenho espada, Caio. É uma lança. É aquela lança com uma espada na ponta, não é? Não, por isso que eu falei que é uma espada. A arma não é não. É uma arma chinesa, aparentemente. A arma do Xin Zhao. Ah, então. Beleza. Ok. Caio. Oi. É... Eu tenho como uma free action. Eu posso gastar um ponto de... Da minha espada, da... Da pull dela. E aí por um minuto ela vai me dar mais... Mais dois de dano. Pode usar. Tá. E aí eu dou aquele chargezão maroto. Safado. Caio, como acabei de lembrar que se eu colocar o buraco lá eu vou derrubar a balista ou fazer outra coisa, tá? Ainda bem que eu não deparei essa porcaria desse buraco. Dezesseis pra acertar. Mais dois do charge. Dezoito. Você acertou porque eu tô pra te proteger. E doze de dano. Você tá correndo e enfia sua rapper nele. No braço do soldado. Acho que falta o Peppa e a Ni, né? É... Eu vou esperar. Não, não, não. Acho que tem uma... É... Parece perfeito. Só pra ter certeza que o nosso preitado vai ser o melhor possível. 32. Mostra aí. Puf, puf, puf. Pera aí. Ela vai pegar no Fael também? Não. É aqui, hein. É 10 sites só. Safadeza. É a vantagem de quando você fica aqui na lateralzinha. Você sempre vai ser excluído do círculo. Em quem, Peppa? Eu não vi, eu tava dentro da tela. Aqui, ó. Todos. Beleza. Então você começa a pronunciar palavras arcanas. E eu cliquei no lugar errado. E vai mexendo as suas mãos. E joga ali na frente um monte de brilho mágico. Procure a mágica ali na frente das pessoas. Puff. Qual que é o DC? É... 22? 20... 22. Os três estão sérios. Explode! Ah, mais! 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 Sabe as pessoas invisíveis? Eles ainda não estão vendo ela. Coisa. Nina! Você vai fazer alguma coisa? É... Eu esqueci. Quem é que queria ficar grande mesmo? Logan. Deixa eu... Por favor! Quanto tempo dura? Vai ficar minutos, cara. Não é melhor você... É... Ficar depois. Senão você tem que passar pela porta aí. É, deixa eu fazer depois. Você consegue passar? Ah, mas se dura minutos eu não compensa. Por enquanto. Deixa a palota principal, ó. Tá, tá. Eu também tenho um large person, se quiser usar. Hum... E é agora? Ah, de boa, de boa. De boa. Usa ou de boa não usa? De boa não precisa. Eu fiquei na dúvida. Ok. Beleza. Você fará algo, Nina? É... Por enquanto não. Eu vou adiar. Eu vou ficar escondido. Eu morro. Beleza. Eu vou... Eu morro. Invasores! Eles estão nos atacando! Tipo, vocês surgem assim, né? Estão todos dentro dessa bolha de inexibilidade. E eles começam a sair da bolha uma a uma, sabe? Vai o anão pulando do lado, correndo e correndo as pessoas. O File vai correndo pra se posicionar ali. O Peppa surge assim no meio do nada, como gerando magias. A Ender vai sair correndo assim, e ataca as pessoas. No final o Hogarth surge e enfia a fall charge dele num cara. E nisso a invisibilidade desaparece. A Nina, que não fez nada, também perde. Pera aí. Pera aí. Eu perdi a invisibilidade porque ele se apostou de mim? Não, quando ele ataca, acaba também. Mas de qualquer forma, você teria que estar dentro da bolha pra continuar invisível. Sim, sim. Mas quando ele ataca, acaba. Mas quando ele ataca, acaba, basicamente também. Ah, maldito. Eu não sabia. E cara... Parado. E o soldado... Eu tô escolhendo até usar o Ivoai nele agora. Ah, tem... Sempre tem no grupo o perdido, tá ligado? Tá lá olhando pro nada, com aquele olhar perdido. É a Nina. O olhar perdido é o Ivoai em você agora. Vai tomar menos dois no ataque aí pra ficar esperto. E os soldados gritam. Invasores! Invasores! Começa o rolo da iniciativa. Eu grito pra eles. Não tem não, é mentira! A gente é parceiro. Queria ver se eles estavam espertos. Aí tem um cara lá no log de fora do portão que caiu, né? Tá... Caiu assim, por muito pouco ele não rola no abismo. E ai meu Deus do céu! Eu tô vivo! Uh... Qual é esse 24, hein? Tem, vai ser o primeiro, Edward. Vamo lá, é... Presente... Presentinho pro Hoga. Caiu, eu dou trip no cara aqui do lado. Noooos... Você já tem aquele negócio que quando você dá trip, o cara... Pera aqui, por algum motivo eu roulei a iniciativa. É... Deixa eu ajustar aqui de volta. 27. Pronto. É... Offense. Nossa, ficou... Ficou diferente. Pera. Eu... Eu não perdi. Eu gostei ainda do meu valor de iniciativa. Seis. Bom. Estrategista, né? Espera os outros. Aí todo mundo apanha, aí você cura depois. É, então. Ó, trip nesse aqui. Nossa senhora. Cara, ele... Ele tá cego e o File pega a rapper dele e bate na perna do cara assim... Por trás assim do joelho, ele já dobra e já tomba no chão. Ele gera um ataque de oportunidade meu e do Hogan. Uh... Rafa bosta. Legal. Quando ele cai, cara, o File faz de um jeito que ele baixa na pessoa e a pessoa meio que abre a guarda completamente, sabe? Aaaaah! Puff! Ataca de oportunidade de você... Rafa bosta. Ah, eu acho que... Beleza. Ah, não errou não. Ele tá no chão. Cara, eu estou... E ele tá flat-footed, né? Eu estou... Eu estou flat-footed, cego e no chão. Parece justo. Aliás, eu não tô no chão ainda, eu acho. Ok, de qualquer forma. Que é quando você cai, né? Quando você terminou de cair. Mas eu tomei o dano ainda, então flat-footed. Fael... Já atacou também, né? Eu taquei. Deu... Isso aí de dano. Cara, então... O Fael bate no joelho e o cara começa a cair. O Fael levanta a espada e já enfia nas costas dele. Enquanto o Hogan enfia... A Falsharde no peito dele. Aaaaah! Cara, ele já... Ele chega no chão inconsciente, já. E eu... Segundo ataque, eu viro no... No outro cara que tá aqui na minha frente. Outro trip. Ele estaria assustado, mas ele está cego. Então ele não conseguiu nada. O que aconteceu até agora? Gritos e sangue exporrendo. Esse trip tem menos cinco aí, tá? Ah, não foi suficiente. Que é o segundo ataque. Certeza, força. E aí... Ele vai tomar um ataque do ataque de oportunidade de novo. Dá um crítico, vai. Ah, ainda não. Deixa pro boss. Tem menos cinco nesse ataque, mas... De qualquer forma. Não tem o porto do Hogan, né? Tá muito longe. Tá longe. Se eu estivesse grande, olha lá. E cara, e você já baixa na perna desse momento... Quando você combate, você já enfia a espada no peito dele. Ele já cai no chão. Muito chocado. Tor deck, sua vez. Ah, ele dá aquele passinho do rush. Dá aquele toquinho assim pro... Ah, você não caiu agora. Você cai. Vaza. 25, né? Mas... Oh, garoto abaixo. Letalho que eu rolo uns 25 tirando 4 no dado. Então, né? É, porque eu mais de 30 de trip. É tudo talento isso aí, Rafael? O que? Tem mais 30 de trip. Ah, talento é uma boa parte. Tem item, tem o ataque normal que já tá nos mais 20 tanto. Nossa senhora. Na verdade tem ataque pra caramba. E ataca com destreza, né? Essa é... Swashbuckler é a classe mais... Desbalanceada desse joguinho. Rolou alto abaixo, Ricardo. Rolou alto abaixo, Ricardo. Eu quero alto de novo. Corre, Ricardo. Você tá com azar. Você não tá jogando ninguém no penhasco. Você joga o... Quer dizer... Eu tô bonzinho. Rolou 25, né? 26. Ah tá, 26. Você consegue jogar ele no penhasco. PAAA! Joga ele pra frente, cara. AAAAAA! Ele vai reto assim. AAAAAA! Sabe? E ele cai no penhasco. E aí você morreu. Não vai nem rolar nada. Ele caiu lá embaixo. Tipo, tomou uns 18 de dano. Eu vou rolar só por... Não cago de consciência. Eu fico imaginando quem tá do... Embaixo olhando. Tipo, de repente do lado saem pessoas voando. Caiu um. De repente outro. Dois. AAAAAA! E ele tá caindo no penhasco. AAAAAA! Socorro! E... Suicídio coletivo. Tem hora. Você tem aquela massa... Vermelha... Com um pouco de metal que sobrou na armadura dele. Aquela pintura... Aquela pintura... Abstrata. Você não sabe o que que é. Mas tá ali, tá ligado? E um loot que não vai ser recuperado tão facilmente. Tchau, viu? Tchau, gente. Oh, girls. Suavei isso. Ah, vou dar um passinho de ajuste aqui, né? Rapaz, aqui é de alta. Daqui acerta suave, né? Certo. Ou... Fall Shard. Aqui eu posso dar os dois ataques, né? Pode. Pode de ajuste, pode. Do... O que é o reino? Nossa senhora! É, doeu. Falou, parceiro! Caído, cego, flatfooted. Cara, aí você trespassa ele com a Fall Shard. E morto. Atravessa ele com a sua Fall Shard. Não explora nada dele. Ops. Opsie daisy. Eu quero ver se outro cara cego e tentar correr é correr pro abismo. Esse outro cara acertou ele com 13, né? Ahn... Já falo pra você. Se acertou ou não. Ó... Mas eu garanto. Devido a altura eu acho que ele ainda tá caindo. Não, o outro eu não alcançaria, Kai. Ah, não alcança? Ah, beleza, beleza. Teria sido tudo no primeiro. Ah, então você bate ele uma vez e ele morre e bate ele de novo apenas pro esporte. Não tem nada pra fazer. Eu vou falar só porque eu posso. Soldado 1. Qual que é o soldado 1? Não sei. Ele tá lá embaixo. Ele já caiu. Ele tá lá embaixo com essa viva ainda. Ele grita tipo... Invasores! Invasores! No alto da torre! No alto da torre! Ele pega, cara, uma... Uma seta que ele tem, né? Um bolt que ele tem vermelho. Coloca na besta e atira pra cima. Cara, quando ele atira, faz um barulho incidente. O Ford interouviu. É uma screaming bolt. Uma bolt que faz muito barulho. Quando virar o turno, vai entrar mais pessoas na iniciativa. Se sobrar gente, iniciativa. Em vez do 6... Já foi pra casa do Beleleu. Morreu. Duas encarnação. Eu vou dar dois ataques. Como é que faz pra... Pro macro ficar bonitinho? Depois alguém que manja faz isso pra mim. Eu não manjo, não. Então, ó. Primeiro ataque. 24 com 14 de dano. Acertou. Segundo ataque, você reduz 5 disso daí. 15 com 10 de dano. Como eu não agi ainda, eu tô fatificado ainda. Você acertou. Tá. Quanto foi dano? 10? Parece que você não matou. Muita pessoa mudada, né? Não, foi 14 no primeiro e 10 no segundo. Tô com 2 de vida. Ah, não. Pera aí. Aguenta aí. Joga uma magia nesse cara. E aí eu faço isso com aquele orb mágico lá, saca? É... Ácido. Que é magia de nível 0. Sei, sei. Como é que chama mesmo? É... Ácido Splash. Ácido Splash. Aí eu vou tirar um de dano. Você causaria um ataque por nada, mas eu não tô... Não agi ainda, então é de boa. Pode bater. Não tô mencionando ainda. Ok. Barra R1D3. É nos dois ataques que funciona isso, Caio? Eu não... Não, isso é uma vez por turno. Uma vez por turno. Beleza. Mas ele não foi. Aí eu esqueci de dar o espaço. Três de dano. Cara, então você... Tipo, uma... Uma mão, você tá controlando um hacker, batendo no cara. Pá, pá, pá. Com outra mão, você vai mexendo a mão assim no ar, pronunciando palavras arcanas. Você fala palavras arcanas aqui? Você não tem palavras arcanas aqui? Ina, fala palavras arcanas. Não, eu não coloquei. Eu vou colocar o pé pra palavras arcanas. Vaz de homem. Você não acha que eu vaz de homem? É assim que tem que ficar pra ficar mais intimidadora, assim. Pá, pá. E quando eu termino, você gospe ácido nele. Ele cai no chão, assim, sabe? Todo derretendo o rosto dele. Não, eu não cuspo ácido, não. Eu ponho ácido na minha mão e agarro o pescoço dele, assim, ó. Derreto a carótida dele, aí ele morre. Eu não morreu. Ele tá consciente. Ele tá quase lá. Beleza. Soldado 4. Morreu. Peppa. Hum... Essa porta aqui tá aberta. Tem um buraco na porta. Na frente da porta. A galera já vai entrando e caindo, assim, ó. É o que eu queria fazer. Mas eu tenho... Eu não sei se vão chegar zerinhos por aqui, não sei o que vai acontecer. Então, mas tem ó, tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Eu não tô vendo essas portas. Eu tô, tem uma coisa aqui, ó. Mais pra cá. Aqui acho que o Peppa deve tá sem visão. Uhum. Tem outra aqui. Tem essa que você tá aí, eu não sei como é que é a do lado do Eluard ali. Tem uma aqui também. Tá. Eu consigo abrir essa porta ou ela tá trancada? Ela tá... Ela tá fech... Você força ela... Parece que ela tá trancada por dentro. Ela não tem nenhum cadeado aí, sabe? Ela deve ter alguma... Cravinha que fecha ela por dentro, sabe? Ô Peppa, ao invés de você ver as portas, toma controle das balistas aqui, sei lá. Hum... O mago? É. Eu não sei se eu vou sair. Da Charming Pearson. Pera. Se fosse a Dora, a Dora já tava nas balistas faz tempo. Uhum. Tava acertando crítico com a balista. É. Né? A Dora não olha mais na minha cara. Não tem nenhuma janela aqui, eu imagino, né? Não tem janela nenhuma, tem ceteiras. Acho que nessa parte não tem nenhuma, eu falo a verdade. Tá, então eu fico aqui. Eu vou sair da frente da porta. Beleza. Soldado 5 tá vivo ainda, meu filho? Meu filho, 5 tá. 5 tá vivo. É. Acho que eu vou arrebentar uma bacia. Porém, cego. Cara, eles precisam de 3 pessoas pra operar a balista de maneira eficiente. Uma pessoa demoraria 3 turnos pra conseguir operar a balista. Então, tudo que ele faz é tentar atacar, tipo, mais ou menos ele tá vindo a situação. Pode ser que ele ataque errado, pode ser que tá aqui você, Lorde. Alto ou baixo? Esse ataque quadrado certo, parece que o alto ou baixo do teu cego, né? Alto. E 2. Beleza. Ele atacou o carro errado. Ele atacou as quadrado aqui. Aláááááááá僕かá uma alabarda! 了吧 soubis bientz, pasóah, thfola... Beleza, o 2 tá vivo? Não. Ele é o único vivo Esse é o que caiu lá no abismo, né? É. E 3, é o que tá aqui, que a armadura acabou de matar com ácido. Nina, sua vez. Seus amigos foram bastante deficientes, aparentemente. Foi um massacre. Coitados dos bichinhos. Cura, cura, cura. Cura? Vai que dá mais XP se matar de novo. É, fica invisível e cura inimigo, a gente descobre agora com os problemas anterior. Aquele coitado ali da cega, né? Sim, sim. Eu dou o mau olhado dele. Eu sinto muito, mas eu acho que o seu destino não vai ser promissor. Ele tá cego com o mau olhado, ótimo. Menos quatro aí das coisas. Caralho, que dó, velho. Vocês não tem dó, não? Aí você olha feio pra eles... Menos quatro no CA. Ele se sente observado, sabe? Coitado. O que tá acontecendo? Bem, rola o turno. Pessoal do chat, rola um D4 pra mim. É só que eu vou dar um barra exclamação D4, por favor. Enquanto isso, as pessoas nas torres percebem que alguma coisa ruim está acontecendo. Não, não. Preparam-se pra você encaminhar até o combate. Esse pop aqui rola três ali. Três, beleza. Beleza, beleza, beleza. Acho que é isso. Parece que a galera vai avançar. Vou mandar organizar aqui o turno. O primeiro a agir é o Aluard. Vamos lá, passe de ajuste e o ataque. Primeiro ataque é um trip. Acerta, eu tô cego com o mau olhado. É. Ataque de oportunidade. Não confirmou. Aí tem o segundo ataque. Que é a menos cinco. Beleza. Ele tá no chão pro segundo ataque ou é só no turno inteiro? Agora ele tá no chão. Tá. É que o ataque de oportunidade é quando ele tá caindo. Então não conta o... Ele não caiu ainda, basicamente. Então ele tem menos quatro no SEA no segundo ataque também. Esse tem menos cinco no total, na verdade. Mas isso é ok. Cara, aí... Tipo, você chega aí. Já bate com a sua rapper na perna dele. Ele já tomou pra frente. E você já... Enfia a rapper. Mais ou menos na altura do perro dele. E com a outra... Você já bate na cabeça dele e ele desvaia. Só o Gapelão Letal, né? Você tipo, sabe? Uhum. Tour Deck. Tipo... Não tem nenhum inimigo aí. Mas você vê agitação nas torres. Você ouve barulho. De passo, sabe? Na parte de baixo. O cara gritando, atirando setas. Provavelmente surgiram bichos de outros caminhos. Não, ah... Aqui tem uma janela. Não sei se vale a pena eu dar uma olhadinha. Ah, eu vou vir aqui nessa porta. Ela tá trancada? Ela está trancada por dentro. Tá. Vou usar mais outra parte de movimento. Vou dar uma olhadinha aqui na janela. Aqui. Olha. Alguém. Você vê, cara. Tipo... Essa sala aí. Você consegue olhar por aí. É uma sedeira. Não exatamente uma janela. É uma sedeirazinha. Você consegue ver aí, basicamente, vários... Sabe... Aqueles bagulhos de... Curte poro. Que é basicamente um frame de madeira com alguns arames. Que você estica peles. Ah, sei, sei, sei. Porque eles estão forrando a sala inteira, sabe? E tem vários desenhos, várias marcas, que parecem tatuagens. Então, aparentemente, alguém conhece uma tatuagem de pessoas aí. Escapela a pessoa, tipo, tatuagem e coloca nesses frames. Tá. E a parte mais importante é a Irines ali. E no meio, você vê... Uma mulher extremamente bela com asas angelicais. E ela olha pra você. Eu dou aquele tchauzinho. Pera, deixa eu ver quanto movimento meu foi aqui. Tava... Tá certo. Ah... Ok. Tá, eu consigo voltar um pouquinho. Pronto. Eu voei ali, dei um tchauzinho e tô esperando na porta. Quase na porta. Cabeza. Roger, sua vez. Eu vou... Vim aqui... E meter o pé na porta. É força, né? Se eu tentar quebrar com força, pode rolar. Pode rolar. Eu tenho algum lugar notado quando fica dessa porta. Se eu chover aqui. Ah, a gente ainda tá sobre aquele efeito mental de conversa? Sim. Efeito mental de conversa. É, Ced? Aham. Olha, tem um anjo aqui dentro, gente. Um anjo? Ah, tem asa? Eu não sei se eu reconheço, tem que rolar o quê? A gente já viu isso antes, Ricardo. Ah, então beleza. Ah, então eu falo... Você conhece. Cara, você tá acostumado a quebrar portas quando você... Sem querer, às vezes, lá em Quintaga, sabe? Ah, deixa eu abrir a porta aqui no bloco um pouco mais de força do que o normal, ou um pouquinho quebra a porta facilmente. Mas essa porta, cara, é feita de pedra, sabe? Não é uma porta de madeira. É uma porta de pedra. E o encaixe dela na parede é perfeito. Uma geometria assim que você nunca viu nada parecido. Ah, não. Fazer coisa. Uma dúvida. A porta tá fechada por dentro? Sim, a porta tem sabe aqueles trincos de segurança que você fecha por dentro? Assim, sabe? Uai, e os pessoal, se daqui quisessem sair, eles não conseguiriam? Teria que pedir pra alguém de dentro abrir. C***. É. Não é uma porta de castelo que tem as duas barras e a madeira grande no meio. Aham. É tipo isso. Só que menor. Não é exatamente desse inicio, mas é por aí. Sim. É possível quebrar a porta sim. Só que, tipo, é anão, cara. Quebrar a porta de anão não é tão fácil. Eu sou o Stony Lord. É. Bom. Sei lá, eu vi uma porta e quis meter o pé. É o normal, mas... Ah, não, sabe fazer coisas. Soldado 7 já foi? Soldado 1? Ah, não. Ele grita, abram essa porta para poder entrar de novo! Soldado 6, vem até aqui, e puxa a manivela. Vocês não estão vendo, mas começam a ouvir... É um barulho estranho aí, gente. É, esse barulho eu fiquei com medo agora. Vocês começam a ouvir um barulho e começam a ouvir o portão abrir. Isso, o soldado anda até aqui. Soldado 4, esse aqui. Deixa eu diminuir um zoom. Esses soldados estão aparecendo em algum local? Não, eu estou só interagindo com eles, vocês não estão vendo. Beleza, estão. O soldado 1 você viu, né? O soldado 1 estava lá na... Eu fui derrubado. Foi jogado, esse você viu. Qual que é o 5? O 5 é... O 5 vai até aqui e abre essa porta. Então todas as portas estão abertas. Soldado 8. Qual que é o 8? Esse aqui. O 8 ele anda até aqui. Ele anda até aqui. Tudo que ele pode. Soldado 3, é esse cara aqui. Ele anda até aqui. Beleza. Oh, beleza. Tordec. A porta da sua frente se abre. Você vê um soldado saindo ali de dentro. Amber, sua vez. Deixa eu ver aqui só para dar uma olhadinha. Ah tá, beleza. E vocês vêm essa porta abrir aqui, sabe? A porta é muito suave, cara. É uma pedra de pedra se deslocamovendo. Assim, deslocando. Mas, cara. É perfeito, cara. Tem muita graxa nessa pedra. Muito óleo de molheiro. Mas eu imagino que o trinco dá para ouvir, né? Sim. Se dá para ouvir. Mas ela é bem silenciosa. Gnomo? Ah, caralho. Eu não vi que eu estava mutado. Eu estava falando aqui. É... Dá para eu tomar controle dessa balista e atirar em alguém lá embaixo? Então, você precisa de três turnos para conseguir operar a balista sozinho. Tá, tá bom. E... Você tem menos quatro para atirar com ela. Porque você não tem proficiência, acho eu. Eu vou lá... O Torda que falou que tem um anjo. Eu vou lá perto dele. Qual é o meu anjo? Ah, tem um cara aqui na porta que acabou de abrir. Ah é? Vou bater nele. É aquela coisa, abrir a porta e tomei uma pancada. Tipo, por que eu fiz isso? Tem um cara com uma... Aliás, quando você passou por aqui, Ember... Ah é? Você vai tomar até a oportunidade, tá? Não, mas calma. Eu estava aqui. Um, dois, três, quatro. É que ele tem lance. Eu acho. Ele tem uma alabarda. Não, ele está com um arco na mão lá do tubelo. Não, assim, ele tem uma alabarda também. Mas tem uma parede ali que está. É verdade, está com cover. Tem razão, tem razão. Aí, ó. Mas eu quase sei lá ainda. Bate, filho da puta. Não, não posso porque eu tenho cover. Não posso bater quando eu tenho cover. Ah, eu achei que podia. Mesmo esquema, uma porrada com ácido. Beleza, eles têm menos dois nos ataques, tá? Você precisa lembrar quando você faz isso. Vinte e um. Vinte e um. Vinte e um pega. Deu toque a mesma coisa? Foi. Aliás, isso vai gerar uma tech oportunidade, viu? Especificamente. Eu conjuro na defensiva. É. Beleza, então pode conjurar. É concentration check, né? Isso. Uhum. Foi. É. Nem lembro se eu acho que foi. Beleza. Ó, você tem menos dois nos seus ataques. Porque você está usando as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tá. Então, você basicamente foi dezenove. Mas é touch, né? Então você acertou. Não, pera, pera, pera aí. É touch. No primeiro ataque, eu vou rápido. Você andou e atacou. Você andou e atacou. Isso. Então você não pode fazer isso. Isso é um off-round hack. Vamos usar mais de atacar. Ah, então tá bom. Então só foi vinte e três e treze de dano. Beleza. O dano eu tomei. Você chega no cara e enfia a espada nele. Peppa, sua vez. Eu e a minha espada estamos cantando essa música de sangue. E destruição. Eu vou vir até aqui. E ter a péssima descoberta que isso daqui é uma escada. Então, com o meu standard de action, eu vou fazer uma movie action e vou vir até aqui. Você vai e olha. Olha, é uma escada. Que inimigo. Que dó. Eu tava esperando que isso daqui fosse uma sala gigantesca pra usar Staking Cloud e ferrar todo mundo lá dentro. Soldado cinco. Aqui é o cinco. Cinco é um... Gente, aqui é o cinco. Ah, o roof cinco. Achei que morreu já, né? É, morreu. Com certeza. Tava ali em cima. Beleza. Vocês veem essa moça formosa aqui do lado de vocês? Ela dá um passo pra cá. Ah, não faz isso não. Ela fecha os olhos e ela começa a emitir fumaça vermelha de dentro dela, sabe? Ela tá fazendo um... Vocês não tão vendo nada. Não sei se não tá acontecendo. Basicamente. Soldier one. Soldier one. Tá onde? Tá aqui. Ah, esse aqui é um. Ah, é que tem um roof? Tá, tudo bem. Ele vem até aqui e abre essa porta. Soldier two. Que é esse cara aqui. Soldier two. Ele anda até aqui. E anda até aqui. Pera, ele entrou de onde? Não, não. Calma. Ele entra aqui atrás. Basicamente. Ele vem até aqui. Ele vê que tem a Ember ali na frente. E ele atira a cabeça da Ember. Tem cover por causa do colega dele. Muito cover, na verdade. Mas quem sabe eu tiro um loot. E quem sabe você tira um e atira do seu colega? É... 17. Caiu, pega a cartinha. Ah, no pé. Pega, né? Cara, tem muito cover. Tá difícil de acertar. Muito difícil. Mas ele atira. Vai que, né? Tá um tiro de destra. Nina, sua vez. Ah, é... Pera aí. Eu tô meio perdido. Ah, meu Deus. Eu vou falar pra ela. Não adianta ir pra lá, não. Só tem uma escada e dois soldados. É, bem. Nesse caso, eu... É... Só fica de olho na Ember aí. Porque talvez eu precise de ajuda ali por isso. Eu sei que meu pai me chamou. Aqui. Aqui tem uma paredinha, né? Aham. Uhum. Eu vou pegar uma varinha de cura. E eu fico aqui. Aham. Aham. Na dúvida. Na dúvida. Na dúvida, você vai curar, pessoal. Qualquer coisa você grita. Ok. E Lord, sua vez. O que está acontecendo por aí? All clear. Dois. O quê? All clear. All clear. Então, vamos voltar. Bom trabalho, pessoal. E Dodon, vamos pra lá. Pra onde parece que tem um grupo de pessoas amontamado. E é o que eu tenho que fazer. Beleza. Tor, deck. Sua vez. Ricardo vai ver o que o pai dele quer. Ah. Então, pode rolar. Pode rolar. Gente, você que tinha feito isso. Confundi não. Aham. Eu vim até aqui. Daqui eu acerto aquele cara, né? Você tem que cover da Ember, mas acerto. Ok. Então. Aham. Ok. Ok. Aham. 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 Falou. Rapaz Espera não tem mais cara. Porra. Você joga um bom dia pra jogar RPG. Cara, você espera a Ember... A Ember tá tocando no cara, né? A Ember se aba... Você enfia a sua espada entre as pernas da Ember, cara. Puaaaah! Empalo, cara. Puaaaaaaah. Aí começa a sangrar assim. Gritar de dor. E ficar inconsciente. O cara ali atrás engolinho seco. Hum! Muito bom, Ember. Você distraiu ele. Enquanto o Torda aqui não vem, eu vou passando... Eu tô aqui. Beleza, pode ir. Liberou um espaço aqui na frente, né? Liberou. Olá! Beleza, só pra deixar mais fácil a sua vida, Torda aqui, vou te clonar, tá, e você vai estar simultaneamente em dois andares. Ah, tá. Então... Você está aqui, o cara tá na sua frente também. Talvez você esteja vendo mais coisas, não sei. Outras pessoas vindo... É, tem bastante gente aqui embaixo. Vamos lá. Beleza. Meu amigo de arco. E você bate nele com a sua arma, 23 de dano, com o seu Urgoshi. Pua! Incente. É bom que sinta. Você vai se arrepender. Soldado 7. Quem que é o 7? É o que ficou lá atrás dele no portal. É o cara que se fodeu. No portal. Ele vem até aqui no turno dele. Soldado Ruffium, acho que já morreu. Não, o Ruffium tá aqui. Ah cara, o Ruffium tá de boa. Cara, o Ruffium vai até aqui. Conforme ele vai andando, ele troca a arma dele por uma... Por uma... Besta. E ele atinge em você. Tem cover do colega dele, tá? Conta de título. Negócio aí. Ah, peraí. Eu acho que eu tenho que precisar de shot. Não era tanta penalidade. Bem, agora já foi. A penalidade era menor lá. Eu tenho o bagulho pra guionar e ela tem que fazer shot. Mas cara, 14 contra o Torda que não pega. Ele tira uma flecha e vai pra uma parede. Tem um bolt que pôs na parede. Soldado 6. Esse cara aqui. Ele só segue o caminho dele e é o que ele pode. Soldado 4. E é esse cara que tá aqui. Ele vem até aqui, ó. Ele tá do lado do cara que tá na sua frente aí, Torda, basicamente. Uhum. Uhum. E ele presta ajuda. Ele vem aqui, ele pega uma outra arma. Ele pega uma... Uma espada. E ele ataca pra prestar ajuda pro colega dele. Aaaaah! Mental. E ele consegue te ajudar. Ele te dá uma atrapalhada. Você bate em você aí e tira um pouco você do seu eixo de equilíbrio. Soldado 5. Eu acho que tá aí em cima. Tá certo? Não, é o 2 aí. Soldado 5. Qual que é? Ele tá lá atrás. Ele só vai andando com tudo que ele pode. Chega até aqui. Soldado 8. Esse cara aqui. Ele anda até aqui. Vai em você e atira com a vista. 18. Não te pega. Soldado 3. Qual que é o 3? Acho que o 3 morreu. O 3 tá morto lá em cima. Eu vou na porta. Ele tá lá na porta. Ember, sua vez. Bom. Não anda. Não anda. Não, se quiser eu forço a entrada aqui. Não, é porque esse é o outro lado pra você então. É porque se eu ficar atrás de você eu consigo atacar, trem. Hum. É. Que bom. O alcança é 2. Então... Eu boto meu... Tiro meu cajado. Entro em posição defensiva. Eu falo. Bato ele no chão. Faz uma bolha assim em volta de mim. Eu falo. E show not pass. Tá isso. Peppa. Um só. Aliás. 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 E só. Beleza. Pessoal do chat. Alto ou baixo. Um rolo importante. Iiii. Cai. Não. Não é isso. É um rolo importante. Pessoal do chat. Ahn. Espopou que pediu alto. Esrolou 71. Hum. Perfeito. Hahaha. Dammit. Esses cara que não ajuda a gente. Beleza. Peppa. Cara. Você sente um cheiro muito forte de enxofre. MUITO forte. E se materializa do seu lado. Duas criaturas. Rapaz. Que bosta. Tipo. Elas são. Parecem com isso aqui. Basicamente. Se eu achar. Tá difícil. É isso aqui. São basicamente. Duas criaturas. Estrutanares. Você precisa enfrentar alguma delas. Talvez. Tipo. Segurando uma. Uma arma estranha. Sabe. Bizarra. E tem uma barba. Cheia de farcas. Doe. Doe. E cara. Ele chega ai. E te ataca. Com. A glaive dele. Porque eu não to vendo a glaive aqui. Ela não está ali. Tem que abrir a ficha dele. Pera ai. Isso que da. Conjura a criatura em cima da hora. Tem que abrir a ficha dele. A ficha dele. E a ficha dele. Você já enfrentou essa criatura? Se eu não me engano. Tá? E eu vou terminar rolando testes só porque eu to com dúvida sobre resistência e imunidade dele. Corta sua CA, Peppa. Dá pra rolar o knowledge aí. Peraí. Quanto foi, Peppa? Eu não ouvi. Baixa. Muito baixa. Tipo, 16. Não, 18. Uau, 18. Ó, é alto percentilismo. Ó, foi muito bom. Foi tão bom que o primeiro bicho ia seguir no meu completamente. Ele bate em você com as armas dele. Cara, no primeiro golpe, você percebe que ele dá um tropeço e ele quase enfia e lança nele mesmo. Então ele volta pra trás e se estabelece. É, rolou um crítico negativo, mas eu não confirmei. Segundo ataque, ele bate em você, mas a sua aura mágica te protege e barra o golpe dele. O segundo, por outro lado, viu que o primeiro falhou vergonhosamente e aproveitou as aberturas que ele fez pra enfiar no seu peito duas vezes. E uma delas, cara, chega perigosamente perto do seu pescoço. Ai. Rapaz. Peppa, não borra, Peppa. Deixa de coisa feia. Você tomou esse dano aqui, cara. E as feridas que ele abriu em você... E eu derrubei minha câmera. Possa. Calma, cara. E as feridas que ele abriu em você abriram chagas em você. Você está sangrando. Eu preciso de cura. Eu estou aqui. Eu estou aqui. todo mundo em vão. Aaaaah. Ele fala, bosta. Esse dano é muito resistente. Peraí que acho que é verde o soldado. Não. Pegou sim, Kai. Pegou. 9 de dano. Tá. Menos 4 que eu tenho. Rd. Peraí. Esse outro cara chega em você aqui do lado. Ele saca também uma espada. E ele também está ajudando a bater. Ele não está batendo de frente, mas ele está ajudando a bater, sabe? Ele está atacando para te atrapalhar apenas. Mas não para a capa dela. E ele consegue. Está com qualidade do próximo roll. Nina, sua vez. Ok, né, Peppa. Eu vou andar para cá. E eu vou curar Peppa com a varinha. É uma varinha de cura moderada. Uh, valeu. Vamos lá, vamos lá. Dois, três, oito. Mais três, né? Pronto. Beleza. Faz um cast level. Você não peppa isso, né? Faz um cast level check, por favor. Eita, nossa. Ok, ó. É a varinha. Fica com a varinha. Tem cast level 1, né? Não, tem três. Tem cast level 3. Quanto foi? Onze. Cara, você joga, você usa a varinha, toca nele, mas, tipo, cara, aparentemente aquela filha dele é tão resistente, aquela filha que ele fez com a glaive, que você não consegue curar. Ah, a varinha é totalmente ineficiente, né? Mas a gente se desfaz. Eita. Peppa, me perdoa. Tem que trocar as filhas da varinha aí. Pegando um tapinha nela assim, ó. Sua vez. Ah, outra coisa aconteceu. Eu esqueci, peraí. Estou feliz aqui no Peppa porque eu esqueci de fazer o que eu ia fazer. Esses bichos aparecem, atacam o Peppa e a Erine. Tchuuu, teleporta aqui pra cima. Ela tá voando lá em cima, bem alto, sabe? Com um arco na mão. Ô, bicho, filho da puta. Esqueci de tudo. É... Caio, eu quero jogar conhecimento sobre as imunidades desses dois bichos que estão aí e dessa mulher que voa. Beleza, pode rolar no Ange Plains. Isso é para qual dos dois? Dos bichinhos? Ó, vocês sabem que esses caras são basicamente barba azul. Ou os beard devils, não. Os demônios barbados. Eles têm basicamente as imunidades básicas de diabos, né? Imunidade a fogo, imunidade a poison. Existe ácido, cold, etc. Tem extra resistance. E eles têm redução de dano com redução de dano. Basicamente. E eles não são imune a sono, por exemplo? Sono mágico? Não, não são. Pronto. E eu, contra a doidinha, vou jogar de novo. 28. Tá bem. Tá bem. Enquanto para ela, você sabe mais coisas. Bem, ela também tem todas as coisas normais de demônio, né? De um diabo. Mas ela tem uma coisa a mais. Ela consegue ver no invisível, coisa que os barbaros azul não conseguem fazer. Ok. Deixa eu ver se elas tem mais alguma coisa de Minas de Nóteras aí, não se rolou bem lá contra elas. E elas tem uma habilidade de conjurar Birdly Devils. Então você acha que esses carinhas aí, talvez, pela maneira que eles surgiram, sabe, eles surgiram e atacaram no mesmo turno, isso não é uma gita de transporte. O que elas vão contra o transporte, elas surgiram contra o transporte. Eles foram conjurados aí. Então ela conjurou esses dois. Pode funcionar pra quebrar. Pode. Aí eu aviso logo, Peppa, eles são monstros conjurados, se você pode dissipar a magia. Posso, mas tô perigando aqui. Não, assim, assim, eu só tô tentando ajudar. Você pode, mas você vai conseguir. Beleza, Eluard. Tá, Caio. As armas do Birdly Devils, elas parecem que têm Reach? Ahn... Já te falo, eu acho que elas têm sim, viu? Então eles estão um pouquinho mais longe. Vamos por aqui. Tá. Elas têm Reach, sim. Então nesse caso, como Swift Action, eu seguro o meu Blue Scarf e aumento o Reach dos meus ataques de melee em 5 feats. E eu vou pra frente bater. Então ele segura o Push Call dele e por isso parece que o braço dele se estica bem mais do que o normal. Ele vai pra minha mão livre esquerda e eu venho pra cá e ataco. Esse mid dead level aqui. Beleza, pode atacar. Trip. Beleza, pode tripar. Ui. Oga, aproveito. Pode deixar. Ataco de oportunidade. Não vou perder essa oportunidade. Caralho. Eita, que dó. Caralho. A sua arma é good ou... Stella? Não, né? Normal. A minha aqui é Holly. Entre essas coisinhas. Ah, você deu uma oportunidade, abriu aquela brecha, sabe como que é, né? Cara, eu tenho exatamente 57 pontos de vida. Vocês ficam usando exatamente pra mim se desaparecer. O Eluard vem pra cá, ele pega a rapper dele, a mão dele se estica de uma maneira muito bizarra. Parece que ela não faz sentido na mente de vocês, parece que ela tá cortando o espaço, sabe? E tipo, pá, acertando o pé dele. E isso ele, ah, tomba. E nisso o Hogar e o Eluard batem ele com tudo. E ao fazer isso ele desaparece, sabe? Como se ele não tivesse estado aqui. Esse é um outro jeito de você arrancar o Summon da pessoa. Eu não sabia que suas armas tinham poder de dissipar magia. É bem parecido. Eu acho que fiz besteira, agora já foi. Hogar, sua vez. Ah, dois ataques nesse bicho, só sobrou ele, né? Tem uma mulher voando ali também. É que eu acho que eu não alcanço. Beleza, eu acho que esse cara esquivou se for só isso, não terei um outro bônus. É, só isso. Nossa, tirei 3 e 2. Tirei 3 e 7, na verdade. Você pega a sua Fall Shard e ataca ele, mas ele tem malabar e ele vai bloqueando o golpe de nós. Beleza. Tor deck, sua vez. Estamos usando de ajuda aí fora? Não! Segura eles aí dentro! Ok, vamos começar a distribuir ataque. Desse primeiro aqui, que o primeiro recebeu ajuda de todo mundo, seria uma pena se ele morresse. Né? Ah, mas rodado baixo ainda não... Ainda não dá, né? Beleza, mas você acertou, primeiro ataque nele, você matou. A gente pode derrubar ele. Claro que... Só pra saber, o Holly tá trigando ou não? Provavelmente tá. Essa galera acho que é evil. Não tenho certeza agora, eu já te confirmo. Ó, se a galera for evil eu só tenho uma coisa a dizer. Eu acho justo eu ter derrubado os cara, eu tô sem remorso. Cara, é que você é um padrinho de Thorag, cara. Você não tem remorso muito não. Não, né? Se eu fosse algum outro deus, eu até pensaria, mas... Serenai da vida, né? Thorag é meu inimigo? Beleza. É meu inimigo. Foda-se. Eles são evil. Ok. Aí eu poderia talvez ter um restinho de remorso agora que são evil, foda-se. É exato. Morre, filha da puta. Não. Olá, meus amigos. É eu. Não. Não sei se o turno não tem ideia de iniciativa. Não. Porra, o cara me derretou mesmo. Qual que era a iniciativa, Thorag? Era 25, eu tinha arrancado 20 mudado. É, ele também entrou e o Hogan. Vou deixar 25 aqui. Beleza. Soldier 7. Cara, agora você tá cercado por inimigos. Pode vir. E o 7 atira em você com a heavy crossbow dele. Saudades, Ezequiel. Saudades, Ezequiel. A gente pega. Entendeu? O primeiro. Troca a arma pra uma lança. Anda até aqui. E ajuda a atacar você no próximo turno. Tipo, ele basicamente ataca pra ajudar o ataque, sabe? Ele não exatamente bate em você. O 6. Que é esse cara aqui. Ele anda até aqui e atinge você com a besta. 14. Não pega. O 4, que tá aqui do lado. Deixa eu dar uma olhada o que é esse aqui. Esse aqui é o 1. 1. Não vou atacar por último. Ele ajuda também no atacar. Então, o próximo cara que atacar você vai estar com mais 4. Basicamente no ataque. Ataca em melee, né? Ataca de range não faz diferença. Esse cara vem até aqui, sobe na mesa e atira em você com a crossbow dele. 17. Pega. Soldado 8. Que é esse aqui. Ele vem até você. Pega. Aliás, ele não vem também. Ele fica onde ele tava mesmo. Ele pega a outra arma dele. E também ajuda a atacar em melee. Então, cara, tá todo mundo lá. Tá, tá. Forçando pra conseguir, tipo, bloquear e reduzir a CA do turno. O turno aqui tá com menos... Por verdade, o cara tá com mais 6 no próximo ataque. O cara quer atacar você, o número 1 lá. Não, vamos fazer assim. Ô, gente. Pra que aí? Vocês tão vendo que não vai acontecer. Se vocês forem bonzinho, eu elimino vocês cada um num ataque só. Vamos parar de fazer esse esforço inútil. E olha que eu tô sem escudo, hein. Embers, sua vez. Tem um... Um diabo aqui do meu lado, né? Tem um diabo aí. Por que esses porras são imunes mesmo? Tem coisa normal de diabos. Você sabe, enfrentando diabos pra caralho. Ácido e eletricidade, eles têm resistência, são imunes a fogo e poison. Eles não são a cold, né? Não, eles têm resistência a cold. O que eles tomam é a eletricidade. A eletricidade eles tomam full, né? É, desde os coin shackles, cara. Desde os coin shackles. A eletricidade aqui não mata diabo. A melhor classe contra diabo é Thor. Então, eu casto defensivamente, vou dar um full ataque com um shocking grasp. Beleza. E um ataque adicional com um shocking grasp, né? É isso. É isso. E aí, na verdade, eu dou 8d6 com o meu shocking grasp. Beleza. Então, vocês ataquem tendendo dois, cada um, por que vocês anunciem a cache e ataque do tempo, pode bater. Não, primeiro eu vou fazer conjurar na defensiva. Você nem precisa. Eu não tenho reach pra atacar você. Eu tô com uma arma longa. Ah... Se fodeu, bichão. Ha! Sentou no colinho do satanás. É... Até esqueci o que eu ia fazer. Tamanha a minha emoção. Vamos lá. Ataque. Então, ó. Eu vou rolar dois ataques que eu rolei aqui. Eu acho que eu errei. Errou! Acho que eu errei também. 24... Esse é qual ataque? O segundo ataque? É o segundo. Menos 7, né? Esse errou também. Bem, você ainda tem o ataque pra... Com a... Com a rapper. Esse pode ser o ataque normal de toque ou você pode bater com a rapper também, se você quiser. E o dano da rapper também. Se você quiser. É verdade. É lógico que eu quero. Beleza. O ataque é menos 2. Pode mandar. Só que esse é... Ha! 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 Então, cara. A Amber começa a conjurar palavras arcanas. Toca. Vai batendo raro com a espada. Tchaf! Tchaf! O cara vai desviando. O cara é muito bom. O Rogan atacou ele. O cara é desviou. Vocês acharam que o cara é muito rápido. Muito veloz. Vágio. E a Amber conjura a magia com eletricidade na mão dela. Foca na espada. E ataca ele com essa espada. Tchaf! Ele pula por trás da esquiva também. O cara é muito ágil. Peppa. Sangre 2. Menos 2 de coisa, né? Uhum. Pera, a Annie não conseguiu curar ele? Não. Não. Ouch! A varinha. A varinha foi completamente barrada pelo sobramento. Eu vou dar um patinho pra cá. Essas filhas não são mágicas? Se for um patinho justo isso aí, né, Peppa? Foi. Tranquilo. Olha, a Annie não conseguiu curar. Se ela não conseguiu curar... Você nunca viu isso antes da sua vida. Até agora a Annie era praticamente uma pá na ceia. Então tá. Então enquanto eu vou procurar nos meus... Na minha mochila um scroll e vou tentar dar Dispel Magic nessa porcaria. Ah não, isso não funciona. Ah não, não funciona? Você pode tomar uma poção que eu acho que já deve resolver, provavelmente. Não, então eu vou fazer isso mesmo. Era a minha segunda opção, mas eu tava imaginando que... Poção também contava como magia. Poção é magia? Mas conta como magia. Vai ter que fazer o... Esse level check pra conseguir passar o DC. Se passar, beleza. Acabou isso aí. Se não... Então eu vou tentar. Inclusive cura normal, cara. Tentar curar esse cara com... 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 Cura mundana é muito difícil. Uhum. É... Caster level vai ser a mesma coisa, né? Porque ela é... Nível 1, eu acho. Moderate. Moderate, não é caster level 3. Não. Então é um D20 mais 3. Rola aí. Tem que passar no caster level. É... Kai. Oi. Isso pode ser cancelado com o teste de FirstEye? Ahn... Você pode fazer o teste de Hew pra fazer isso. Hummm... Talvez seria uma forma de action, eu acho, pra fazer uma coisa dessas. Eu acho que eu tenho um negócio pra apelar nesses casos. É... Não. Ou sim. Cara, isso é tal opção... Cluf, 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 cluf. Olha pra sua filha, mas pensa que ela não fecha em nada, cara. Continua jogando sangue. É, bosta. Beleza. Fez hoje uma risada. Hahahaha. Algum de vocês tem tatuagem? Colocando pra vocês aqui em cima. Eu não sei se o que a Nina fez pra mim foi uma cicatriz ou uma tatuagem. Cicatriz? Não conta não, o que é isso? Cicatrizinha na mão. Feia, por sinal. Ninguém tem tatuagem então. Não. Beleza, porque essa tia gosta de tatuagens. Ela evita atacar pessoas com tatuagens pra não matar pessoas. Ela gosta de atacar pessoas com tatuagens pra não matar pessoas. Ela gosta de atacar pessoas viva. Hahahaha. Você já disse que eu tô cheio de tatuagem? Hahahaha. Hahahaha. Tatoagem de golfinho, né? Hahahaha. Ela voa, para no ar. Hahahaha. Hahahaha. Uma presteza absurda. E desce uma salavada de flechas na Nina. Hahahaha. Hahahaha. Quanto a sua ACA, Nina? Ela acerta. Hahahaha. Hahahaha. Eu dou bons de acerto pra ela. Você tem alguma proteção contra fogo ou alguma coisa assim? Ah, não. Não. Mesmo sendo pokémon de água. Hahahaha. 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 Cara, você tomou... Hahahaha. 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 Você tá bem ainda, Nina? Eu tô alto. Hahahaha. Hahahaha. E peraí que tem mais um ataque. Hahahaha. Hahahaha. Esse não vai te atrapalhar. Hahahaha. Hahahaha. Eu tiro um no dado também. Hahahaha. 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 E ela dispara flechas na Nina. Ela mira e acerta nas costas da Nina. Duas flechadas. Tchuff! E a terceira flecha ela erra. Tira uma terceira flecha. Mas ela errou. Ela tirou um no dado. Hahahaha. Hahahaha. Beleza, soldado 1, tem 3 cara ajudando ele a atacar, 3 nego, 2 cara com uma alabarda, batendo no torno aqui com uma espada assim e agora, aaaaaaah, pelos meus amigos, eu tenho que te vencer por Athena, e eu levanto a espada dele, você ataca com mais 6 de bônus, e ele acerta, 6 de dano, aaaaaaah, a Athena é poderosa mesmo, eu falei 29, nem precisa dar ajuda dos amigos, foi necessário ajuda dos amigos pra dar as contas. Quanto esse cara tem pra acertar? Mais 11? Se pá, fica ajudando, não vale tanto a pena assim, enquanto eu tô daqui. Nina, sua vez. Cara, você acabou de ser flechada, Peppa tá sangrando até a morte. Eu corro pra ali pra trás, e vou soltar a minha cura de bruxa no Peppa. Acredito que ela tem o mesmo problema, mas pelo menos eu tenho mais cast a level. que ela tem o seu nível inteiro. Vamo lá. Vamo lá. Peppa, me ajuda, viu? Eu tô tentando. Passou. Me jogo no chão. Pra ficar deitado. Tô com cobertura da baleste e tô deitado. Tô ali, quietinho. Boa. Quanto que isso cura? Ah, sim. Eu esqueci que era pra curar a pessoa. Descura a pessoa, né? Sem se apanhar no mesmo detalhe. Ó, se você quiser, você pode se esconder debaixo da balista, tem cover ainda. Tá de um chão debaixo da balista. Não, eu me joguei nela mesmo. Já ganhou 8 do CI. Ah, então eu tô com 18. Beleza. Eu tô procurando aqui rapidinho. É porque eu tô com problemas. Pera aí, vou peppa. Quanto foi o rolagem que tinha dado? Terceiro 3, né? Aquele D4 que eu falei da outra vez, né? Isso, 3. Então esse é o terceiro round desde que aconteceu. Ahn... Beleza. Cara, vocês vêm surgindo aqui, ó. Tipo... O forte pra que eu não meia aqui numa espécie da montanha, né? Saindo, parece que debaixo da montanha, do penhasco, vocês vêm voando, cara. Um Weavern. Curou 16, viu, Peppa? Beleza. Um Weavern sai voando assim. Talvez de um buraco debaixo do castelo, um buraco no penhasco, você não sai mais ao certo. Ele sai voando. E em cima dele, está ninguém menos que o Lucian Troon. Incoming... Eu faço um buraco no Weavern. Nunca ninguém esperou por isso, cara. Não. Cara, eu gostei muito da imagem do Lucian Troon, velho. Da hora, né? Da hora pra caralho. Mais foda que o Barzilai. E ele aparece aqui. E ele fala assim, em um tom de superioridade a vocês. Quem são os Vermes que ousam atacar a minha fortaleza e pedem para morrer? Deixa eu tirar uma iniciativa. Literalmente um, cara. Eu sou a ultima. Cara, e ele surge assim, segurando uma Flamesword na mão assim, pegando fogo, apontando para um de vocês assim. Vamos acabar com eles. Mas... Zailsorn. Bate na... Bate na... Tapinha do Weavern assim. Sua vez, Eloard. Tá... O Weaving não vai ser legal enfrentar aqui fora. Ah... Peppa! Nina! Pessoal! Entrem pra dentro do Forte! Agora que eu não posso nem mesmo. E eu venho até aqui, com passe de ajuste, full ataque no Daredevil e... trip nele. Primeiro trip, então? Primeiro trip. Manda bala. 43. 43. Que bom, cara. Rogar, hein? É verdade. Todo mundo ataca de oportunidade aí. Caralho! Por sinal, como eu conjurei a magia... Tá na sua espada. Tá na sua espada, é verdade. Se eu acertar, a pancada é seca. Rogar acerta. Ah, Ember acerta. O meu foi 25 ali em cima. Se eu for 25 de dano, né? Não, 25 pra acertar. Acertou. O seu dano foi 27, menos 5. O do Rogar foi 24, menos 5. O meu foi 14, mais 29. Menos 5. Eu acho que ele caiu. Cara, vocês matam ele. Então o Ward vem, bate assim no pé dele, pá, ele deu uma tombada pra trás. Isso ele abre a guarda dele e vocês, ou mesmo, simultaneamente, sabe? O Eluard e a Ember enfiam as rappers de vocês. A da Ember pegou a Neutrocidade do Eluard com uma aura branca. E o Rogar enfia com sua Falshide. E eles se desfazem em enxofre novamente. Volta pro inferno. Para o Forte! E eu entro para o Forte! Calma! No seu turno! Fogar sua vez! Bom, vamos entrar para o Forte! Ahn... Você tem que me ajudar, Kaique. Pera aí. Um, dois, três, quatro... Vou andar mais aqui. Deixa eu chegar aqui, ó. Aonde? Ah! Aqui! Hum! Viu? Tem uma galera aí cercando o Tordex. Ahn... Saudades, Ezequiel! Daqui eu consigo atacar ele? Quem? Tordex? Não. Também. Mas... Só tem que correr. Só tem que correr por conta da parede ali. Mas pode. Pode bater. Então eu vou bater nesse... Nesse que tá inscrito. Então você vai descendo a escada e batendo no soldado só ao mesmo tempo. Ah! Já que eu vi, tava na frente. Beleza, acertou. Menos quatro nessa coisa, mas não tem problema. E... Fia! Eu só falo Shard nele assim. Acertando perfeitamente nele. Tordex, sua vez. Tordex, eles tiraram a sua honra, cara. Eles tiraram uma espadada. Tiraram você nove de vida. Do seu cento e dez de vida. Ele tá muito puto com isso. Quem que tá no melee aqui? Quem que me acertou? É só aliás... Quem te acertou foi esse cara aqui de fundo. Que acabou de tomar um golpe do Hogar, sabe? Quem tá com arma na mão tá em melee. Quem tá com besta na mão tá em ranged. Ah... O primeiro ataque vai ser nele. E o outro vai no... No de baixo. Beleza. Cara, tranquilamente. Você mata ele. Já tava machucado pelo Hogar. Você só completa o serviço. Pra sua arma e bate na cabeça dele na templa. Ele despaia no chão. E o de baixo você ataca também e acerta. Vinte, né? Tranquilo. Mas ele tá vivo ainda. Cê... Do lado. Do outro. Beleza. Soldier set. Sete é esse aqui. Cara, eles desistem de fazer o que estão fazendo. Não tá dando certo. Só bate e você calabarda mesmo. Vale a pena. Se não tiver um... Dezesseis não te pega, né? Vem fudando. Esse cara tá vivo ainda? Cara, esse cara tá vivo ainda. Como esse cara tá vivo ainda? Ah, ou... Tem dois dezesseis e rola aí, Kai. Rola pra mim dois dezesseis aí. Pode ser que tenha matado. Não, eu não matava com dois dezesseis. Nem fudando. Tava com um dezoito de vida ainda. Três dezesseis, quem sabe. Beleza. O Soldier set. Ele vem até aqui. O que não tem cover, ele te ataca com a crossbow dele. Quinze. Não estou passando perto. O Soldier seis. Ele muda de arma. Pega... Uma espada. Dá um passo pra frente e te bate. Aaaaah! Quinze. O Soldier quatro, que tá aqui do lado. Ah! 20! Soldier 5, pega em cima da mesa e te ataca com a crossbow dele. 16. Soldier 8, bate em você com a labarda dele. 23, pega? Não, né? Não, você é baixo, mas nem tempo. Sua vez, Amber. Bom, é pra entrar, né? Eu pego meu cajado, boto nas costas. 1, 2, 3, 4. Teleporte-me, Master. Peraí, tô te colocando lá, só um segundo. Você tá aqui, teoricamente, só dou um quadrado, tá? Certo. Aí você vê o que você pode fazer. 2, 3, bato nesse cara aqui. Beleza, ele tem cover, tá? Mas pode bater. Nossa, meus dados hoje tão porcos. Você bate com sua rapper na parede aí. Tá da frente, Tordic, porra. Errei a parede, né? Eu bati no Tordic, né? Sua vez, Peppa. Eu espero que os dados do Caio também estejam porcos. Porque eu aponto pro Wyvern e eu lembro ele de uma coisa muito importante. Eu ia precisar cargar. Não, tem os boletos pra pagar. Na porta de fotos. Beleza, rapaz. Eu recebi um da faculdade hoje que doeu assim no fundo do meu coração, viu? Você começa a conjurar magia. E vão surgindo desenhos na cabeça do Wyvern e assim no fundo de coisas que ele não gosta. E o DC de Will é quanto? 23. 23. Chega a fatura da NET. Ok. Eu vou morrer pra casa pra ver o cenário, tá? Podia ser que nem o... Ó, pessoal do chat. Qual esse dado pra mim? Esse dado importante. Fala um D20 pra mim aí, por favor. Podia ser que nem o do Tomac. Bota lá. Então, é público ou é privado? Eu falei um D20 aí pra mim. Eu tenho mais 10 de Will. Você tem que colar 13 pra mim passar. Yeeeey! Obrigado, Spupoky! Caramba, Spupoky! Ih, o Wyvern chacoalha a cabeça assim. Não! Não! Hoje! Hoje não! Pago amanhã! Beleza. Vez dela. Bem. Vou atacar o Lorde com tudo. Happy shot em você, Lorde. Vai lá. Tchuf 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 tchuf! O Lorde não tá aí, tá? É bom. Eu toquei. Não atira outro 3-1 não, né? Quanto é só você, Rafael? 29. Beleza. O que ela fez? O Whitefoss. O Whitefoss. O Whitefoss. Ele for um turn. Ela vai atirar, cara. Mas ela, tipo, puxa demais assim. O negócio assim. Dispara e perde um pouco na concentração. O Whitefoss. Mas eu já acertei uma flecha, tá? Um. Eu tirei um e fodeu. Eu acertei uma flecha, foi 20 de dano, sendo 3 de fogo. Não acho que tem proteção contra fogo, especificamente. Não. Mas isso me fez perder o bônus da Nina também. É... Foi quanto de dano? Foi... 20 no total, sendo 3 de fogo. Tá. E uma flecha de fogo te acerta e chega. O soldado 1 tá vivo ainda? Acho que morreu o número 1, né? Morreu. O número 1 só morre. Nina, sua vez. Você está atualmente jogada no chão debaixo da balista. Na balista. Hum... É, Ben. Eu... Nina, pro forte! É... Eu explodo em um monte de penas. Do what? Uma forma. Parecendo um corvo. Pequenininho. E saiu voando pra dentro do foco. Por essa ninguém esperava. É. Isso aqui é magia brilhante de bruxa? É uma magia de bruxa. Bacana. É uma magia assim. Tipo... Eu só posso soltar ela no começo das rodadas. Aí eu viro um corvozinho que não pode levar dano. E... No movimento. Aí eu perco rodadas, sabe? Mas pelo menos eu saio das cocorro. Boa. Muito boa. Eu quero ficar, tipo... No andar de baixo. Pra conseguir ver o que tá acontecendo lá. Eu... Eu tenho uma habilidade de 50 feet. Vou colocar todo mundo ali embaixo pra nos eluardo, por enquanto. Tá bom? É... Eu vou tomar... As dores aqui, eu acho. Cap está aqui. Nina, você pode... Você morreu uns 30 feet até aqui, mais ou menos, sabe? Uhum. Você pode ir onde você quiser. Talvez você tá se vendo. Eu... Eu tô me vendo. Eu fiquei ali no canquinho, né? Beleza. Você deu a volta e... Escondeu aí. Beleza. Vez do Lucian Truni. Ele aponta pra você assim... Hum... Os seus amigos te abandonaram. Você deve ser realmente... Não importante pra eles. E... Charge! Cara, você vê o Weaverny... Ser cavaleiro... Indo até você e batendo com tudo que eles têm. Fala que ele não tá com uma lança. Não, ele tá com uma long sword. Um pouco menos mal. É Lorde morra não. Eu não sei. Quando eu só sei a Rafael. Agora eu fui pra 27. Mas tipo... Tem como dar parry nisso não, né? Tem. Tem? Tem. Mas tá com normal ainda. Ah, eu achei que charge não dava. Bom, então parry. Porque... Senão fodeu. Eu digo que fodeu mesmo. Eu sei. Ai... 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 Crítico... Ufa... 39 da parry. Please, da parry. Cara, eu tenho crítico também. Nossa... Bloquinho a meio crítico ao seu crítico. Mas... Cara... Cara, você vê a cara... Dragon Ball. Aqueles Kamehameha se batendo. É cena de anime, cara. É cena de anime, cara. É cena de anime. Eu vou até tirar um pixkin aqui pra vocês verem. Caio! Oi? E post! Pera aí, pera aí. Deixa eu mandar um pixkin pra vocês. Super combo finish! Uau. Bota no chat. Vou colocar aqui. Essa foi... Depois eu faço a administração disso. Essa foi linda. Que medo disso, cara. Eu tava achando que eu ia tomar um x3 aqui agora. Não, você ia tomar... Um x6, né? Você ia tomar 68 mais 6 de fogo. Eu morri. De novo. Ah, dá pra aguentar no peito, velho. Ah, não dá. Ah, dá! Eu também ia pra casa do beleléu. Eu tô jogando no general aqui. Uma clama de todo. Ahn... Então, ó... Basicamente foi isso aqui que aconteceu. Cara, 34. 39. Nossa, eu tomo muito dano. Cara, aí você vê ele correndo na sua direção. Correndo com a espada de fogo dele. Ahn... Ele levanta assim. Cara, ele vai com tudo na sua direção. No último instante, você levanta a sua rápida. Cara... Sabe aquele choque no ar? De energia? Sabe aquele vento de vocês? Os cabelos do Weaver ficam em pé assim. Pode, dá seu oposto. Ahn... Vamo lá. Não consigo dar trip dele do Weaver não, não é? Não, o que eu não faço ainda pra isso? Desarme. Desarme funciona. Tá de arma, hein? E não o suficiente se você joga a arma dele longe. Pfff, você derruba a arma. Vira pra ele e fala assim. Foda-se. Não, foda-se. Não, você vira pra ele e fala assim. Já acabou o Jessica. No meio disso tudo, você vê... Você vê... Uma... Uma... Como fala? Um rabo do Weaver em você. Ah, o desgraça. Parry de novo. O Jessica ele é muito roubado, cara. Já falei, é a classe mais desbalanceada nesse joguinho, cara. Tranquilamente. Dessa vez não foi. Graças ao charge. É, e ele toma menos quatro, eu acho, porque o Weaver é muito maior que ele. É verdade, né? É verdade, tem esse detalhe. Ó, o dano em si não foi da grande coisa, foi apenas dez. Mas rola fortitude. Oh, shit. Doze. Doze. Cara, e ele enfia o cabo em você, e já tá veneno. Ah! Uh, dois. Doze. Doze. Deixa eu ver qual que é o efeito do veneno nesse cara. Eu agradeceria que foi só um veneno e só uma rabada. Mas o veneno assim que dói também. É, três de Constituição, você perdeu. Ah, mas Constituição, o que que deu pra você fazer? Cal. E o pior, é que eu usei um Ride by Attacking. Então eu fui atacando o Fael, dei charge, perdi ar e passei reto. Aí pra não ficar muito feio, o Weaverner foi. Que não ia ser feio pra caramba. Ele é o co-host do Weaverner. Calma, não faz nada. Mas isso é uma constante nos nossos jogos, gente. Os fodas são os animais. E tem uma espada flamejante aí na sua frente caída no chão. Caio, é... Isso foi o quê? Damage Drain? Isso é damage, sempre é damage. Valeu. Pega a espada. Eu vou pegar a espada e vou dar pra dentro. É o melhor look que existe, cara. Caio, eu tenho um pedido por causa. É de graça, o cara nem morreu. Diga, Peppa. Como eu tava vendo o Elord lá em cima, você pode voltar pra onde eu tava? Porque dependendo de como for, no meu turno eu vou fazer uma coisa pro Weaverner. Posso. Vou colocar você aqui em cima também. Vou colocar dois Peppas no mapa. Uh, perfeito. Ele tá se multiplicando. Elord, sua vez. Consegue pegar a espada e ir lá pra dentro? Consegue. Fácil isso. Então, você tá carregando numa mão uma rapper, numa mão a espada do Barsly. Ahn. Do Truni, numa do Barsly. E vou te colocar... Você não deu quanto até agora? Você não deu três, né? Ah, eu tava aqui e eu vim pra cá. Cara, você só não consegue fazer isso porque não tem espaço pro central lá dentro. Tá todo mundo em fim de ano na escada. Nossa, não tem nem na porta? Não, olha como que tá. Eu tô... Aqui ele consegue chegar, porque eu tô aqui, ó. Tudo bem, tudo bem. Então eu vim pra cá. Consegue entrar aí, beleza. Pode entrar aí. Não, é que eu tô aqui, ó. Eu tava aqui no meu turno. Ah, então eu vim pra cá. E aí eu jogo a espada... Não, não consigo... Eu consigo jogar a espada? No chão? Jopar a arma no chão. No chão onde você tá agora é uma ação padrão. Tá. Eu consigo jogar ela pra cá? Aqui. Então, no seu chão é uma ação livre. Ah, tá. Jogar pra frente não é. É um ataque de arremesso. Aí é uma ação padrão. Beleza. De qualquer forma, eu tô com ela por enquanto. Faz uma escada. Ahn, beleza. É, você pode... Talvez ela caia no chão. Ela vai parar na frente. Aí o Tordak pegue, talvez. Tá, então eu jogo ela no chão. Joga no chão. Eu dou Grease, ela inflama o Grease. A gente cai, né? A gente cai, né? E eu só falo... Au! E aponto pra... Patada do Ivern. Olhando pro passarinho que deve tá voando. Rabada. Rabada. Cara, então ela dropa a espada. Ela vai quicando assim. Tipo aquelas molas. Vai parar aqui embaixo na frente do Tordak. E eu dou uma olhada pro passarinho que deve tá voando por aí. Help! Pior é que você não tá vendo o passarinho. O passarinho está em outro castelo, cara. Shit. Swear. Desculpa, eu pude o Hogar. Hogar, sua vez. Ahn... Bom, como tá a situação aqui... Se quiser eu posso... Aguardar a ação que daí eu bato e ando. Daí vocês conseguem sair daí. Então vem aqui. E eu vou bater no Soldier Hoof 1 aqui. Terminar de matar ele. Beleza. Eluard. Ué? Não tem a cicatriz que eu botei na mão de vocês? Que que tem? Eu consigo curar vocês contando que esteja no mesmo plano da existência. Eu não preciso nem olhar pra vocês. Eu só preciso tirar o Veneno. Por favor, Veneno. Ah, Veneno é besteira. Você não confirma o crítico, tá? Mas você... Você não... Você já tá aqui. Então você anda um passo pro lado e a gente enfia só o Falsharde no cara. Ele tá bem machucado, mas ainda vivo. Tor deck. Sua vez. Essa galera corta 1020, né? Tá saindo alto. Deixa um 19. Eu vou ajustar aqui e eu vou tentar roubar os dois frags aqui. É um em cada. Beleza. Qual é o primeiro? O primeiro é no de baixo. Tá, no quarto. Manda bala. Tor daqui tá violento, cara. É a arma. É anão, velho. É um forte anão com uma arma, né? Cara, e você... Bate num... Bate no outro. Você usa um de... Você usa o impulso do cara... Com o seu martelo. Na volta bate com a outra ponta, sabe? Não você bate com a contusão, não você bate com o corte. Aí um swing assim, sabe? Um no outro. E eles caem no chão com a cabeça rachada com um corte no pescoço. Vem, vez do cara um morreu. Vez do cara sete. O cara sete, ele... Vem até aqui. Com a... Troca a arma para o shard dele. Mas não, acho que ele vai atirar no Roger. Acho que é mais... Mais... Sério. Tem menos armadura. Vem até aqui e atira em você, Roger. Uhum. Uma besta dele. Treze. Não. Soldado seis. Soldado seis tem uma espada na mão. Cara, ele vai fazer uma coisa ousada aqui. Hmm. Ousadia e alegria. Ele dá um passo para trás. Joga a arma. Saca a outra. Achei que ele ia pegar a espada. Também estava esperando por isso, viu? Tenta desarmar o tour daqui, mas falha miseravelmente. Aaaaah! Ele tem outro negócio ou ele gerou ataque e oportunidade? É que ele andou para trás. Ele não está na sua área de ameaça. Ele gerou, mas você não consegue bater nele porque ele não foi para trás. Desarmar o tour daqui, mas o tour daqui está aqui em cima, porra. O tour daqui é aqui, ó. Você está fazendo tour daqui com o Roger. O tour daqui está lá embaixo. Ou dá um bug para você que é possível também. Não, para mim o tour daqui está aqui, ó. Não, o tour daqui está aqui, ó. Vou dar aquela atualizada aqui, ó. Pronto, ó. Pera aí. Vou dar aquela atualizada no roll 20. Soldado 4 morreu. Soldado 5. Soldado 5 vai te dar uma roupa em você, o Roger. Aliás, ele dá um passo para trás, senão ele vai tomar uma oportunidade. Doze. Não te pega, né? Soldado 8. Dá um passo para trás e bate em você, tour daqui. Dezenove. Não te pega. Ember, sua vez. Está começando a abrir aí. Espera aí que agora é meu roll 20. Estou atualizado. Então, um segundo. Vou passar para o Peppa, então. Peppa. Pode, pode ir. Ei, Lorde. Você tem duas opções. Opção 1. Eu te tiro daqui. Opção 2. A gente tenta derrubar aquele cara com um movimento muito legal. Se a gente for rápido, Peppa. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou aguentar. Você vê a ferida na perna dele onde o Hivern acertou com o rabo. Emigrecendo, assim. Potrafando, sabe? Então é melhor tirar ele daqui logo, né? E não bater no Wyvern. Ó, a gente pode tentar bater, mas... Atualmente, minha constituição está com 9. Uhum. Não, é que a minha ideia era botar uma Aquos Orb nele. Porque se ele couber, só cabe ele. Você entendeu? Não. Não. Como assim? A Aquos Orb só pode ter uma criatura Large. Não pode ter uma Large e uma Medium. E aí, se você conseguir colocar ele dentro dela, ele vai deixar de estar dando Ride no Wyvern. É isso? Eu acho que sim. Se eu colocar o Wyvern dentro dela, eu não imagino que o cara vai conseguir ficar em cima dele. Caio. Quando eles estão na montaria, eles consideram uma criatura só. Consideram uma criatura só? É. Então foda-se. Eu vou pegar o E-Lord. Eu pego o E-Lord na mão. Traz ele pra cá, por favor. Beleza. Você vai dar um transporte? Eu tô comendo aqui meu Dimensional Step. Beleza. Foi... Trinta. Beleza. Nossa, tô velho. Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. Duzentos e dez. Tadá! Ih, tchuf! Tá pra... Você consegue levar, tá pra circuito? Consegue, né? Não sei. Consigo. Eu consigo levar todo mundo que estiver tocando. O único problema é que... Você gasta mais. Quinze feats pra mim e quinze feats pro Fael. Beleza. Você toca no Fael e... Desaparece. Um lugar aparece no outro. Wow! Isso foi da hora. Obrigado, Peb! Imagina. Embers, sua vez. Voltou o ouvinte? Sim. Bom. Eu... Shifto pra cá. E vou dar um full... Um full ataque no cara. Assim, prão. Com um aço de splash, vai. Pelo menos pra dar mais um D3. E... Então, vamo lá. Ahn... Uma... Eu acho que eu não vou acertar, né? Menos dois acertou. Menos dois... Acertou. Ah, então deu doze de dano. Aí o segundo ataque, vinte. Acertou também. Vou modificar aqui, mas acertou. Aham. Então, quatorze de dano. E aí? Doze... Doze, quatorze. E agora o aço de splash. É... Quatorze de toque. Pega? Pega, pega sim. Um D3 de dano. Ah, aí um D3. Três de dano. Isso é tipo... Corta o cara... Gospe nele. Eu não gosto. Eu seguro ele com a minha mão. Mas é range de touch attack. Não é touch attack. Não é touch attack. Não tem problema. Beleza. Ele cospe na mão e depois segura ele. E espalha na cara dele assim. Cara... Vocês veem um cheiro muito forte. E a Weavern aparece aqui, ó. A Weavern aparece aqui, ó. Não, a... Porra! A hora que ele falou Weavern, o cozinho piscou aqui, rapaz. Aparece aqui, sabe? E ela aparece assim, tipo, meio... Meio voando. Ela tá no ar, assim. O salão é meio alto. Ela tá no ar. Não tá tão longe, assim. Provavelmente o Hogar consegue atacar ela de boa com a lança dele. Mas as pessoas que não tem alcance não conseguem, sabe? O Horde aqui, ele e tal. Mas ela tá aqui. Não tem alcance, eu tenho spell. A magia funciona, é claro. Mas com essa espada normal. Nina, sua vez. É... Nessa rodada... Eu vou terminar só me escondendo atrás dessa bancadinha aqui mesmo. Que... Sabe eu, Lord? Essa rodada eu não posso. A magia não deixa. Ah, tá. Ela não deixa eu fazer standard de action. Na de boa. Ainda tem pelo menos 3 turnos. Eu acho. Aguento os 3 turnos. Porque... Próxima rodada eu tiro. Ok. Capota... Sinto muito. Essa rodada não dá não. Posso te ajudar. Não, relaxa. A gente ainda tem bastante coisa pela frente. Depende do meu life. Na dúvida... Eu já tô... Eu... Como eu tenho uma ação de movimento... Eu saco também uma... Uma poção de invisibilidade. Na dúvida... Sempre volta na mão. Beleza. Bem... O Lucian Truni e seu Wyvern... Eles pousam aqui... Sabe quando o... O Rei dos Bruxos e o Senhor dos Anéis pousa com o... Com o bicho dele no chão. E vai andando com o bicho no chão. Todo desajeitado. O que ele tá fazendo? Ele pousa aqui... E o Wyvern vai andando assim. Muito desajeitado. Chega que o Wyvern anda. É que eu vou despedir. 20 cara. Então ele pousa aqui e vai andando. Chega aqui todo desajeitado. E isso ele olha pro soldado e entrega em mim. Tem espadas no chão. Ele pega uma espada no soldado dele, sabe? Puff. Só pega. Tá armado com uma espada convencional. Não é a espada dele. Inclusive ele tá debaixo do turno. É a espada dele. Mas tem que ter uma espada com uma espada na mão dele. E eu falo... Insolentes como ousam me desarmar! E ele grita mais uma... Mais um mundo de ordem assim. E nesse grito ele fala... Guardião! Apareça! Tem mais um. E vocês vêm... Teleportar pra cá. Outra criatura. Cadê? Se eu tinha que achar o desenho dela. Eu falo pra eles. Muito bem. Vocês assistiram aqui ao nosso ataque de treinamento. Somos uma empresa especializada. Vocês estão de parabéns. E esse cara teletransporta. Fabe um demônio com quatro asas. Voando também. Planando sobre com essa lança. Eita! Quanto mais eu rezo, mais sombra só aparece. Puta que pariu. E a gente vai rolar a iniciativa dele. Filho em dois. Beleza. Rolei. Eluard, sua vez. Rola a Constituição. Fortitude. Fortitude, desculpa. Mesmo Rodotrust. Beleza. Então... O melhor. Porque você tava com mais Constituição no outro turno. É. Então você novamente tomou dano de Constituição. O veneno continuou fazendo efeito. Quanto? Tomou quatro de dano de Constituição. Caralho! É um D4. Tomou quatro. Você pare com isso, viu? Ok. Tá chegando, gente. Mais uns dois turnos. Ou um. Não. Pode agir. Você só tava burchando aí. Declosando sua perna toda. Mas você tá bem. Fica vivo. Tá forte. Saudável. Não. Saudável não tá. Tá forte. Forte eu nunca fui. Tá ágil. Não dá pra dar um charge por causa da mesa, né? É. Não dá. E ela tá voando também. Ah, você não tem um câncer, é verdade. Peraí, isso dá. Tipo, eles tão voando, mas o salão não é tão alto assim. A ponto que o seu reach não fosse um hit pra atacar, sabe? Você tem hit? Eu acho. Ainda tem. Tô aí. É, um minuto. Você não se afasta muito não, porque senão fica sem cura. Ele vai falar, traz a solução pra depois da Nina. Você foi a última ali, né? Então. O problema é que se eu sair daqui, o cara vai atacar o Peppa. Se eu vier pra baixo. Ah, cara. Eu vou pra cima. Eu vou pro host devil. Eu vou tentar tirar a mira dele do Peppa. E... A que distância eu consigo chegar pra atacar ele, Caio? Olha, ele tem uma... Você tem que chegar debaixo dele. Pode ficar aqui na frente, de boa. Como se fosse debaixo dele. Aqui? É. O reach do Fire já foi desligado? Não. Acho que durou um minuto. Acho que ainda não. Esse vai ser o meu quarto todo. Ah, que bom que você tá contando. Porque eu não tô. Eu tenho uma Hanseur. Se eu tô no seu reach, você tá no meu reach. Você acabou de entrar. Então não tem problema. Pode bater. Tá. Bom, vamos lá. Ele tá voando, né? Tá voando. Ele pode ficar voando batendo em vocês, cara. Com o Spear dele assim. Tá muito da hora. Desarme. Beleza. Isso, ele desarmou, cara. Agora ele vai ter que chegar perto pra bater. Se ele chegar... Não. Ele pode chegar perto pra bater. Pelo ar, a gente tá deixando ninguém armado aqui, cara. Ninguém pode desarmar esse negócio. Ele é totalmente com missão de desarmamento, ó. Ah, esses bichos saem voando e vai batendo as pessoas. Ele é a favor da paz. É. Cara, isso era pra ser uma lança? Oi? Isso era pra ser uma lança, gente. É... Pronto. Agora ele é uma lança. Não é uma lança. Não é uma lança. Beleza. Tor deck. Sua vez. E o Elor tá murchando. Ele foi lá, valentemente. PÁ! Desarmou o cara, mas tem uma perna necrosando muito forte. Ai, 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 ai. O que fazer? Vamos lá, eu vou... Vamos ver que esse lazarento aqui tem reach, né? Ok. O wyvern, pelo menos. O wyvern, talvez. O wyvern eu não tenho certeza. Peraí. O cara, não. Já verifiquei só um... Bom, de qualquer jeito eu acho que eu vou segurar o... Esse carinha... Vou segurar o principal. Eu acho que ele vai pegar o ultimo. Que ele deve causar mais dano no pessoal. Uhum. Eu vou dar... Vou dividir os ataques aí. O primeiro no... No de baixo. Uhum. Assim que eu conseguir rolar. Porque deu uma travadinha de left. Nossa senhora. E tem também a vantagem que você é o que deve ter mais fortitude aqui entre nós, né? Uhum. Beleza. Você acertou um 20 nele, né? E matou. Uhum. O 14. Eu acho que eu não falei nada. Você errou. Você vem aqui com o seu martelo. Baixa em um. E volta no outro. Mas o outro tá esperto. Já viu isso uma vez. Ele apenas escreveu pro lado. Eles são basicamente minions do Bocanarreiro, né? Uhum. Por quê? Tomando de dano cai. Não. Ele já tava com metade da vida. Ah tá. Ele aguenta um golpe bem dado de vocês. Dois. Não aguenta, né? Mas já tinha apanhado antes da Amber. Não lembro. Huger. Sua vez. E ela faz da infestada de demônios. A investida ela é o quê? Ela é uma... O round action. Ah tá. Ah... Cê vai com tudo ou... E dá um ataque só. Tá. Não. Eu vou... Primeiro... Ué. Ah tá. Isso explica muita coisa. Ahn... Eu vou ativar fúria. Por favor. O importante nesse exato momento. Sua fúria é da constituição? Dá. Dá. Dammit. Por quê? Tô quase pensando em entrar. Caralho. Se fosse o... Por conta do... Por conta do negócio do Fael lá. Verdade. Ahn... Ahn... É. Eu não vou conseguir atacar ele né. Então eu só vou chegar. Vai lá e acaba ele logo. Eu não posso bater. Certo. Eu não posso dar investido. Não posso fazer nada. Eu vou atirar os caras aqui tá. Os soldados que tão animundos. Que não atrapalharem a... Não atrapalharem a situação. Vou fazer aqui fora. Pronto. Beleza. Soldier 7. Soldier 7... Deixa eu ver. Ele sobe na mesa. E atira no mago. Mas o mago não fez nada. Tá com o que é né. Não vão me deixar fazer. Dizia que vocês não te pegam né Peppa. Não. Tá escondida aí Nina fazendo isso? Tava escondidinho ali atrás. Rola um stealth pra mim. Isso. Ela é um passarinho cara. Eu era né. Ah droga. É um turno só o passarinho. Ah que dói. É modo covarde só dou um turno. Eu não sou exatamente muito bom em Perception também viu. Pode... Só não rola muito mal. Ahn... Pera aí. Ah... Pelo menos eu tenho uma graduação. Passou. Cara. Tem uma tempestaria aqui. A Nina tá atrás de vocês. Tem um pé dela. Aqui embaixo. Mas ela tá escondendo na tempestaria. Sabe. Tem uma tempestaria enorme sem só o pé dali embaixo. Ela tá... Parece criança escondida. Mas é eficiente. Então como eu não vi a Nina eu atiro no Peppa. 3 de dano no Peppa. Esse acertou. Então vai duas acertas em você. Uma delas para na sua profissão mágica. Na sua... Midge Armor. Outra... Estoura a Elite e acerta. Soldado 6. Que tá morto. Ele só morre. Soldado 5 acabou de agir na verdade. Peppa não morra Peppa. Ember sua vez. Eu tenho um Clive. Eu tenho um Clive. Não seria legal se eu tivesse. É. Que legal. Descobrir agora se eu tenho um Clive. Great Clive quem sabe. Great Clive com a Weaver. Eu dou um passinho pra cá. Olho bem pra essa filha da puta aqui. É você mesmo. E eu dou um Lightning Bolt nela. Com Empower. Em quem? Desculpa. Na Irines. Então você vai acertar um Soldado e ela. É isso né? Isso. Com Empower. Beleza. Rola reflexos aí. Deixa eu usar uma coisa aqui. Eu acho que é esse mesmo né. É igual ao Fireball né. Coloca esse level check só. Mas é uma filha da puta. Esse é o Resistance. Acabei de ver. Tem sim. É então. Eu sempre levo. Vamo lá. Certo. Não cara. Nãão. Você lança um Raio Elétrico. Você acerta o cara da sua frente. Você acerta o cara da sua frente. Funciona nele. Mas o golpe dela simplesmente absorve essa energia elétrica. Eu acho que eu usei o meu... Esquinador já sei lá, gente, não é imune. É electricidade. Imune não é. Tá, mais 50% de dano aí. Você matou o caboclo aqui. Porra, cara, isso era um one shot. Você retrocutou o cara aqui. Ah, sim, seu dado não foi muito bonito também. É, isso é verdade. Cara, ele usei todo o meu ouvinte aqui. Qual a minha coisa pra fazer isso? Eu vou dar um F5 aqui enquanto isso. Tá... Tá vinho. Vem. Vamo, ouvinte. Tipo, vocês não sabem quem é a pessoa mais perigosa aqui. Se é o cara com o Weaver, se é a Irines, ou se é outro demônio que chegou. É, eu queria explodir a Irines, né? Mas... Esse combate deles. Foi quase. Ah, foi quase. Foi uma bosta. Cara, eu acho que o Weaver é o mais perigoso daqui. Por causa do Poison nele? Por causa do Poison e por causa do acerto. Tipo, ela bateu o meu período de 34. Ah, eu rolei um crítico também. Caralho, Caio. O que eu posso fazer? E eu tava dando charge. Vamo mandar um... Lembra, eu tava dando charge. Aham. Vamo mandar um... E-mail pro Rovinte pedindo pra vocês nerfarem o Caio, que tá muito pra ter. Ah, cês também, Caio. Tá quis ter um crítico. Meu também. Eu não dei um crítico hoje, Caio. Eu também não. Cê deu, sim. Filho, eu não tirei mais do que 15. Eu só dei crítico e manobra até agora. Eu não dei nenhum crítico. Cara, eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas hoje o dia tá bom pra mim. Eu não tenho o que inflamar também. Beleza, o cara não passa pra trás e bate em você, Torda. Que 14, nada faz. Peppa, a sua vez. Peppa, o que é essas coisas? Ahn... Caio, o que são essas coisas? Fala Planes. Cê quer saber do Demônica pra cima de novo, né? Principalmente. Sim. Deixa eu falar Planes aqui. Ele é mais forte que Erines. Ele é mais forte que Erines. Descubram hoje no Lobo Repórter. Vinte e nove. Vinte e nove. Não, cara, ele é mais forte que Erines. Erines é mais forte do que ele. Ele é um... Ele é um coach devil. Tipo, uma das piores coisas que ele tem, além das coisas normais de... 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 Como fala? Demônios e tal, se transformais de demônio, ele tem uma coisa que ele consegue compartilhar os sentidos dele com qualquer outra espécie dele. Eles conseguem ver como se fosse uma coisa só, sabe? Ou se tiver outro aí, eles compartilham a visão completamente. Checa. E ele tem um bapho, tipo... Muito... Como posso dizer? Ele fede a corrupção pura. As pessoas perto dele não conseguem nem respirar direito. Se for sick, né, tipo. Eu falo pro Ellord. Ele cheira ao senado! Ele cheira ao senado! Ahn... Tá. Caio. Eu vou dar uma magia no wyvern aí. Beleza. Põe ele numa bolha d'água. Beleza. Aqui é o Zorb. Essa magia é complicado. Eu tava esperando um buraco ali embaixo do ar. Eu acho que eu vou é castar Haste, porque eu já vi que dá porrada e eu não vou conseguir mesmo. Aqui é o Zorb. Ele tem uma área agora, né? Vamos ver... Vamos ver... Se eu falo na magia... Ahn... Qualquer criatura no caminho tem que... Mas, os maiores são maiores... Beleza. Então você cria uma bolha de água, suja do nada. Uhum. 23 pra eles. Se o Lúcio não quiser ficar dentro da bolha, ele vai ter que desmontar do Wyvern. Senão eles ficam sem respirar aí dentro, é. Então... Você encola reflexos, os dois, pra não tomarem dano? Pra não pegar o dano? É isso, né? Isso. Reflexos 23. Reflexos 23. Vamos ver o Wyvern. Reflexos. O Wyvern passou. Vamos ver o Truni. O Truni não passou. E o Truni está preso na bolha. Deixa eu dar o dano no dele. Tá morrendo já, gente. Só uma vez. Tô vendo o First Blood nele, cara. Ele tá lá dentro da... Dos Malditos! Como o Onzo me prendeu... Sabe? Uhum. Uhum. E com minha Move Action eu vou vir pra cá. Beleza. Tomar a poção é... Padrão. Anda. Padrão, beleza. Como você atirou a... A arma dele... Ele vai pra cima de você te atacar com as garras dele. Como ele tá... Andando nas falhas pra não atacar oportunidade, eu acho. File. Tá, mas... Ele deu um ataque de ajuste ou ele veio na mão? Não dá pra a gente estar voando assim. Não se ajusta no ar. Tá, ok. Estou voando assim, bateu. Confirou. De novo. Mas acertou o dano. Foi um belo dano. Deixa eu contar minha defesa, peraí. Minha... Minha... Minha RD. Minha RD. Minha RD é 5 também, igual a do outro. Achei que podia ser mais. Então... 20 de dano. E ele vai até você e mete garra em você. Ah, ele é bastante resistente. Cara, e você esquiva basicamente da garra dele. O quê? Você foi muito mais rápido do que ele. Você pode dar pele se quiser. Ninguém já fez desvio, né? Pode dar pele se quiser. Ah, de boa. Beleza. Em vez da... Elulai. A Elulai... Pula até aqui. Identifica a pessoa mais perigosa atualmente aqui. Que eu acho que ela acha que é o Ruger atualmente. Não é não. Ela tá voando aqui. E... Se bem que eu vou tirar daqui mesmo. Acho que é melhor. Se não eu vou voar e eu vou perder o meu Datoff Attack. Então... Vai machucar a palavra de flash em você, Ruger. Beleza. Sua CA? Tá vinte e dois, se eu não me engano. Vinte e três. Ó, o dano foi esse aqui. Mais isso aqui de fogo. E eu errei uma flecha, tá? Acertei três. Errei uma. Pronto. Tô vi. Caralho. Sessenta e três. Mais treze de fogo. Ai, sudor. Ai. Sessenta... Sessenta e seis você me derrubava no ataque só. É que eu não ia acertar tudo em você, né? Você tem mais errado que ele. Tem mais errado que ele. Tem mais errado que ele. Sim. Seu atenta e seis eu acho que você me mata num ataque só. Ou não, por pouco. Não, você me mata num ataque só. Pode. Seu atenta e os caras me deixaram com os dois. Nina. Sua vez. Não, eu tô com um vinte de vida. Ai, ai, que droga. Hum... Eu vou... Ai, que droga. Por aí, fi. Eu vou tirar... Eu vou jogar um grog aí no Eluardo pra tirar logo o veneno dele. Você tem que passar num teste de descendo do veneno? Como que funciona isso? É. É o meu teste de healing contra o CD do veneno. Cara, é ridículo de passar já que é healing. Fala aí. Eu acho que eles vão rolar. Um não é falha, eu acho. Você tem quantos de perícia heal? Eu tô tentando abrir aqui a... Aqui eu não tenho as perícias, né? Bonitinho. Eu acho que eu tenho as perícias bonitinhas. Eu tenho um monte. Acho que tem um lance também que você pode usar a sua alquimia, não tem? É, eu uso... Profession Healer. É, Profession Healer na verdade. É... A verdade é heal, não é Profession Healer. Quanto você tem? Foi. Tem mais 20. Nossa... Nem tirasse um, falhava. Então, descreve como funciona isso que eu não sei como que é isso. Exatamente. É... Eu... Ela tem um saquinho. Tem vários bolsinhos com ingredientes mágicos. Aí, quando ela vai chegando perto dele, ela pega e prepara uma poção em feito recorde. Mais rápido que um... Big Mac. E joga em cima dele. Obrigado, Nina. Eu faço esse olhinho todos os dias. Cinco de quantas de sal. E é pra... Menos dos... E é pra um se ele tirar as quatro de novo. E ele passa na sua perna que tá necrosando. Tá necrosado ainda, mas pede necrosar. Vai que boa essa. Ah! Obrigado, Nina. Deixa eu só... Tirar uma dúvida aqui. Se você é sortudo. Oxi. Droga. Ah, não. Tá, tá. É só isso mesmo. É que eu consigo também tirar, mas... É... Complicado. Acabou minha... Vida. Eu me ataca! O... Lucian Turing tenta sair da bolha de água com certeza de reflexo. Isso ele só pode fazer no final do turno, né? Não sei. Na final do turno, mas eu não consigo passar de qualquer forma. Ah... Each round não fala assim na final do turno, exatamente. Uhum. Não, é porque em geral é, né? É por isso que eu perguntei. Eu não sei te dizer nesse caso. É que é entangle. Entangle você deve gastar uma ação padrão pra fazer isso, provavelmente. Você poderia ter movimento depois. Mas, simplesmente, tá lá... E o Ivern sai. O Ivern sai aqui. Não, não. O Ivern, se ele esquivou, ele já não tava nela. Ahn... Acho que foi um passo de ajuste, né? Eu acho. Uhum. Foi. E eu ataco... O... O Cogar com um golpe e o Tordech com outros golpes. Na verdade, não foi nem um passo de ajuste, né? Ele já tava fora da bolha. Ele não pode ocupar o mesmo espaço que ela. Ahn... Beleza... Sua CA, Hogar? Acho que eu errei o Hogar. 23. Errei. Fiquei a stink em você. Eu errei. Aí, no Tordech, eu fui com mordida e duas azadas. Sua CA, Tordech? É... Peraí, deixa eu confirmar. Se eu escudo, eu acho que é 20 skin. Cara, eu escutei uma gira em você. Foi 16 de dano. E acertei duas azadas em você. Foi mais 12 de dano nas duas azadas. Então foi... 16 mais 12. Então foi isso aqui. Então, ele tenta enfiar uma... Uma stink no Hogar, cara. Mas o Hogar pula pro lado e esquiva. Foi três ataques? Foi três ataques. Menos 12. Então você vê o rabo dele que engana o veneno. Enquanto no Tordech, ele pula pra frente do Tordech e bate com as duas azadas. Fica mordida. E acerta. O Ivan tem reach? Oi? O Ivan tem reach? Não. Ele andou e bateu. Beleza. Ahn... E o Lucio Antunio tá... Seus filhos de uma puta 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 puta. Deixa eu ver se tem algo que eu posso fazer aqui de dentro. Acho que não tem nada que eu posso fazer aqui de dentro. Ah, ele vai fazer uma coisa. Ele olha pro Peppa e te desafia. Peppa. Te desafio, seu filósofo. Um challenge em você. Ele tá falando? Ah, bom. Ele pode passar debaixo d'água, né? Não é magia. Não é magia. Basicamente ele... Bota você como desafio. É como se fosse a marca do paladino. Basicamente ele causa mais sete dano em você. Ele tem que chegar em você. Eu sei. Eluard, sua vez. Você se sente fraco, mas as ervinhas que ele me fez te deram esperança. Vamos lá. Full ataque no host devil. Acertou os dois ataques. Eu vou tirar o seu bônus de decisão que é exatamente a minha RD, tá? Onde que é mais fácil. E você... Cara, foi muito dano. Ele tá bem machucado, mas ainda vive. Thor deck, sua vez. Vamos lá. E agora, foca o Ivern, já que o outro tá... Sim! Mata o Ivern! Vamos lá então. Vou dar Stone Strike nele. Ô rapaz! Nesse level é mais três de acerto e dano. Beleza. Primeiro pegou. Cara, o 10 errou, né? Mas o primeiro você acertou tranquilamente. 23 de dano. Ele é evil? Cara, eu não sei. Deve ser. Pera aí. Se o Ivern não for evil, ele tomou mais isso. Deixa eu ver se o Ivern é evil. Por causa do que ele é roly. Do roly, né? Caramba, roly. Ah, e se tiver RD também ignora. Esse é. Esse é. Esse não tá RD. Ele é só um lagartão, cara. Não tá nada demais, não. Não sei. Ele é só um lagartão. Esse é evil. Eles não são todos. Esse é. Você bate nele com o seu martelo e... Ele cujo de dor. Roger, sua vez. É. Vamos lá, né? Tô do lado do Ivern, tô com 20 de vida. E eu tenho que bater e correr. Bater e correr. Bater e correr. E essa aí. Eu vou ajustar pra trás, né? Ou daqui eu... Não é porque senão eu não acerto, cara. Bater e correr. Ele só fala que não é bater e correr. Já temos o número do episódio. Bater e correr. E dois ataques no Ivern. O cara tem nem vergonha na cara, velho. É o primeiro. É o primeiro. Beleza. E você acerta lá. 24 de dano. O 19 você erra. Beleza. Eles tão batendo nele. Ele é bastante escamoso, sabe? Vocês conseguem tirar umas escamas dele com as armas de vocês. Mas ele é bem resistente ainda. Os soldados perdendo completamente a relevância deles pro combate. Mas ele atira uma flecha na Nina. Eita droga. 6 de dano Nina. A gente passa com 1 de vida. E eu não to roubando. É sério. Ele faz 6 de dano. Eu to legal. Eu to legal. Amber sua vez. Haste. Todo mundo aí. Como é que é? Vou posicionar aqui pra pegar. Como é que é o esquema? Não pode ter. Você vai pegar no máximo vocês 3 aí debaixo. Você vai ter que tirar ou o Eluard ou o Tordec do Haste. Basicamente. Ah, mas eu posso me movimentar. Não consigo. Não, é que eles tem que estar 30 entre eles. Não é de você. Não é de você. Não é um raio. Duas pessoas tem que estar no máximo de trafite, sabe? Então você não pode colocar no Eluard e no Tordec ao mesmo tempo. Você pode colocar aí. Você pode colocar aí. Você na Nina, no Hogar. É. Você na Nina no Hogar e no Eluard. Ou você na Nina no Hogar e no Tordec. Não. Eu na Nina, no Hogar e no Eluard. Beleza. Tordec não precisa de muitos ataques. Eluard com muitos ataques faz muito estrago. Obrigado. É melhor botar nos DPS. Isso dá mais CA também, não dá? Porra. Dá mais CA. Dá mais um ataque com BBA full. Dá mais movimento. É a melhor magia do jogo, na verdade. É. Tá tudo. Não, não. Tá dando um cafezinho no final, basicamente. Ah, não vou passar o teu RD, filha da tua resistência mágica? Então tá bom. Eles passam, tá? Com espada. Bloqueia isso. Puta. Com pistola. Se você quiser, você pode atacar também. Você pode conjurar a magia que foi conjuro. Você andou pra trás pra contar oportunidade, né? Já foi sábio da sua parte. Foi sábio. Óbvio. Beleza. Esse soldado aqui, completamente irrelevante, no combate no momento, já que não faz mais nada, ele vem até aqui, anda até aqui e bate em você, Lorde. Eu dou um rapabosta nele. E ele erra. Mentira. Ele não é realmente pro combate, ele vem até aqui e pega a espada. Oh boy. Isso gera ataque de oportunidade, tá? Pode bater. Trip. Você deu desarme, cara. Você deu desarme. Porque eu posso dar depois do trip com ataque de oportunidade. Beleza. O trip gera ataque de oportunidade. Peraí, eu acho que eu posso dar oportunidade também. Posso não? Não tem range pra isso. Eu acho que eu não consigo... Eu acho que eu não consigo, tipo, desarmar ele porque ele acabou de pegar, na verdade. Poderia depois. Verdade, verdade. Mas ele toma um ataque normal ainda. Uhum. Pode bater. Então ele tá no chão com a arma. Uhum. Dano foi... 24. Você tá contando quando você precisa de oportunidade, Val? Tô contando o quê? O ataque precisa de oportunidade. Ah, não tá passando os oito. Ou nove. Nossa, tem oito. Caralho! Caralho, beleza. Eu não achei que ia ser tanto. É, um por... Por conta coisa de destreza. Beleza. Peppa, sua vez. Caio, tem como saber se esse challenge aí, ele consegue me ver sem ficar invisível? Enquanto você não morrer, você funciona. Basicamente. Tá, tudo bem. Mas ele não consegue me ver invisível. Não. Você só... Ele é um cavaleiro, cara. Ele só te falou, eu vou te matar em nome de Atenas. Beleza. Então... Me considera invisível. Beleza. É greater, tá? Então minha bolha não vai atrapalhar em nada. E com a minha ação de movimento, eu vou pegar essa bolha e trazer junto com ele. Ele tá em tango com a bolha, né? Uhum. Então... É... Eu quero fazer o seguinte. Eu vou perguntar pro Hogar quando a bolha vai ficar entre eles e a Irine. E põe a bolha entre eles e a Irine. E a Irines. Como assim? Você vai colocar... Ela anda quanto, Peppa? 20? 30 pitch. 30. Porque se as flechas da Irines passarem pela bolha, o fogo é anulado. Ele dá dispel em todo fogo mágico e não mágico. Dá pra chegar mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Não precisa ir tanto assim... Não, não pode ir pra aí não, que tem que ficar mais ou menos aqui, ó. É que você vai passar pro Odotor daqui pro Hogar fazendo isso, né? Eles aí tem que colar a alça ali pra ser vindo. Não, eles não precisam. Ela consegue subir até 10 feet. Ah, você fala de altura? É. Então ela tá nessa altura aqui 10 feet, então. É isso que você fez? Aqui? Isso, isso. É. Ela sobe 10 feet pra esquivar deles e vem até aí. Mesmo. E põe ele aqui em cima, por favor, junto com a bolha. Eu tenho turno. Minha espada! Você trouxe parte da minha espada! Põe ele um pouquinho pro lado, vai! Na verdade, ele tá dentro da bolha. Ele pode saber como ele quer na bolha, na verdade. Ele só não pode sair dela, teoricamente. Sim. Não, não. Eu tô dizendo, tipo, põe a bolha um quadrado mais pro lado. Ainda vejo ela. Aqui? Vou colocar ele aqui. Vou tirar o cara aqui. É isso aí, mano. O soldado morto? Não, põe ele dentro da bolha. É um flavor interessante. É que ele tá no chão, mas... Beleza. Host Devil? Cara... O Host Devil... Ele vai até aqui. Tomando até cortar do Eloard e do Hogar nessa brincadeira. Vai voando até aqui. Pode bater o Eloard e o Hogar. Nossa, ele morreu. Talvez ele não tenha sido sábio da parte dele fazer isso. Rapá! Cara, eu fiquei com dó. Ele chega aqui e ele ia baforar pra deixar o Hogar e o Tornex Signed. Mas, cara, no meio do combate, o Eloard dá uma pirada assim, ele já fica meio baqueado. Chegando aqui, cara, o Hogar só enfia a lança nele. Três passos, diabo. Ele pega na lança e... Não! 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 E você joga ele na bolha morto. Vai passar aqui perto de mim? Ficamos no diabo voando ali. Beleza. Host Devil morreu. Um a menos. Só faltam três. A Elulai. Cara, ela vem voando até aqui. Olha pra você, Peppa, e fala... Sua magia tá causando muito problema. 19 de dano, sendo 2 de fogo. Não acho que você tenha alguma proteção. Não. É 19 total? Isso. Nina, sua vez. Ah, que droga. Ela olha pra você. Não pense que eu sou de você, menina. Próximo turno eu vou ter um full ataque. Próximo turno? Próximo turno você vai ter mais arco. Ou vida. É... Esse cara que tá aqui do meu lado. Ele tá sem poder dar, tá com profundidade, né? Ele pode dar, teoricamente. Só tá pro 1. Tem menos 4 pra atacar só. Sim. Mas pode. Inclusive ele vai ter a quantidade que é a espada de fogo do Buzz Light. Inclusive. Que tá na mão dele. Ah, então ele tá sem alcance mesmo. Nina, dá um... Se cura, porque eu posso tentar botar a Ilula lá e na bolha. Me cura? Tô com um beat de vida. Ah, tá. Pode ser o hover também. Eu acho que a Nina tá com o de vida. É, então se cura. É... Aqui. Na escada. É... Essa parede da proteção. Da cover. Total cover. Total cover. Ah, então eu posso correr pra cá. E curar o Hogan. Pode. Eu acho. Pode. Vai fazer assim. Eu vou correr, que tem um dude. Pra cima da escada. É porque eu... Eu tenho a... A vassoura pra poder voar. Sabe? Aí ganha mais deslocamento. É verdade. Eu tô numa vassoura antes de tudo. Eu tô jogando uma vassoura. Além de... Eu tô numa vassoura antes de esquecer disso. Aí eu chego aqui. Aí eu vou curar 2d8. Mais 8 do... Oi. Segure aí, mano. Vixi... Que... Alguma coisa. Desculpa, o dado não ajuda a... É só pra você não morrer em um ataque. É só pra ficar aleijado, né? Foi em você. Segure, homem. Eu me curei. Tá faltando tudo isso. Meu Deus, filho. Eu não vi... Eu tenho muita de vida, cara. Que que cê espera? Beleza. O Trune. Tira a bomba pra fora e pega a espada... Agora sim! Eu não posso atacar porque eu não tenho duas ações nesse turno. Eu não posso fazer isso. A espada de fogo dele apaga, tá? Não tem problema. Ela ainda é mais um. Não tem problema em relação a isso. É melhor que a outra. E ele vem até aqui, basicamente. Mas ele não consegue fazer nada porque ele tá lá em Bolha de Entangle. Então não foi uma ação de movimento. Não foi uma bola de ajuste, foi uma ação de movimento. Ele pegou a espada com ação e andou com a outra ação. O Bolha tá aqui. Prepare-se para o seu desboblo. Vamos tentar sair da Bolha. Não, continuo na Bolha. Eu tenho 4 de reflexo. Ela já acerta contra ele. Eluard, sua vez. Se você vier pra cá eu consigo acertar a Irines? Não, tem que ficar debaixo dela. É, não conseguiria de qualquer forma. Bom, eu vou até debaixo dela e... E ataco com desarme. Beleza. Quero pelo menos evitar que ela dê um full attack no próximo turn. 31. Cara, por pouco, você desarma ela. Muito pouco. Não esquece dos bônus do haste e o Scamball. Tá somado já. Ele rolou mal pra caralho totalmente. Tirei 4. Tirei 4, não dá. Peraí, já tem um arco no chão. Esse combate tá virando uma... Uma festa de... De coisas no chão. Esse pessoal voa ou é o que você vê? Tor deck, sua vez. Ah, vamos lá. Vou botar aqui no... No wyvern com... Stone Strike. O novo Stone Strike. Então seu martelo vira de pedra, muito mais duro que o normal. Você martela o wyvern com tudo que você tem. Você acerta os dois, eu acho. Deixa eu ver ele ficar aqui. Tem mais... Mais três ataques excerto, né? Uhum. Mas é... Tem dano e... Ah, tem mais o... Os dois D6. Mais quatro D6, foram dois ataques. Fala aí. É verdade. Se rolar bem, pode ser que você mate ele. Não. Mas cara... E você tá aí batendo no nível que você tem? Pfff, 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 pfff. Tô profundo dano aí no chão. Talvez só um martelo de pedra, lá tendo pfff. Quando sai um lasque do castelo, ele tá muito machucado. Mas ainda vive. Huger, sua vez. Hã. Vamos dar dez ataques nele, né? Saca o Hache. Então vamos dar três ataques. Hã. Calma lá. Eu vou ajustar pra cá. Eu vou dar um ataque no Ivern. E ver se ele morre. Trinta de dano. VT2 pega. Pega e matou. Você enfia a Falsharde e matou ele com um ataque só. Eu acho que você vai desplodir o Lúcio. O outro ataque vai no Lúcio e tem mais... O Lúcio tem cover, tá? Aham. Tá. Contra o Lucian, você enfia tudo. Por conta da orb, sabe? Sabe aquela deflação d'água quando dá? Você não consegue acertar direito. Você taca a lança e ela vai ser uma parte diferente. Aham. É só jogar dentro. Cuidado com você. Ele fala... Não! Você matou! Eu sou em Storm! Maldito! Soldado 5. Soldado 5. Ele atira uma flecha no Fael. É isso que ele pode fazer hoje. Ahn... 19. Pega. Amber, sua vez. Está acelerada. Estou aceleradona assim. Pá. Ahn... Cadê a Irenice? Olha lá, mas você. Ela está aqui, né? Eu não gosto dela. Mas... Ela tem resistência. Então eu shifto pra cá. Só que esse cara está dentro da fucking bolha, né? É, ele vai ser difícil acertar. Você consegue dar algum debuff na Irenice? Alguma coisa que não precisa de spell resistance? Puta, é difícil, hein? Eu vou bater batido mesmo. Funciona. Não manda bala. A minha, o meu negócio ainda bate. Ok. Eu gasto... Um ponto. Deixo a minha espada Shocking Burst. Acho que é um ponto mesmo. Ou é dois, não lembro. E da Irenice é dois. Precisamos de mais dois, né? Eu acho. Acho. Não é possível. Sumiu minha barrinha aqui. Minha barrinha que eu sempre deixo com meus pontos lá. Mas tem ponto pra isso. Depois eu recupero. E... Eu choro o bambu. Dou um full ataque nela. Mas eu não vou gastar magia, não. Só vou usar o Shocking Burst mesmo. Beleza. Um... Errar porcamente. Bom, segundo é possível. Acertou o segundo. Agora eu tenho um ataque em menos dois. Menos cinco, né? É, não. O segundo ataque é o... Ah, é verdade. Eu tô com coisa. Agora eu tenho um ataque em menos cinco. Mas por ser menos cinco você errou. Mas acertou um nove. Tem algum outro bônus? Na verdade é mais dano, né? É. Então tem onze, né? De dano. Barra R. Um D6 do Shocking Burst. Mais três de dano elétrico. E você bate nela a esquina. Bem ágil ainda mesmo. Eu acho que se pá... Quanto que é a CA dela? Porque tem o bônus que o... Rest dá pra acertar, não tem? Tem mais um. Tem mais um. É mais um. Ah, então... Menos cinco ali, não vai fazer muita diferença. É menos cinco. É, não, não. Não vai, não. Na próxima eu vou pra trás dela pra não pegar flunk. Beleza. Beleza. Soldado oito. Pega a sua arma novamente e bate no Luard. Ah! Erra. Peppa, sua vez. Caio, eu tenho uma coisa que vai ser... O que tá sendo muito engraçada e divertida pra eu pensar de fazer. O quê? Pega a bolha. Faz esse movimento com ela. Traz pra cá. Isso vai gerar ataque de paternidade? Não. Porque ele tá se movendo. Não. Contra a vontade dele. Tá. Traz a bolha pra cá. Um pouquinho mais pra cima. Tipo... A parte de baixo dela é mover 15 feet mesmo. Isso. Engole esse arco. Eu imagino que o arco não tem como resistir, né? Ele até tem porque ele é mágico. Mas é muito difícil passar no teste. Você tendo antena. É muito difícil. Não passei. É muito difícil resistir. E move a bolha pra cá. Beleza. Então a bolha tá no chão, né? Basicamente agora. Vamos pegar o arco. É, sobe ela um pouquinho. Acho que ela não moveu 30 feet ainda, né? Então tá. Vamos ver. Foi 15... 10... 5... Ah, não. Ela moveu 30 feet sim. Ela tá no chão. Ela tá no chão. Então você... Mas põe ela aqui, ó. Aonde? Sobe ela mais um quadradinho. Que eu contei os movimentos certinho. Aqui? Isso aí, mano. É, um pouquinho mais pro lado. Não, você levou o Luciano pra sua cara. Não faz sentido. Eu tô invisível. Tá, mas agora a gente não acerta ele também. Não, tudo bem. Eu só tava tentando pegar o arco. A bolha se desfaz. Isso daí foi minha move action. E com minha ação normal mama, eu vou beber uma poção. Beleza. Pode beber. Tipo, cuida da Irines. A partir do momento que vocês cuidarem dela, o Luciano vai embora. Pode deixar. Beleza. A Irines vai fazer uma coisa que não tem dado muito certo nesse jogo. Mas... Eu vou tentar. Uma vez vai dar certo. Ela vai dar um ataque... Ela vai dar... Ela vai atacar o Peppa. Passando por aqui, atacar o Peppa. Tá bom. Ela vai passar pela bolha? Ou ela vai passar por cima da bolha? Ela vai passar por cima. Você vai ter que atravessar a bolha, não a bolha. As pessoas atravessarem a bolha. É o contrário. Tá bom. Você pode passar pela bolha sem problema nenhum. É no seu turno que você engolva as pessoas. Não, ok. Ela vai tomar ataque de profundidade. Toma, seu. E dá Ember. Crítico. Por que eu tô fazendo isso, cara? Fazendo com a minha vida. Vou ver nada. Ember? Eu não vou acertar uma espadada nesse jogo, cara. Opa, peraí que eu fiz errado. Cara, ela toma um golpe. Tá bem machucada. Ela vem até aqui no meio do caminho. Ela saca uma espada. E bate você com a espada. Long sword, long sword. Long sword, tá aqui. 19 de dano. Cai. Não. Peppa. Não, a gente nem viu. É verdade. Vocês viram ela atacar uma coisa no invisível. Puff. Vocês viram atacar o ar. E sangue saindo do negócio. Mas, tipo, o Peppa não deixa de ficar visível? Ele continua invisível. A magia continua funcionando. A magia continua funcionando. A magia continua funcionando. Então, fodeu. A gente tem nem como curar ele. Pois é, cara. A Nina consegue curar a distância? Não consegue por causa da marca? Ou não funciona? Eu consigo. Talvez consiga. Nina, sua vez. Esses Peppa de hoje em dia. Por favor, me cura. Você destruiu minha estratégia. Tá. Eu... Você destruiu meu ovo. Eu... Eu me concentro. Peppa, não caia agora. E curo ele. A marca na mão dele brilha e cura 19 de life. Claro. É uma boa cura. O Chantrooney. Eles tentam sair da bolha, porque... Tá difícil aqui. Não. Continua preso na bolha. Ele falou... Mó de bolha essa. Cara, é que ainda bem que combate não vai durar tanto. Mas seria tão engraçado eu morrer afogado na bolha. Peppa. Peppa. Na próxima vez. Eu entro na bolha e você fica me movendo no campo de batalha. Eu quero me afogar. É tipo assim, né? Uma ambulância, né? E você ganha cover, Nina. E você ganha cover. Olha aí. E ninguém vai querer chegar perto pra te bater. Eu só vi de vontade. Eu só vi de vontade também. Você assome. Oi. Eu só vi de vontade. Eu só vi de vontade. Eu só vi de vontade. Bom, eu encosto a minha mão na minha espada. Sussurro. Faça de mim seu espinho mais uma vez. Vinhas surgindo da espada e... Dá um passo de agente pra cá. Desmite. Full ataque, Neutron. Ele tá com bala. 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 O ataque. Tem mais um ataque do... Do Reich. Beleza. Acertou. Tranquilamente. Já tá com os bônus do Sbun Evil ativados? Acho que sim. Cara, aí... Você bate nele. Três golpes, assim. Com a sua rapper toda envolta em... Em espinhos, né? E cara... Você bate muito forte dele. Pfff. 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 Aaaaah. Lucentrune. Os seus dias de líder aqui do forte acabam hoje. É uma bolha de sangue agora, né? Ele olha em volta e tal. A espada dele na mão, assim. Pfff. Tordech. Sua vez. O resto é ele. Quem quiser. Atacar Irines ainda. E os rodadinhos irrelevantes. Quem quiser atacar Irines... É. Só uma dica. Quem quiser atacar Irines, deixa pra agir depois do meu turno. Que eu movo a bolha pra chegar lá. Se bem que eles podem passar pela bolha, né? Então foda-se. Teoria pode. Eu só chego, tá ligado? Você tá em cima do wide. Não pode ficar. Cuidado! É que o movimento parou no... Ah, beleza, beleza. Eu só chego, Peppa. Se você quiser atacar, eu te dou mais dois por causa que a gente tá flanqueando. Dá um mini. Nice! Peraí, peraí, peraí. Vamos ver... Vamos... Vamos fazer meu dano aqui? Podem ir jogando, tá? Meu dano é irrelevante. Sua vez, Fogar. Pode agir. Ai, ai. Matar o... A Irines não dá pra acertar, né? Tá, dá. Você pode atacar daqui, ó. Se você quiser. Só acerta ela. Se eu vim aqui eu consigo acertar ela, então? Consegue. Então, beleza. Então... Ahn... É, tacar ela mesmo. Acertou, cara. 28 de dano. 20... Passa e derrubou ela. Que é o meu bagulho, peraí. Minha RD é 5 também. Ahn... Cara, foi um belo golpe. Ela ainda vive, mas ela teve uma machucada. Soldier 5. Ele atira na Ember. Play. 26. Pega, 8 de dano. Não sei se você pegou. Ah, com certeza. 8 de dano. Agora eu podia atacar qualquer um, né? Até o tour dele tava com esse fim de 8. Lembra que ele tem cover. Mas se não fosse isso... Você tem mais um do Reich, não sei se ajuda. Não. Sua vez, Ember. Pelo da puta me atacou. O Lucian já tá com o pé na cove e o outro na sepultura? Tá. Sim. Os três DPS tão do lado dele. E ele tá numa bolha. E ele tá numa bolha. Um arco e pessoas mortas. Eu vou dar uma Fireball aqui. Uma bolha de diversão do pé. E uma dancinha. Não. Eu queria, mas eu não vou. Beleza. Então só antes de você dar Fireball? Hum. Não, não vou dar Fireball não. Eu queria, mas não vou. Ah, então pode bater. Pode bater. Então pode continuar. Senão eu ia colocar mais pra bater. É que tipo assim... Vale a pena pra matar dois negros, velho? Uma Fireball pra isso? Não tem tanta magia de nível 3 assim. Ainda não sou um arco e bago. Beleza. O que que você fala aí? Eu dou um shift pra cá e dou um full ataque no cara. Beleza. Você chega aí e enfia três ataques no cara. Crítico. Crítico. Você mata ele no primeiro. Boa. Não, velho. Ainda tem mais um D10 de dano aqui. Eu vou... É um D6 mais um D10. Exatamente. A. Barra R. Um D6. Não, deu um D16. Um D16. Tá ótimo. Deu um D16. Um D16. Explodiu a cabeça dele. Ficou eletricamente falando. Boa aí. É isso aí. Beleza. Esse cara aqui acabou de morrer. Peppa, sua vez. Põe a bolha aqui. Com minha... Com minha move action. Beleza. Pera aí. Aliás, melhor. Põe ela no quadrado do lado. Move ela pra esquerda. Porque eu acabei de pensar numa coisa aqui. Aqui? Isso. Aí mesmo. E com a minha ação padrão, eu desapareço. Pera aí. Cê não está vendo aí pra você fazer isso, eu acho, Peppa. Tô. Eu tava vendo até aqui, ó. Ah, tá. A porta tá aberta. A porta tá aberta. Beleza, tranquilo. Justo. Eu tava vendo até aqui. Tranquilo, sem problema nenhum. Eu não tinha percebido que a porta tava aberta. Deixa eu tirar 55 aqui. E fico numa boa. Beleza. Vez da Elulai. Tá muito puta com tudo isso. Se ela tentar voltar, ela vai tomar muito ataque, cara. Esse cara fica teleportando, é uma filha de uma puta. Ah. Passa, a gente pra trás. Pousa assim e teleporta pra cá. Dois podem brincar desse jogo. Droga. Pó. 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 Mina, sua vez. É... Caramba... Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Ah, Mulher Maldito. Cara, demônio é bicho difícil de matar. Ah, então. Morre, diabo. Tem um monte de resistência... É... Eu olho pra ela, que por algum motivo eu ainda consigo fugir E digo, você não vai conseguir fugir para sempre Pentáculos negros no pé dela, sem resistência à magia Pô, rapaz Daqui tem até quase é bom É, CD 21 De reflexos? Toda criatura que tiver na área Diz que você tá me excluindo da área, por favor Ah, você é um menino psicológico Só que esse Divino Bocanô Hero já, esses tentáculos Eu botei aí na tela, na descrição É reflexos, né? Não passei Estou preso nos tentáculos Causa dano já nesse turno Tem que estar agarrado, na verdade Sim, sim, tem que fugir pra prender a pessoa Você tá rondando esse turno já? Ah não, eles fazem roll, eu não sou eu colo reflexos Sim Ah, peraí Black Tentacles, essas magias complicadas, bolha, Black Tentacles Só magia complicada hoje Só magia top Cara, eu adoro essa bolha Não, é porque essa magia específica foi pra pegar ela Beleza Tô aqui O CMD Seu caster level Mais 4 Mais um de tamanho Beleza, então é Seu caster level é 8, né? 8 Então é 13, só rolar 13 contra o CMB Aí vai mesmo BBA também, né? Eu acho que não, tá contando seu caster level no lugar BBA Entendeu? Eu vejo os seus caster level E os seus caster level Mas não pegou Você pôr 2 do dado E fica sem os tentáculos aí, mas ela esquiva Aí você não pega ela Cara, você não anda Tem o Lichantrune Ele olha pra vocês assim Olha a situação dele Olha os soldados dele morrendo Olha todo o sangue voltando no castelo Olha o Willian dele que foi massacrado Enfiado no chão Vocês martelaram mesmo, ele faz uma olhada de baixo Ele olha pra vocês Não darei vocês o prazer de me pegarem vivo Ele pega a espada dele Flamejante Que não flameja mais Mas tá na bolha de água E dá um cudegrá nele mesmo Cara chata Isso dá ataque de oportunidade? Não Porque ele tem cobre A cidade fria Alguém pinta essa bolha de vermelho Porque a situação dela tá triste Mano viu E cara E ele enchi a espada No peito dele Não apaixonou pela armadilha Sabe? Tá Eu só falo Pro soldados Quer dizer, pro soldado Que sobrou Ah Reynolds O forte de vocês é tomado Tem de jogar arma no chão Muito bom Queria ter sido assim desde o começo, né? Foi a primeira coisa quando eu entrei aqui e falei pros oito Eles não acreditaram Foda Beleza, vocês tem um turno pra matar a Irines Antes que ela vá embora daqui pra sempre E a Loire de sua vez Eu não consigo chegar lá Eu não consigo dar um charge ali, eu acho Não, tem muita coisa ali Você tá com haste, velho É verdade, tá com haste Você consegue chegar lá e bater Nossa, eu consigo chegar lá e bater É a melhor magia do jogo, cara Hey, não tenho o que dizer Tá, eu vou chegar lá e bater Eu acho que todo mundo consegue chegar lá e bater Sim, menos o turno aqui Até eu consigo chegar lá e bater As vezes eu nem chego lá Aonde que Irine está? Nossa Aqui embaixo Eu venho aqui pra baixo que eu acho que ali em cima é mais fácil pro Rogan chegar E eu ataco ela Nada bala Ah, trinta e um Acertou Foi vinte e dois de dano Dammit Tor deck Acho que você não consegue fazer nada Acho Tor deck é da que? Quarenta? Ou você mata um dos soldados também Não sei se você falha isso agora Não sei se você falha isso agora Ele já se rendeu Ah, eu tô aqui esperando Já acabou com o bate mesmo Vou buscar a cadeirinha ali Ver se eu consigo chamar o Balboa Que ele tá de folga hoje Nossa, verdade o Balboa É que eu não tinha mandado ele ir por baixo do castelo Não sei se você achava o BVC Achava a... Passagens Passagens Beleza, beleza Justo, justo Huggers, sua vez Ahn... Bom... Vamo chegar lá né Ahn... Ué... Bugado... Ataque Vou chegar aqui Tem que chegar aqui E ataque não Nada bala Trítico, cê destruiu ela Ahn... Só morreu Eu lembro que o John Bondinho foi jogar RPG Cê tá aqui morrendo Ahn... Com essa Fall Shard E trespassa o diabo E gritando Você tá muito rápido né Porque você tá em haste É então Chega em... E pfff Cê corta ela no peito Ela... Grita de dor assim Natмj E cai Desfalecido no chão Ahn... Hãn Eu achei que fosse dar mais trabalho Eu também achava Vocês ja perceberam que toda vez que a gente vai tretar com o boss A gente chega ali no... Na quaaase Ai de repente a gente começa VRAÁRGHB Cara eu não sei, eu sei que eu quase morre umas duas vezes nesse batalha Eu tô com vila de perito Sabe como chama isso? Pixel Life Olha, eu acho que As únicas pessoas chegam perto de mim Acho que foi o Torda King e a Ember, talvez Cara, a Linda chegou a ficar com 1 de vida O Peppa caiu Velho, eu tomei um ataque nesse jogo Eu também Não foi legal tomar um ataque Não, mas foi de um soldadinho bosta Me deu 8 de dano e acabou Eu deveria ganhar um achievement De sobreviver com 1 de life Literalmente com 1 de vida, cara 1 de vida Cara, acho que até agora não teve um ataque Que arrancaria um bom teco da minha vida Acho que se o, talvez, o Ivy Tivesse acertado o crítico que era pra ser no Eluard em mim, ia arrancar quase metade Fala isso, que você não tomou 3 flechadas Hã? Ricardo Eu tinha um personagem num jogo Que ele era tanque mesmo Eu acho que eu só fui Tomar a pancada mesmo Tipo, no boss final Que era o fucking Runilord De level 25 Saca? O problema do Ezequiel É que, tipo, ele era tanque Pra cacete Ele não causava dano igual você causa Mas ele era tanque pra cacete E, tipo O problema é que os inimigos começaram a voar E começaram a ignorar ele E começaram a precisar de pessoas Até o Ezequiel começava a voar Tipo, foi difícil É Mas Eu peguei muito esquema também De evitar que eles passassem por mim Entendeu? Ah, ele tinha uns feitos legais É, então, eu meio que... Eu peguei uma arma de duas mãos Pra ver que meu dano aumentou Bem consideravelmente Sim O power attack Tá fazendo um estrago grande Só que eu tinha feito um fighter Eu não fiz paladino Eu cheguei à conclusão De que paladino tank É mais interessante Do que fighter tank Sim Tem arquétipos exclusivos Pra isso Que te deixam O tank Só que, tipo, eu te acho Que eu cheguei a ter 60 de CA É bastante coisa E... E tinha uns esquemas Que eu usava Aceado meu escudo No toque Então nem no toque Os caras me pegavam Entendeu? Nossa senhora Bem Galera Vamos se curar, né? É... Vamos reunir o pessoal Tipo, ver quem Quem tá precisando de ajuda Tipo... Essa sala Que vocês estavam aí Eu acho que a gente acabou Com o refeitório deles Tem uma bolha pingando sangue No teto agora Tem copo descontelado Essa sala que vocês estavam aí Janelas estreitas Do lado leste Deste longo e frio salão Contemplam a passagem De menador Tapeçarias com temas Asmodeianos Pretos e vermelhas Se penduram nas paredes Tremulas suavemente E tremulam suavemente Com a fraca brisa Que entra pelas seteiras Sangue Tripas E corpos Preenchem o resto da visão Só pra dizer uma coisa Que a gente tá esquecendo O Lucian devia ter tomado Dois d6 cada turno Que ele tava na bolha É verdade Eu esqueci completamente disso É verdade Deixa de apelação Com o bichinho, vai Menino já tá Essa magia Foi a divulga Acabou com ele, cara Ele não tinha reflexos Nenhum Ele não queria de armadura, sabe? Essa magia Destruiu ele Basicamente O Ivern Ele realmente ficou vermelho Ele tinha cordido ele Tirado de dentro E vocês tão aí Podem curar as pessoas Fique à vontade É que eu acho que o Ivern Depois daquela situação aí Não ia conseguir passar por mim Menos que ele voasse naquela pequena janelinha Eu curei só o Peppa E mais quem? Ah, eu tenho uns 20 de dano aí só Mas também tenho cura Não, com minha curinha Que é de graça Ah, de graça eu também quero Não ia só eu na testa, cara Talvez você Não sei Não tenho não Você curou eu e o Hogar, não foi? Não, o Hogar você não curou, né? Foi eu e o E-Lord, então Por o Hogar uma vez Por o Hogar uma vez, sim Cara, uma dúvida Deve ser Restoration Tira o dano que eu tomei Ou alguma coisa dele Tira sim Cara, eu tenho 4 Lay of Hands Depois eu vou descorrer Caralho Caramba Eu vou descorrer os dados Menos o... Hummm Você curou quem exatamente? Tô suando Vê quem tá precisando Porque o meu eu preciso de um 14 e um 10 pra ficar full Cara, a Nina e o Peppa são os que mais estão tomando dano depois do Hogar Tem mais 23 de dano aí pra gente escolher Espera aí que minha vida vai abaixar um pouco Tipo, eu vou tomar uma posição de Let's Restoration Que eu tinha Então eu vou para... Você usou um 14 e um 10, é isso? Eu tô com 33 Tem um 13 e um 14 É, tem um 13 e um 14 aí pra vocês É... Faio, uma vez por dia eu posso usar mais ou menos o efeito do Restoration de grana Vai, manda bala É... Mas, primeiro deixa eu curar o povo pra eu ver Porque eu acho que é um primeiro socorro os bravos Eu não sei quanto tempo eu demoro Ah, qualquer coisa eu tenho poção aqui também então Tipo, não é exatamente... Problemático Tipo, vocês não sabem o que tem aqui ainda Mas vocês acham que talvez a maior parte das existências do castelo já foi derrubada, né? Ó, eu vou curar logo... É, Luardo, você curou isso aí? Valeu Eu pego o 14 pra ficar com a vida redondinha, tá? Tá, tem 13 aí pra alguém Pogue aí alguém que quer Eu preciso curar minha Constituição pra poder aumentar minha vida de novo Eu curo 13 Eu tô com 5 de Constituição atualmente E vou curar... Eu... 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 Só se precisar, assim, se tiver sobrando, cara, porque... É a de graça Ah, então beleza Quanto? Ela cura tudo No seu, ela cura tudo É porque é 8 que eu tenho que curar? Então, é 8 mais 2 dados Que eu curo Ah, então... Tô full E vou curar a mim mesmo Que bom Que bom... Ah, agora eu tô tancando Agora eu tô tancudo Agora eu tô tancudo Ai, que gatinho mais de peito esse meu é Ok É... É Luardo Tome proteção de novo Qual? Aquela do... Da CA? É... É a do CA Tente não ser acertado E tente não... Desse palado dessa vez Vou fazer a mesma possível Ah... Eu vou tomar porção lá Do Lester Restoration Eu pensei que ia morrer Algumas vezes Kai, você sabe quanto que ela cura? Porque tipo... O... Eu acho que é 1D3, não é? O SRD tá dando Error Establishing Database Connection Ah, sim Eu vi isso também Pera aí Pode olhar em outro local Pera aí Em outros locais Lester Restoration Curar 1D4 Valeu E como funciona? Uma vez por dia só Ou você pode usar mais de 1? A vontade Quando tem, pode tudo A única coisa que você pode curar Eu só tô olhando aqui Um só é... Nível permanente por cima É, esse daí é tranquilo Tá legal Então você está desnecrosando a sua perna aos poucos E a... A Nina usou algum também? Ou... Não sei Eu tenho que fazer um teste de heal De... Daqueles de cura mortal Algum coisa assim É um CD20 Eu sei que eu sou um paladino Mas eu vou falar pra Amber Pega aquele veneno do Ivern lá Pega aquele veneno do Ivern lá Eu tava tentando ler a perícia a heal Mas tá com problema aqui É só rolar heal Precisa fazer a sua coisa Vai demorar um tempo Mas você faz sabe Demora alguns minutos aí É, procura 1D4 1D4 do atributo dele Ah, não sei se eu consigo pegar o veneno fácil assim Se você não tiver o Gord de Poison Use é meio... Ah, tá Então... É difícil de usar É... Curo 3, viu Fael Valeu Valeu Tá quase full Se você quiser Eu tenho um monte de pergaminhos aqui É porque essa... Esse daí Era do meu... A armadura da Nina Ela tem uma armadura que é tipo De primeiros socorros Aí ela consegue uma vez por dia Tirar um atributo negativo Acho que tranquilo Caio, é... Dormir não recupera também? Dormir não recupera também? Dormir recupera Um por dia Então tá de boa Eu tô com menos um só atualmente Ou dois Então você dormiu o dia inteiro Então... Essa pessoa não sabia Tá tranquilo É... É que eu tava lendo essas coisas Porque eu tava fazendo a ficha do... Ah... Tá Bem... E vocês estão aí No que era o refeitório Slash... Como um pessoal Agora é basicamente Um mar de sangue Tripas e corpos Ah... Pessoal... Antes da gente sair Destruir o castelo Ao forte Vem se existe algo de valor Que possa ser utilizado Pra rebelião É uma espada de fogo Sabe? Vamo bater o loot aí Tudo Antes que a gente destrua O castelo em cima do loot Pô... Dá uma olhada nessa espada Do... Do carinha aí Eu já falo pra fazer as coisas Só um segundo Deixa eu ver se eu coloquei Isso aqui em algum lugar Coloquei Ó... Cada um desses soldados aí Hum... É itens Cada um deles Tá usando isso aqui Uma Teenshirt Mais um Masterwork Calabarda Masterwork Longsword Masterwork Heavy Crossbow Bolts Né? E... E... São quantos soldados? Já falo pra vocês Tem um que se perdeu Porque caiu no abismo É... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco aí embaixo Peraí... Um... Dois... Três... Quatro... Não tem mais Tem sete aí embaixo São dez no total Lá em cima tem seis E aí embaixo tem... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis mais sete Ah! Seis mais sete! Treze! Tô me lembrando Três mais sete E... O Truni O Truni tem mais as minhas razoáveis até Ok Ele tem uma full plate mais dois Uma mais um Flaming Great Sword Ah... Iron Silver Blaselets É um conjunto de Braceletes de coisa Ah... Um conjunto de Braceletes De... De... Ferro e prata Que mostram Pequenos demônios Comendo assim Sabe? Como se fossem Apodrecidos Que valem 100gp Um... Long Dark Cloak Né? Uma capa longa e negra Com... Apenas de... Pavão negro Que valem 100gp Essa cara dá ainda esse negócio Então... Um... Um... Soft Leather Scissor Case E uma... Um pequeno... Estojo de tesouras Que... Mostra um gnomo Fazendo uma pose Que valem 100gp E uma pequena... Vanity Uma pequena... Uma pequena... Uma pequena bijuteria Digamos assim Que mostra anjos pintados Valendo 100gp E um anel Um... Não... Um Silver Rim De Regency Que essas coisas, gente Aquele negócio de ler Sabe? Aquele monóculo de... 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 De Lorde Inglês Que vale... 50gp E chaves Tem uma chave aí A gente pega as chaves E todo o resto No caso Bem... Eu acho que tem as armas da Irines também Que vocês mataram Pega também Passa aí Que apesar de elas são demônios Como os demônios do perfumado Eles não voltam quando eles estão aqui Então... É uma mais um... O que foi? Não sei Tem alguém recebendo mensagens aí Eu to imitando O sonzinho Olha... É uma Long Sword mais um E uma mais um Flaming com position longbow Strength mais 5 Da Irines E uma corda Caramba Mas a corda eu acho que não vale pra ninguém Vamos lá Que que é a coisa? É uma Long Sword mais um Aham E um mais um Flaming com position longbow Strength mais 5 Mais 5 Nossa Ele não dá 5 de força, né? Ele deve ter 5 de força máxima Ah Cara... Ele é melhor que meu arco Não que eu usei uma vez só, mas... Quantos de força você tem em Rogue? E quantos de destreza? Olha... Minha destreza... É... Quatro... Ah, eu to com 6 de destreza, cara E minha força é 22 Depende Infuria vai muito Você vai bater com ele algum dia? Talvez Nunca sabe quando tem coisas voando Pega ele então Pega ele então Vou colocar pra você ou pro Toder Não, eu já tenho um arco com mais 5 de força mais 0 Então pega aí Agora se tem pessoas usar com arcos no grupo nunca vão usar, mas tem É... Eu usei uma vez Mas tem pra não ter, né? E daí o... o gnomo usou aquele negócio de... que a gente fez a piada do Angry Birds na arpia Daí eu deixei de usar Eu usei um turno E ela desceu Ok Door Deck Se você ver uma procreberância surgindo no chão na sua frente, sabe? E alguma coisa suja na sua frente Olha... Ataque de oportunidade Se é sacanagem se eu desse Stone Strike Rap Bom... Ai que gatinho, mãe, gordinho E ele fala pra você enterrar na língua dele Uh! Bem, uma boa brota aí E ele fala Pra você enterrar Chefe Tem várias câmeras Abaixo da terra Várias câmeras Mas eu não me atrevi a entrar pois Eu senti que tinha uma aura mágica protegendo elas Ah... Caio, essas tapeçarias que você falou que tinha nasceado elas valem alguma coisa? Eu acho que não valem nada E eu acho que é pé de humano E... Não, não, não é pé de humano não É pé de humano em outro lugar Você falou que ela colecionava pé de pessoas tatuadas? Ou gostava Ou gostava É, isso aí em outro lugar Vocês acham que não vale muita coisa não? Elas são meio empoeiradas, meio velhas Não vale a pena tirar elas daí, sabe? Não vale nada Eu acho que elas estão tudo manchado de sangue Também Pena E vocês estão aí, todo o resto do castanho pra explorar E segundo Balboa existe Na parte de baixo Câmeras Câmeras secretas Tá, vamo... Lidar aqui por cima primeiro Depois a gente desce Vamo terminar de explorar o castelo pra ver se não tem ninguém escondido Sabe o que que ia ser mais legal? Hã? Se a gente conseguisse colocar um exército dentro desse forte pra matar qualquer exército trune que viesse pra cá Mas como a gente não tem um exército É, então A gente demole um forte, mas o que seria legal seria Talvez daqui a alguns anos Não, ele já demoliu um fucking forte anão, cara Ah, a gente tem outra não Vai criar outro Né, torre daqui É... Beleza, vocês estão livres para explorar Tá, a gente vai... Bom Vamo... Primeiro pra parte de cima do forte Tipo... Que imagino que o negócio se direto destruir Não vai tá aqui em cima Espero E... De todas as salas tem pessoas, tesouros, etc Inimigos, aliados, qualquer coisa do tipo Tá, vamo por partes Onde vocês vão exatamente Vamo pra sala por sala Entendeu? Acabou ainda Vamo pra cá Vamo pra cá primeiro Já que a gente já tá aqui nesse local Vamo terminar de explorar aqui Então Antes eu queria uma coisa Cura 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 Cara, eu acho que a gente tem poções Eu vou... Eu vou curar logo Com minhas curas leves É... Antes da gente ir pra cá Eu acho que a gente dividiu algumas poções Eu acho, inclusive Ó Ó Eu tenho... Uma poção de cura moderada E uma de light Ó 13 Deixa eu ver Tô de 3 curas leves em você E em mim? Não, não vou ver eu acho Não, tá 3 curas leves Eu... Ah, eu acho que todo mundo ficou com 2 poções de primordia 30 Fala das contas 1 Mais 7 Mais 2 Mais 2 Fala das contas Fala das contas 56, tá bom Agora eu tô... Agora eu tô bem Ah... Nina Pega... Pega minhas poções aí Usa elas Eu vou soltar uma cura moderada em mim mesmo Tá A não ser que você tenha... Várias curas ainda Não Não, agora acabou minhas curas... Minha... Magia Tá Pronto Pega, pai Você quer ser curado Com uma varinha Claro Tá Toma uma carguinha 16 Ai, tudo de boa Vambora Gasta aqui Pronto Acabou minhas curas Podemos ir Então... Se todo mundo estiver pronto, vambora É... Vamos aqui pra cima primeiro, depois a gente desce Acho que tinha um outro lugar lá pra baixo É... Tem essas portas aqui cá Eu só dou uma checada pra ver se não tem nenhuma armadilha nelas e abro Beleza Ó... Essa porta aqui Especificamente Ela tem uma coisa diferente das demais portas Todas elas, elas tem trancas, mas trancam por dentro, sabe? Aquela tranca que fecha Não é bem uma tranca É mesmo uma travinha Ah Esta aqui é por fora E tá fechada, sabe? Você consegue tirar e abrir Se quiser A gente faz isso Vocês olhem pra essa armadilha Exambiando com cuidado E você tira a tranca, aparentemente não tem nada de mais Acho que poderia esquecer o Marcelo Ah... Quem são vocês? Vocês olham aí dentro E vocês veem O que parecem ser... Ah... Três... Halflings Bem assim... Que eu posso dizer... Machucados, sabe? Eles estão muito machucados Todos cheios de fibras pelo porco Meio jogados no chão, assim Eles não conseguem falar Não! Não se machuque, por favor! Não se machuque! Kai... É... Se eu tava com a espada Tipo, eu já guardo elas Vou até eles Meio que meus joelhos Pra ficar na altura deles E já meio que falo É... Se acalmem! A gente não veio aqui pra machucar vocês A gente está tomando forte É... Vocês estarão livres depois daqui Vocês... Quem fez isso com vocês foi o Strune? Sim! Ah, não se preocupa Ele não será mais um problema A gente cuidou De toda a resistência do forte É... Vocês enfrentaram os monstros rastejantes? Que são os monstros rastejantes? Eles não olhem Ele... 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 Ele deu o nosso irmão pra eles comerem Você diz... Um que parece um dragão? Não! Um monstro... Parece uma espécie... Lesma... Muito transparente Não... Não vimos ainda Onde ele fica? Não sei... Eu sei que... Que ele... 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 Ele precisa de comida pra esse monstro Ah... Bom... Não se preocupem... É... Não vai ter mais nenhum monstro Que vai pegar vocês É... Venham com a gente A gente vai... Vê o que a gente pode fazer Pelo ferimento de vocês O... Elmar! Roga! Ainda é melhor... Ainda é melhor deixar eles aqui por enquanto Tipo... Deixa a cela aberta, mas... Sim, mas não machucados Não... Sim, claro É que... Bom... Pelo jeito vai ter mais coisa pela frente ainda Não, sim... Mas vamos ver se... Pelo menos eles tem um local melhor pra ficar Porque eu acho que aqui deve ser um local adequado Tipo... Cês tem... Cês tem... Como fala? Varinha... Não varinha... Digo... Esqueci... Cê é o device, né? Tem... Na pior dos potes a gente tem uma chave aqui Se nada funcionar a gente testa elas Essa chave não é pra ir exatamente Mas cês também conseguem encontrar a chave dos soldados Cês mataram aí E vocês abrem os grilhões deles, tá? Tipo... Eles tão muito machucados Sabe aquela marca do grilhão? No braço e na perna Marcando assim... Vermelho Ah... Nino... Você consegue ajudar eles? É... Consigo Eles tão assim... Andando muito abaixado Com medo de tudo, sabe? Eles olham pra vocês assim... Um grupo estranho Peppa assim... Meu Deus... Ele não é um Truni também não? Não... Ele é só um mago que... Está com a gente já há um bom tempo Podem confiar nele Ele... É um aliado Tá... Enquanto a Nina tá lá... Curando eles eu tô meio que te tentando acalmar eles Ah... Meu nome é Elord A gente faz parte de um grupo de resistência Que está tentando lutar contra os Truni Nós estamos tomando conta de uma cidade De... A gente pode levar vocês em segurança Se não tiverem lugar pra ficar Bem... Nós somos... Nós somos parentes Meu nome é Krendi E esses são meus primos Perrin Do Asp Nós... Servíamos... A... Ao Lord... Lucian Truni Eles o trouxeram de sua propriedade Vários de nós na verdade Éramos dez Quando chegamos aqui O... É... Alguma chance de os outros aí não estarem bem? Eu acho que não Eles usavam de alimento para... Para os monstros latejantes Bom... Se existe alguma chance Nós faremos o possível para trazê-los Mas... Não se preocupem É... Vocês estão a salvo agora Eu uso... Uma cura forte logo na... Da... Da menina Para eles usar cura forte Você faz um teste de heal Você percebe que eles não tem muitos pontos de vida Eles tem tipo uns três Eles são com o Moner nível um Sabe? Ele tem uns cinco pontos de vida Cada um deles Não é... A cura forte é... É... A de Witch É a de Witch Ah, então beleza Eu posso curar mais uma pessoa Que não seja do grupo hoje Beleza, pode curar Beleza, você... Tipo, cara Ela nunca esteve tão viva na vida dela De repente eu estou mais duas dela De repente eu estou mais duas dela É... Os outros dois eu vou usar uma... Uma varinha de cura leve Beleza Pronto Cara, e a sua cura é super efetiva As marcas de grilhões que ele tem nos braços Nas pernas Quase eles aparecem Eles estão... Como eu volto a... A cor pro rosto dele volta assim Eles estão bem novamente Muito obrigado, senhor Ele tem muito obrigado Se ajoelham assim São Ralfles ajoelhados Eu sou obrigado Você nos salvou Muito obrigado A mina é pequena Mas aí já é demais Não, não se preocupem Vocês vão ficar bem Daqui a pouco nós vamos levá-los de volta Pra civilização Vocês os entregarão de volta aos seus senhores? Não A gente... Possui uma cidade Onde vocês podem ficar... A salvo Vocês não... Precisam mais servir ninguém Se não quiserem Eles se olham assim Mas lá os Ralfles Não são escravos? É... A gente está lutando Pra que nenhum Ralfles Seja mais escravo na cidade É... A gente tem um local Onde vocês podem ficar seguros Eles se olham assim Tipo, sem acreditar nisso Sabe? Eles provavelmente moravam Numa... Pansão Turmic Cara, lá deve ser um lugar Bem ruim Pra se viver Ah... Muito obrigado, senhores Muito obrigado Ok Ah... Fiquem com a gente Por um tempo, Lou A gente vai ver Se conseguem encontrar um local Um país tranquilo Pra vocês ficarem Eles agradecem e tal E... Bom... Vou tentar ver os outros locais E... Deixar eles afastados De mim Caso exploda alguma coisa Beleza... Eles ficam... Atrás de vocês Assim, meio... Distante Beleza... What's now? Qual é o próximo lugar Que vocês vão abrir? Tem duas portas aqui em cima Beleza... Eu vou abrir algumas Que não vão lugar nenhum Tá? Essa aqui debaixo Eu vou estar aberta Já porque ela leva pra um salão Que vocês já visitaram É o salão Onde viram as pessoas Pra lá estava aberta Tá Essa aqui Logo ali na sua frente Você abre Parece Que você está Em uma espécie de depósito Digamos assim, sabe? Peraí Tem um negócio errado Tem alguma coisa de valor aqui? Numerosas prateleiras Com pequenas... Pequenas caixas Caixotes e tapis Enchem esse armazen Embarrotado Cara, deve ter muita coisa aí Se você procurar Se você gastar um tempo Olhando as coisas aí Vocês querem dar uma olhada Nas coisas aí? Deve gastar alguns minutos Pode ser Ah, com certeza Por que não? Sim A hora que ele falou muito tempo Eu achei que era umas 4 horas Olhando Aquele lugar é pequeno Vocês vão gastar alguns minutos aí Vocês acham 10 Frascos De fogo alquímico 20 Tanglefoot bags Um barril Com catropes Aquela coisa de jogar no chão E aí E uma caixa Com 40 palitos de fósforo Olha só Eu quero Principalmente Um barril de catropes Eu achei isso muito legal Eu achava que você ia criar os fósforos Ah é Eu já estava vendo a Embruster E me deu cigarro aí A gente vai pro próximo então A gente vai pro próximo então Cário Manda fumaça do revólver da pistola Manda fumaça do cachimbo pra caixola Manda fumaça do cachimbo pra cachola a um grande baú próximo à Parede Norte. Assim que vocês entram aí, o Balboa olha pra você e a Tordek fala tem uma passagem secreta ali atrás do baú. Eu adoro esse dedo duro, cara. Que facilita a vida. Gente, tem uma passagem aqui. Ah, bom, obrigado Tordek. A gente dá uma olhada nela. Ele cruza os braços assim, é, agradeça a mim. Dá um trabalho, Balboa. As coisas aqui, Kai, alguma coisa que salva? Olha, vocês dão uma olhada aí. Tem quatro switches, quatro conjuntos de Chainmail Masterwork. Wow. Cinco Alabardas Masterwork. Três Masterwork Heavy Crossbow. Um monte de Bolte de Balista, que não deve olhar o suficiente. E nessa caixa aí, vocês abrem o baú, vocês encontram um monte, um monte, um monte, um monte de Bolte de Balista, sabe? Um monte, um monte, um monte. Entre eles, sete Boltes envoltos em... Velvet? O que é Velvet mesmo em português? É veludo. Veludo. Veludo vermelho, que são os Boltes gritantes, aos Escriminbolts. Esses Boltes são caros? Não faço a menor ideia, Rafael. Eu acho que são bem baratos, até. A gente acabou de pegar 39 lá, agora é pouco. É por isso que deve ser barato, porque tem de monte. O... O... O Balbo funciona assim mesmo, né? Ele detecta placentas secretas, né? Não tô falando do seu nome, não. É... Ele detecta vibrações, tipo, no caso aí sente o chão. Eu não sei se é igual a... Usar o exemplo daquela mina do Avatar. É. Eu acho que ele não... Agora já foi. Ele investigou. Ele fazendo scout aí. Travessando as paredes. É, foi o que eu pedi no começo lá. Fazendo scout, de boa. Tá. Cara, e vocês abrem a porta da passagem secreta. Sobrou mais alguma coisa aqui embaixo, Caio, antes da gente seguir a passagem secreta? Tem, tem bastante coisa. Tem mais... Tem mais uma... Algumas portas aí. Ó, eu vou abrir algumas portas aqui já pra vocês. É, só pra ver se a gente achou um local onde os ravens podem ficar também. Ah, o Caio, às vezes eu acho que dá pra ele... É ele mesmo criar as vibrações daí. Funciona como um sonar, tipo, até tal lugar bate e não tem nada, ou até tal lugar passa e... Quer dizer, continua. Às vezes deve dar, sim. Eu não sei. É que eu não sei como funciona isso. É, é como eu falo. Até que a pessoa se movimentando. Acho que não faz nada nisso, não. Até que a pessoa se movimentando. Se tiver gente do outro lado, você percebe, sabe? Normalmente, mas se for isso, não. Ó, essa parte aqui da sala é basicamente uma escada que sobe aqui embaixo. O que? É uma escada que sobe pro segundo lugar. E tem essa entrada aqui, ó. Tá, essa aqui. Dá uma olhada. O que é essa sala? Esta câmara está nua e vazia. Até mesmo a poeira parece que tá faltando. As paredes, o chão e até mesmo o teto estão polidos e lustrosos. Cara, parece que alguém, uma faxineira muito caprichosa limpou essa sala inteirinha. Todas as paredes, todo o teto dela e passou dos tramóveis no lugar inteiro. O lugar tá brilhando, assim. As paredes são como se fossem recém construídas. E não é um lugar que parece normal. Comecei a perguntar pro soldado que se rendeu, o que era a cidade da sua sala? Era aqui que o mestre Truni guardava suas nocas devoradoras de Halfling. O que aconteceu com elas? Onde elas estão? Pelo que eu entendi, o Lord Truni as libertou antes de enfrentar vocês. Mas elas não vieram pro combate, aparentemente. Uff. 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 Eu não sei exatamente. Mas... Pode ser aqueles cubos de gelatina lá? Como é que chama aquilo lá? Nimo. Uff. Com a informação que a gente tem, Caio, a gente consegue rolar alguma coisa pra saber? Acho que sim. Você tem que ver o que é que eu também não sei. Eu acho que é Dungeon, provavelmente. Se faltei polinho, é Dungeon. Dungeon, 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 Dungeon. Eu acho que é. Uff. 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 Como que eu vou ver o que é uma criatura que funciona e sua vida não tá funcionando? Ha, 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 ha. Tô, né? Facandado. Deixa eu ver se eu tenho na criatura em si que eu criei a bicha dela. Eu falei aí, viu? Uff. O... O Costela sabe. O Costela sabe. Com certeza. Era uma Dungeon mesmo. Costela, enquanto você viajou lá com o seu tio pra aprender as guerras, você certamente encontrou um destino aí do caminho. É uma criatura conhecida como o Slytherin Tracker, né? O rastreador... Slytherin. Rastejante, digamos assim. Ele é uma criatura que tem duas características mais perigosas. O golpe dele secreta nas pessoas uma espécie de substância que paralisa a pessoa completamente. E ele suga a sangue das pessoas. Quando ele faz isso, ele paralisa a pessoa, vai nela e suga. Parece uma espécie de... É uma espécie de use meio em forma de minhoca, sabe? Ele não é muito grande, ele é pequeno. Também de um halfling, mais ou menos. Também de um cachorro grande. Certo. E ele tem essa característica. Hogan, nossas almas funcionam normalmente neles? É... Vamos lá. Consultando. Funciona? Cai. Eles são as diferenças de uso normalmente, que eu não sei se consigo descobrir como elas são. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum site que não seja o SRD. Que sono. Tô ficando velho. Tô ficando velho. O Albert pega aquela cara tipo olhando pra cima pensando. Ó, elas são imunes a muitas coisas, sabe? É, dano de precisão, sneak attack... Ó, elas são mindless, então nada completamente funciona nelas. Elas costumam ser cegas, então não funciona usar o... Glitterdush. Glitterdush. Elas são imunes a Poison, a Sleep, a Paralisia, a Polimorfismo e Stunning. Elas não tomam critical hits ou não são funkeadas? Elas tomam precision? Também não tomam. Elas não tomam critical? Não. Elas tomam ácido. Não tem nenhuma analidade específica contra ácido. Pode ser que algumas vocês sejam imunes, mas as criaturas em geral não são, sabe? Além da habilidade de paralisar dela, a gente deveria se preocupar mais em alguma coisa com relação ao combate a curta distância? Isso é o mais perigoso delas. Isso é o que o Hogarth sabe. Beleza. E tipo, essa aqui é tão lisa porque provavelmente elas absorveram toda a poeira. Elas não sabem aqueles robôzinhos que você coloca na casa. Elas funcionam pra isso também. Quantas delas existiam aqui? É por isso que esse lugar tá tão limpo. Três. Viam três aí. Isso é, elas se multiplicaram. Elas são estranhas. Bom. Vamo dar um baixo aqui agora? Não, deve ter mais coisa aqui. Vamo dar uma olhada lá em cima. Acho que tinha um local onde a Eilinds devia ficar provavelmente também. O Tordeng encontrou ela lá em cima anteriormente. Ela tava com uma espécie de cortume lá. A minhoca ou a Eilinds? A Eilinds. Ah, tá. Cara, e a gente tá indo meio que em um formato de proteção pros Hawkins também, tá? Tá. Vocês vão por qual escada? Essa aqui? Ou essa aqui? Vamo por aqui a gente não foi. Qual que a gente veio? Não. Vocês vieram por essa aqui, ó. Vamo pela outra então. Inclusive é o único meio chegar lá, porque a escada vai dar pra fora ali de novo. É que vocês podem nem abrir, né? Vocês vão pela outra escada então, é isso? Direito? Pode ser. Beleza. Quantas pessoas vão pra lá? Qual a fila de vocês? Ah, eu não sei o que pode variar. Eu vou atrás. É, deixa os Hawkins presos lá então, tipo, o... Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica lá, cara. É, a gente... Fica a porta por causa das minhocas. É. É, então a gente tá realmente preocupado com a segurança de vocês. A gente não sabe quais os inimigos ainda podem ter pela frente, a gente sabe que... Bom, as minhocas ainda estão por aqui. Se... Vamos nos proteger. Se protejam aqui dentro. Assim que a gente terminar com o restante das defesas do forte, a gente vai voltar pra pegar vocês. Beleza. E depois a gente esquece e derrubou o prédio com eles dentro. Mas tudo bem. É, o Tordak quem vem depois do Tordak? É, eu vou... É, bota eu e o... Pra ver se tem uma armadilha coisa na frente e o... Rogan... Ah, o Rogan pega logo atrás. O Rogan faz a proteção de trás. Junto com a Ember. Tô no meio. É basicamente guerreiro, guerreiro, mago, mago, guerreiro, guerreiro. Então ficou assim, certo? Tão bom quando isso funciona, né? Já no combate lá cada um num canto. E vocês chegam aqui e tem uma daquelas portas trancadas por dentro, sabe? Que a gente abre... A gente tá do lado de dentro? Não, você tá do lado de fora. Essa porta aqui, ó. Então a gente não consegue abrir? Não. Então a gente vai pro outro lado, pô. Senão a gente fica meia hora tentando quebrar ela. Não, vocês saem daqui do outro lado, ó. Uff, vocês saem aqui fora. Tó. Eu não tô vendo nada, tá? É que vocês... Eu tinha colocado vocês daqui do lado. Vocês saem por aqui. Essa porta abre. Ahn... Ela tá aberta. Ela tá aberta sim. Então eu vou por ela. Vocês abrem a porta. Oxe, tem um monte de porta. Agora que vocês tem tempo, vocês podem quebrar as portas. Vocês podem ficar lá dando um take-to-in e tal. Não é tão difícil, viu? Não é um tempo, mas funciona. Tá, a gente vai lá. Tem. Tem duas portas aí na frente. Esquerda primeiro. Tem. Eu vou... a da esquerda... É uma escada circular que desce pro primeiro andar de novo. Tá. Então tem uma porta que eles vão abrir lá que daqui, basicamente. A direita. Beleza. A direita é uma dessas portas que fecha por dentro. Mas ela tá aberta, aparentemente. Você consegue abrir sem problema nenhum. Pessoal... Eu só... Se não tiver armadilha, tipo... Eu falo pra eles avançarem, porque tipo... Eu também não sei se eu vou... Ah, quer saber? Tordek! Você consegue... Pedir o Balboa para ver se existem inimigos aqui perto? Assim ele pode nos dar uma previsão, caso a gente encontre alguma coisa. É. Vamos lá. Balboa. Radar Mode. Elas são lesmas. Ao menos que elas estejam paradas, elas vão fazer vibrações. Balboa. Põe a mão no chão, assim. Se concentra, coloca a mão na testa e diz... Eu sinto vibrações vindo dessa sala. Talvez elas estejam aqui. E sinto mais vibrações vindos daqui. Muitas vibrações vindo daqui. Vindo? Isso. Essa porta que eu tô aqui tá fechada? Ela está apenas encostada, não tá trancada, gosta demais. Eu fecho. Não, você tem que fechar por dentro. Ah, tá. Não tem chave, ok. Não é chave, é aquelas tranquinhas. Tá... Bom, vamo ver o que tem aqui primeiro, depois a gente vai pra lá. Vocês coloquem ali pra vocês verem, se vocês estão enxergando. Podem se colocar. Bom, acho que todo mundo vai fazer um montinho no cara. Tô vendo. Achei. Ó. Isso é uma cozinha, tá? Essa cozinha tem uma pequena mesa pra preparar de alimentos, uma bacia para armazenar água e várias caixas contendo talheres e pratos. Curiosamente, não é estoque de comida ou mesmo fogão para fazer a comida em evidência. Então é uma cozinha sem estoque de comida. Ah, Caio, o guarda tá com a gente, tá? Beleza, tá seguindo vocês. E aí no meio vocês encontram... Essa criatura. Segurando um pratinho com alimentos. Assim que vocês entram, ele dá um pulinho e bate o pé no ar assim... Oh, Zurumar encantado em vê-los, meus senhores! Desejam comer alguma coisa? Desejam comer algo? Zurumar pode fazer comida para vocês. Quem é você? O que faz aqui? Meu nome é Zurumar. Eu servia este forte como cozinheiro. Mas minhas obrigações para o local não existem mais. Sinto que meu mestre e carcereiro deixou este plano de existência. Zurumar gostaria de saber... Foram vocês os responsáveis? Sim, nós invadimos o forte e tomamos ele. O Truni, que era o comandante daqui, ao ver que o forte seria tomado e ele capturado preferiu tirar sua própria vida a ser capturado com ela. Ele se ilumina, ele coloca a mão na barbicha e assim... Oh, Zurumar feliz com essa notícia! Zurumar agradece aos heróis por terem libertado de seu cárcere. Ele parece que é verdade. Parece. Parece que tá mentindo ou não. Bom, você estará livre agora, Zurumar. Você tem pra onde ir? Zurumar visitará algum dos seus planos de origem. O que foi isso aí? Não, eu perdiço que já volto. Zurumar visitará um dos seus planos de origem. Mas Zurumar gastou de agradecer seus salvadores e libertadores. Só pra saber, ele tá falando que ele é de outro plano, ele é o quê? Ele tem um launch planes pra rolar? Ah. Eu acho que os que tem não estão na sala. Tem a Ember lá, o Peppa lá. A Ember. Eu vou jogar. Não é alto, mas... É o que nós temos. Putz! Olha, você reconheceu, Peppa. Peppa não, Nina. Esse cara, você não sabe exatamente o que ele é, mas ele deve ser um tipo de gênio. Você não sabe qual a variedade de gênio. É, ele tava com cara pelo menos disso. Bem, Zurumar gostaria de agradecer seus salvadores e libertadores. Agora ainda, cara, ainda identifiquei isso. Tipo, os gênios, eles costumam ser de elementos, sabe? Tem o gênio do fogo que é o Ifrit, o gênio da água que é, eu não vou lembrar o nome agora. Mas todos eles tem o seu elemento. Existe um sexto tipo de gênio, que é o Geni, basicamente. Que é um gênio sem elemento. Talvez ele é um gênio neutro, não tem nenhum elemento específico. Entendi. Esse cara é dos neutros. Exato. Zurumar. Zurumar gostaria de agradecer os heróis libertadores. Zurumar pode fazer isso de duas maneiras. A primeira, oferecendo a eles uma refeição digna dos heróis que vocês são. A segunda, Zurumar pode entregar um tesouro que possui em sua residência nos planos do vento. Mas pra isso, Zurumar precisa visitar o plano do vento. Se me disserem aonde posso entregar, Zurumar irá até vocês e entregará a recompensa. Acho que ninguém aqui tá com fome, né? Comer e depois batalhar da indigestão. Diga-me então aonde Zurumar pode encontrá-los, meus senhores libertadores, e Zurumar lhes trará uma grande recompensa, diretamente do plano do vento. Pode nos encontrar em Quintargo, Zurumar. Nós fazemos parte de Silver Ravens. Procure na cidade e certamente alguém irá tentar contactar você. Diga o que está nos procurando. Zurumar agradece novamente por terem salvado. E diga a vocês que, caso isso não seja de interesse, na sala logo embaixo a esta existe uma passagem secreta. Não sei aqui adiante, pois nunca explorei. Mas os lords desse castelo não sabiam nada sobre lá, apenas Zurumar sabia. O que existia lá? Eu não sei, eu nunca explorei lá em diante. Ah tá, ok. Mas tanto o meu senhor que prendia quanto os seus diabos nunca exploraram aquela região e nem sabiam ali sua existência. Não sei qual é o propósito de vocês aqui, mas pode ser algo interessante pra vocês. Obrigado pela informação, Zurumar. Obrigado pela informação, Zurumar. Bem, se não há mais nada que posso fazer pra vocês, Zurumar irá se retirar. Volte, acho. Ah, volte bem pra sua casa. É isso. Ele pisca assim. Adeus! E até breve, Libertadores. E ele desaparece. Só que eu soube, ele tava preso aí por um tipo de contrato. Possivelmente. E eles vão ser bound. Ele parecia servir ao Barzillai Trunin. O Barzillai não, ao Lucian Trunin de alguma forma. Ok. Tem alguma coisa de útil aqui? Cara, não tem nada. Pode pegar uma faca de cozinha se vocês quiserem. Ou com uma adaga. Tem alguma coisa boa? Não muito, eu não tenho muita comida aqui, sabe? Esse gênio, a Ember, sabe? Ele consegue produzir comida. Você acha que ele era o cozinheiro do cara porque ele fazia comida com magia. Justo. Bom, se não tem mais nada aqui, a gente continua. Vamos pro outro local onde havia movimentação. Beleza. É nessa porta aqui. Tem muitas vibrações que roubou a ponta. Ah, da frente ou de cima? Ah, daqui, é da frente. Abre ali de cima primeiro. É, me coloca lá, cara. Acho que eu coloquei num parede verde, lembra? É que o lugarzinho é meio ruim pra ficar andando, cara. Aham. Aham. Calostrofóbico. Cê abre aí, Fael. What the hell is this? Contém uma grande banheira, um pequeno fogão para aquecer água, uma panela de ferro com algum tipo de rio na angústia do seu interior e outras amenidades para o conforto. Aparentemente é uma banheira. Banheiro. Maravilha. Mas eu vi isso aí, usando o bar . Cê viu o cara tomando banho? Quase isso. Eu não quero comentar. Foi exatamente isso. Ok. Tem alguma coisa de valor aí, Caio? Cês olham assim, provavelmente nada útil. Tá. Nos outros salas não parece que tem mobilização nenhuma, é certo? Só nessa sala da frente pra vocês terem mobilização. Debaixo primeiro. Beleza, de baixo eu vou abrir pra vocês já. É uma porta que dá em outra porta que dá lá fora. Tá. E essa daqui? O que é isso? Foi aqui que o Bobo viu ali? Foi. Ele é o Kurtumi. As paredes dessa câmera estão decoradas com tiras de couro marcadas com curiosos desenhos, imagens e figuras. Todas esticadas por cordas feitas de tendão, dentro dos suportes de madeira. No meio da sala é uma mesa manchada de sangue. Sobre elas estão espalhadas vertiginosos instrumentos cirúrgicos. Então é uma mesa cheia de sangue, com misturis e coisas do tipo. E nas paredes tem vários pedaços de pele humana esticadas, tatuagens. Eu não sei. Mas eu acho que meu próximo personagem vai ter umas tatuagens só pra prevenir. A mulher não ia atacar. Cara, o pior é que no Vengeance eu tenho tatuagem. E no Vengeance eu não tô aqui. Peppa, você tá olhando as tatuagens aí e alguma coisa te chama atenção. Hum. Algumas tatuagens são runas arcanas. Dá pra tentar identificar? Rola pra mim um Spellcraft. Ah, claro. Ou qualquer pessoa que tem Spellcraft eu vou também. Beleza, foi o suficiente. Você sabe que os varicianos, o povo cigano aqui de Golarium, eles têm uma variedade de magia que é a Spell Tattoo. Eles conseguem escrever o corpo deles scrolls, basicamente. Usar a própria pele pra escrever uns scrolls. E aqui tem alguns pedaços de pele que são Spell Tattoo. São scrolls de pele. Não dá pra retirar isso daí daí? Dá pra pegar os scrolls de pele. Tem um scroll de Break Enchantment, um scroll de Displacement, um scroll de Major Image, um scroll de Mirror Image e um scroll de Seeming. Já não sei o que que é. Ok, só pra você perguntar. Quando eles usam a magia, a tatuagem sobe? Sim. Deixa pra eles fazer de novo depois, se vocês quiserem. É mó legal as coisas de tatuagem. Tem um feiticeiro também. Pelo menos as pessoas não se arrependem de tatuar. Putz, eu tô em missão mágica aqui na minha pele? Que bosta, né? Tem um feiticeiro que inclusive ele consegue deixar o... o... familiar dele como tatuagem no corpo dele. Não. Beleza. Beleza. Então, essa sala foi. Só tem coisas fora de lá agora. Vamo vamo pra lá. Vamo lá. Tipo, essa porta aqui... Ela tá trancada do lado de dentro. Basicamente. Pelo lado de dentro a gente tem que arrebentar a porta ou existe outra maneira? Tem que arrebentar a porta. Shit. E vocês ouvem vibrações do outro lado, sabe? Vocês ouvem... Tipo... Uma boa ou Vicente que tem pessoas do outro lado, sabe? Vocês ouvem barulho também. Claramente, tipo... Pessoas da raça do móvel, sabe? Tá, antes de sair destruindo as coisas, tipo... Eu só bato na porta. Ah... Existe alguém aí? Eles respondem. Quem são vocês e o que querem aqui, invasores? Ah... Somos... Não somos mais invasores. Invadir? Onde está o castelo agora? Somos seus lords. Somos membros do Silver Ravens. Nós viemos aqui pra... Tomar... O forte. O que? O que você tá falando? Tá vivo. Somos um grupo de resistência que luta contra... A tirania de Kiliacs. E eles gritam... Nosso Lorde Lucian Truni irá acabar com vocês. Lucian Truni está morto. O que? O forte foi tomado. Ao ver que ele não seria capturado, ele preferiria tirar a própria vida a ser capturado. Não existe mais resistência. Somos a resistência do forte. E eles continuam correndo camas. Vocês podem fazer isso do jeito difícil ou do jeito fácil. A gente vai entrar de uma maneira ou de outra. Mas a gente não pretende matar vocês. Entendo. Os pacientes de olham assim... Se riddle. E estarão livres. Diplomacia ou vocês querem intimidate? Vocês preferem? Eu vou tentar na diplomacia. Se não funcionar aí o pessoal se vira. Eu vou... tentar acalmá-las. Eu vou levantar minha plaquinha. Eles vão de intimidate. Eles vão de diplomacia. Se não funcionar eu vou de intimidate. Eu tô preparando pra meter o pé na porta. Tipo... Tô pegando distância sempre. Se eles puderem abrir a porta pra gente eu tô feliz. É. Senhor, chega de derramamento de sangue. Já teve conflito suficiente pra um dia. A nossa missão nunca foi matar os membros daqui. Nós sinceramente só precisamos tomar o forte. E impedir que... Ele continue de pé. Vocês estão livres para sair. Se se renderem pacificamente. Beleza. Quem que... Pode enrolar diplomacia. Todos vocês que vão rolando diplomacia. Quem rolar mais é o principal e os outros ajudam. Podem enrolar. Ok. Difícil os lados. O meu vai... Vai ser a jogada mais 5. Pronto. 23. Tem um mais 30 aí. Se deu pra ajudar. Hoga. Hoga, o que que cê falou? Ah. Era pra eu falar. É... Droga. É... Podem sair. Nós não vamos fazer mal nenhum a vocês. Nós... Só viemos aqui pra derrotar o Trune. E... Tirar esse forte dele. Vocês vão mesmo comentando. Não podemos abrir. Eles vão nos matar. Eles falaram. Eles mataram o Lucian Trune e os diabos. Vocês tem nossa palavra aqui. Não iremos matar vocês. Se eles quiserem eles abrem esse negócio. Eles mataram tudo. A gente não tem menor jeito contra eles. Não. Temos que desistir. Eles são discutindo entre si lá. E depois de um breve momento de discussão. Ok. Vamos abrir a porta. Prometa. Mas prometa que nós vamos nos ferir. Não. Pois não iremos. Você tem nossa palavra. E... A porta se abre. Ah... Ah... Eles olham pra você assim. Você matou... O Lucian Trune? Eu e meus companheiros. Nós os derrotamos em uma batalha. Eu não sei se deu tempo. Mas... Caso eu esteja duvidando. Eu queria estar equipando a armadura dele. Mais dois. Mais um só. Deixa só eles saberem que ele foi derrotado por um copo d'água. Não né. E eu abri as três portas. As portas aqui. Tipo... São passagem e tal. Ah... Tem aqui. Aqui de cima tem coisas. E eles se entrarem aqui. Tem mais aí... Uma, duas, três... Quatro, cinco... Seis, sete, oito. Tem mais oito conjuntos de soldados. Sabe? Pode colocar aí. Que bom. Mais oito? Isso. Que eram soldados que estavam dormindo. Digamos assim. Estavam na... No off-tune deles. Ok. Ah... Depois eu vejo os Screaming Boats. Mas tipo... A gente amarra eles, tá Caio? Eles vão seguir com a gente por enquanto. Beleza. Seguir ou deixar eles aqui? Não. A gente não vai deixar eles aqui pra destruir o negócio em cima deles. Não. Tudo bem. Digo agora. Não destruiu o negócio ainda. Não. A gente vai prender eles. E tipo... Vai deixar eles lá no pátio depois. Se for precisado. Mas tipo... Eu não quero deixar eles aqui dentro. Correndo o risco deles... Sei lá. Acabarem pegando os halflings refém. Ou... Ou machucarem eles de alguma maneira. A gente vai ficar de olho neles. Por enquanto. Beleza. Bem. Tem essa porta aqui que eu já abri. Sem querer. Uhum. Podem entrar aí. O que que tem aqui? Vamos lá. Ó. Há uma mesa circular com várias cadeiras nessa câmara. Sobre a mesa encontram-se inúmeros mapas de Keliaks. Juntando-se com vários pergaminhos presos na mesa por uma adaga decorada com pedras preciosas. Tem uma adaga aqui prendendo vários documentos e um mapa de Keliaks enorme aí, sabe? Tá. Tipo, alguma coisa. Vale alguma coisa? Ó. A adaga em si, a bainha dela, só a bainha dela, ela é toda cheia de pedras preciosas e tal, com alguns padrões vermelhos e tal. Só a bainha vale 200, 2000 gp. Uau. Eita bainha do cara. Tem lá outra montinha. A adaga! É uma... mais um Merciful Dagger. Merciful Dagger? Então, ela é uma adaga mais dois. Sei lá, ela é uns 8 mil. Uhum. E, tipo, vocês dão uma olhada nesse mapa de Keliaks aí. E é basicamente um monte de intel sobre como tá sendo a guerra contra a Glorious Reclamation, basicamente. O que que vocês conseguem ver aí, olhando rapidamente? Que a cidade de Kantaria havia sido tomada recentemente pela Glorious Reclamation. Porém, graças a alguns agentes trunic que foram enviados pra lá, a cidade foi retomada pra Keliaks. Tipo, eles mataram o clérigo lá, eles destruíram as coisas e conseguiram retomar a cidade de lá. E ela tá bem do lado do Forte. Mais ou menos, o Forte é aqui. Mas Kantaria não é longe daí, não. Kantaria é realmente próxima. Fora isso, a cidade de Senara, que é essa aqui, ó. Ela atualmente está sobre o controle da Glorious Reclamation. Enquanto Kantaria eles tomaram, digamos assim, a diplomacia e tal, porque Kantaria era uma cidade que era muito devota de Omidai, Senara tomaram a força. Os exércitos e conselhos chegaram aqui, neste ponto super avançado aqui de Keliaks, e tomaram pra eles a cidade. E muitos dos esforços dos exércitos aqui de Keliaks estão em tentar retomar Senara e impedir o avanço da Glorious Reclamation. Então toda essa região aqui, ó, essas planícies aqui de Keliaks, uma disputa entre a Glorious Reclamation e o exército de Keliaks. Então quase todas as forças militares de Keliaks estão aqui. Quase todas. O resto do país parece estar meio que quase que abandonado pela coroa de Keliaks. A marinha de Keliaks, ela está em prontidão sobre todos os portos aqui de Keliaks. Por quê? Porque eles temem que o ataque da Glorious Reclamation incentive as ações rivais da Keliaks a investirem contra eles. Então, por exemplo, tem Andoran aqui do lado, que é bastante forte. Os portos do Shackles, aparentemente, é uma preocupação também. Então toda a marinha de Keliaks está em peso patrulhando esse mar aqui, que é o Inner Sea, para impedir que mais perda se aconteça. Uma coisa que vocês descobrem é que existe esse local aqui, ó. Essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui é a ponte de Erolden. Uma parte da ponte fica em Keliaks, cidade de Corinthi, e a outra parte fica em outro reino, que é a Rahadum. Originalmente, Keliaks controlava os dois pontos da ponte. Eles controlavam uma pequena parte da cidade aqui. Atualmente, eles fugiram desse continente e deixaram a cidade sem ninguém, sem proteção, por conta de medo de serem atacados. Então, cara, tá uma guerra ferrenha entre Keliaks e a Glorious Reclamation. Vocês não tinham muito noção disso até agora, porque vocês estavam vindo só em Quintargo, sabe? Vocês não sabiam que tava esse caos por todo aquele Axe se espalhando, aquele Axe tentando revidar em várias maneiras diferentes. Então, tá uma competição bastante acirrada. Tá, se as forças de Keliaks estão... Rapaz? Ao... Ao leste? Então, talvez a gente ainda tenha um bom tempo até eles pensarem em voltar pra Quintargo. Com sorte, a Glorious Reclamation vence essa batalha. Então, isso é a grande coisa de vocês, sabe? Aquele Axe está ocupado com outras coisas. A marinha tá lá embaixo, impedindo que os países inimigos dominem o mar, fotos comerciais e tal. E o exército tá lá toda, naquela grande parte lá. Ô, Kai. Oi. Faz tempinho já que aconteceu, mas aquele grupo que eu fazia parte era... A Glorious Reclamation, esse grupo aí. Ah, tá. Ah, esse mapa tem algum valor pra eles? Olha... Ou nada que eles já, tipo, não saibam. Você talvez tenha alguma informação, tipo, onde tem algumas tropas e tal, sabe? Que eles não devem saber, que não tá tão autorizado com isso, hein? Mas a maior parte eles sabem. Pra vocês é extremamente valioso essa informação. Pra eles pode ser que seja alguma coisa também, sabe? Pode ser de alguma tropa. Ah, tá. Ah, outra coisa. Vocês notam que... Pelas informações, pelas cartas e tal, que... Não posso dizer. Aquele axe jamais sonharia com esse forte sendo destruído, sabe? Nunca passaria pela cabeça deles. Tipo... E é uma coisa pra isso acontecer. Eles contam com o forte, assim, de maneira muito importante pra manter o controle da região. Sem esse forte, realmente, pode complicar pra eles. Mais uma dúvida. Esse forte pode complicar pra eles por qual motivo? Porque, teoricamente, eles só protegem essa área. Porque isso aqui é meio que um bloqueio de passagem. Sem isso aí eles não conseguem chegar nessa parte aí. Onde tem algumas cidades grandes, como Quintargo e... É uma outra cidade. É meio que a rota do exército. Tem isso aqui que não consegue vir fácil. Mas vale o que ele acesse? Vairia partiu de aquele axe. Ele é uma cidade bastante... Acho que era uma cidade-estado, alguma coisa assim. Então, ela teoricamente é filha daquele axe. Ela tem alguma independência, mas ela é filha daquele axe também, sabe? Entendi. Vairia faz parte daquele axe. É, se a gente cortar esse forte em si, eles perdem inclusive a rota comercial. Ok. E outra coisa que vocês notam, nas entrelinhas aí... Que, como eu posso dizer... Há um certo desdém... Da família Truni... Para... O comandante atual de Keliaks. O perfeito Brasilei Truni. Eles não se importam com ele? Como se eles não gostassem dele, sabe? Como se ele fosse aquele tio chato. Então, se ele for derrubado, tipo... Bom, eles vão perder a cidade, mas eles não vão perder um agente querido, no caso. Ou um primo querido. A gente derruba eles e contratam a gente, né? Querem trabalhar para nós? Não, tipo... Eles têm outras preocupações agora. Quintargo, felizmente, está salvo por conveniência. Mas... Se por ventura a Glorious Reclamation vencer essa guerra... Talvez Quintargo tenha bons anos de liberdade. Caso contrário... Talvez a gente consiga resistir por um bom tempo ainda. Ou preparar a cidade para uma defesa de uma maneira melhor. Beleza. E voltamos para a Masburra. Ok. Dos documentos e coisas do tipo... Nada mais se salva, né? Isso. Tem muita informação de guerra. Vocês devem ter notado tudo isso aí. Provavelmente. Tá. Ok. A gente continua explorando então. Pra cá era uma porta fechada que se abre alguma coisa assim? Sim, eu já abri. É aquela escada, né? Vocês tinham descido uma escada aqui da uma porta. Que eles barraram aqui por dentro, beleza. Isso, isso. Aham. E pra cá? Vocês vão até ir? Tem... Sim. Uma porta aqui, vocês abrem aqui pra fora. Vocês sabem disso, né? Sim. E tem duas outras portas aí. Ah, toda que o Bobo consegue sentir mais alguma presença? Globos lá. Não sinto mais nenhuma vibração aqui. Então a gente abre as portas. Qual dela primeiro? Ah, em ordem. De cima e embaixo. Beleza. Isso aí parece ser uma espécie de quarto de hóspedes atualmente vazio, sabe? Seria um quarto pra guardar alguém, pra alguma pessoa importante ficar. Então, este quarto está bem arrumado, limpo e organizado. Mas não se esforça muito pra oferecer conforto a seus ocultantes. E não tem nada... Nada nele. Nada nele. Debaixo, então. A arquitetura diz que é a mesma coisa. Este quarto aqui, debaixo, a Nina reconhece. Direto. É o quarto que ela viu nas visões dela. O quarto do... Que pertencia ao Lucian Truman. Ó, este quarto está limpo e bem organizado. A cama tem um colchão firme que parece que não ter uso há alguns dias. E há um baú ao pé da cama. Tá, a chave que estava com ele abre esse baú. Se não me engano, ele tinha uns brinquedos. Brinquedos. Ó, dentro desse baú... O Peppa está preso aí, Peppa? Uma coisa assim? Hum... Mais ou menos. Eu tiro você daqui, peraí. Pronto. Tira aí. Vocês abrem o baú. Aí dentro tem roupas de... Oito... Finas roupas nobres. Vale em cada uma delas 200 Gp. Então, oito roupas nobres com esse valor. Tem... Oito garrafas... De um scotch magnífico, sabe? Qualidade incrível. Que vale 100 Gp cada um deles. Uhum. Tem... Uma garrafa de perfume. Que o... Que... O frasco, né? O... O... O frasco. Ele parece ser uma mulher... O corpo de uma mulher nua, sabe? Tipo, com seios aqui na frente e tal. E vale 300 Gp. Uma... Uma copa, sabe? Uma... Uma copa, sabe? Uma copa, sabe? Um copo de copa do mundo, assim? Soberbo. Feito de silver, gold e platinum. Que... Vale 300 e 500 Gp. E... Um... Brinquedinho, né? Um de criança, né? Que parece ser um símbolo de um... Weaverne. Escrito, para a luz e com o amor. Que não vale nada. Para a luz e com o amor? É. Um brinquedinho. Um brinquedinho, assim, de um Weaverne. Escrito, para a luz e com o amor. Tipo... Quem teria dado isso pra ele? Ele tinha família, cara. Filho, sei lá. Sim, miss. Eu pego o brinquedinho. E eu... Talvez não... Posso tentar descobrir depois. E uma boa fala. Tem uma passagem aqui também! Aqui embaixo? Eu visto sim. Vamos dar uma olhadinha. A gente já terminou as outras salas desse andar, né, Caio? Sim. Continuar por ela. Então, já foram todas as salas. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Vai funcionar isso aqui? Você consegue abrir o mapa? Obrigado. Essa sala foi... Esse andar foi inteiro. Não pode esquecer da passagem secreta que o cara falou que tem lá pra baixo. Sim. Vamos nessa aqui primeiro. Depois a gente desce. Beleza. Vocês vão descendo a passagem secreta aí. Ela dá uma volta assim. E vocês chegam... Aqui. Aqui. Pinguei. Boa. Tô colocando as pessoas lá primeiro. Se caber todo mundo ali. Beleza. Eu vou deixar algumas portas abertas que o cara abriu a porta certamente. Você dá umas voltas na escada e chegam aí. Tem uma porta aqui. Peppa. Onde você tá aqui, Fael? Este local aqui. Tá vendo onde vocês estão aí? Aham. Uma pilha de palha horrível de roupas desviadas foram coladas na parte norte dessa câmera. Enquanto ao sudeste as paredes se abrem para o exterior. Contemplando a passagem minadora adiante. Nenhuma grade ou proteção previne o tropeço ou eventual acidente para o abismo abaixo. Aparentemente é um ninho do Wyvern. Que tem um buraco no meio do penhasco que pode sair por aqui voando. Ele é tipo... não é tipo o dragão que tem... Tem o covil dele não, né? O tesouro. Ele até pode ter. Mas existe a doença de caldo. Principalmente não tem. Tá. Tem alguma coisa aqui? Não. Só isso mesmo. Ovo? Sei lá. Não. Ele não bota ovo. É macho. Então só sobrou outra sala se não tiver mais nada pra cá. Nós vamos abrir outra sala. Sim. Roda em perception. Todo mundo ou só galera da sala? Todo mundo. Pode rolar. Olha seu... Munho! Olha seu senhora. Comece lá! Perception. Dá name vai! Olha sinto... Falta alguém? Eu. Cara, a única que você pôs foi o Fael. Nossa, o 27 não deu? Fael, meio que mesclado aqui. Tipo, nas paredes e tal, meio que escondidos. Quase que transparentes, transluz, você não consegue ver direito, sabe? Você tem que ter força para ver. Só meio que transparentes. Você vê três criaturas se esgueirando por aí. Parece ser umas cobras feitas de algum líquido estranho. Parece com o que foi descrito pra gente? Possivelmente. Deve ser as lesmas. As lesmas estão aqui, tomem cuidado! Pode enrolar iniciativa. Oh, iniciativa! Que adianta. Rolar bem em Percept e rolar mais iniciativa. Normalmente é a lei. Tipo, quando você rola bem em Perception ou você tá paralisado ou você não vai agir. Uma coisa assim. Beleza. Aí sim! Difelizmente não agiu antes delas. Beleza. Todo mundo rolou já? Sim. Eu volto ao meu local. Direito. Você age de turno. Você age de turno. Você age de turno de surpresa. Tá, Caio. Vou tentar fazer uma coisa. Parece ser difícil passar por elas. Não. Não parece muito difícil passar por elas não. Tá, eu dou um chute na minha Under Devil Boots. Vou usar um dos turnos dele e vou tentar pular pro outro lado pra dar espaço pra pessoa entrar. Beleza, rola Acrobatics. Tem mais 5 no final. Tem mais 5 no final. Vamos dar uma Fireball aí. 39. Então você passa por cima da... Vai passar pela parede, sabe? Vai andar na parede. E chega aí. Vem parkour assim. Vez delas. A primeira file vai te dar um slam. Dá uma pancada. Eu não vou dar parry por enquanto não, Caio. Quero ver se elas são boas pra acertar. Dá 39 me acertar atualmente. Por causa do poder da Nina. 39. Não, 29. Ok, 39. Por causa do negócio da Nina. Tipo, ela vai para dentro de você, mas tem uma proteção. Ela bate em você e cai no chão sem conseguir acertar. A outra. Que é essa aqui. Não, essa aqui te ataca na verdade. E eu chamei a atenção delas pra mim, tá? Se der pra fazer isso. Hum, funciona. Elas não tem nem link pra isso. Eu olho pra... Pra Rougan. Rougan, rápido! Toca uma música! Tamo de combate! A gente tá tocando música. A outra bate em você também, mas consegue esquivar. Agora a terceira. Vem até o Tordek. E dá uma pancada em você, Tordek. Ok. Quanto vai ser a Fat Footed? Hum, baixa. Não, pera. Acho que não é baixa não, por causa do armador. Eu olhei aqui 25. É mais fácil, porque minha ficha tá demorando pra trocar as abas. Você vai clicar em defensa, isso é nem mais rápido. Você toma 8 de dano, e rola Fortitude. Tô mostrando porque ela tava abrindo. Bastante, mas rola abaixo não salva. A beleza. Ela te bateu, você sente as enzimas tentando paralisar você, sabe? Tipo, entrar na sua pele e tal, mas você... Ixi, é veneno? Eu acho que é um Poison Effect. É. Nossa, sentando, né? Botei um pequeno bônus aí também. Hum, 30. Agora favorou o turno, agora tô no Aegis. Só vez, roger. Ai ai, vamo lá. Ahn... Com certeza que pra que lado a gente tá indo, achei. Ah, essa aqui tá do meu lado? Dá pra sortar ela? Dá, só tem cover. Mas dá. Tá entrando em Fury. Dois. Uhum. Fechou esse recalculou aqui, né? Fechou. Não. Acabou. Calculou. Calculou. É, cara. E atacando ela. Um ataque só. 32. Beleza. Cara, e você enfia a sua... A sua... A sua... Fall Shard nela. Entrada de dano. Entrada de dano. Tordex, sua vez. Vamo lá. Ahn... Eu não lembrava do... Ela tinha imunidade em algum ataque físico? Não lembro. Ela tinha dano de precisão. Dano normal. Tranquilo. Agora a dano funciona. Vamo lá. Eu não sei se vai... Vai por algum motivo a ser a forível. Tem mais dois EC. Eu acho que ela é neutra. Mas é o primeiro golpe que você dá o suficiente pra derrubar ela. Eu vou... Então vou entrar na sala. Vou entrar aqui no peitinho. Beleza. Você vai tomar toda oportunidade falando isso, tá? Daqui pra cá. Então, pode ser ajuste? É. É que você não consegue ajustar nessa posição aqui. Ah tá. Só vou na frente. Beleza. Tranquilo. Ember. Sua vez. Bom. Eu venho até aqui. Tem um tour daqui aí, tá? Vê se você viu. Essas atualizações, filho da puta. Então, daqui eu shift pra cá, pode ser? Não pode shiftar nessa posição aqui, ó. Porque tem uma parede aqui. Oh, meu pai. Ah, não. Você tá andando. Aí você pode. Tudo bem. Você não pode. Você tá andando de verdade. Tudo bem. Aí vai. Entendeu? Aí... Eu ataco... Essa aqui da minha frente. Então, o ataque dela. Beleza. Cadê meus ataques? Ainda um ataque. O que você acerta? O que você acerta? Você dá um ataque só, né, Sandu? É verdade. Só para o primeiro ataque. O Jidana acertou. Não tem problema nenhuma. Peppa, sua vez. Hum... Beleza. É, eu acho que vai ser bem difícil acertar elas, vai ter cover né, se eu tiver... Tem todos os covers Tem buspida que você dá, tem cover aí Se você ficar um passo pra trás, eu agradeço Ah Eu levanto a plaquinha então de Warholgar Beleza, Eluard Full ataque Manda bala Se por acaso alguma cair, vai pra próxima O único critico que eu dou de ataque, o criatura não toma Beleza, você aparece a AP porque eu fico contra elas e o Fael Tipo, na geral, elas tomam dano não Não sei Eu não sei se elas tomam dano não letal Se elas não forem imune Você falou, eu não tinha nada Se elas tomam assim, que coisa Nunca pensei ainda que eu te chamo Uzi Isso foi na minha cabeça Beleza Você não derruba nenhuma delas ainda, mas elas são um belo estrago, ela tá quase no chão, ela tá machucada aqui Beleza Beleza Vez da 3, dessa aqui Beleza, essa aqui tenta paralisar o Fael Parry Parry São dois ataques, tá? Dois slams Primeiro você dá o parry tranquilamente Tá Então Parry no primeiro vai principalmente No outro, o outro deixe Beleza, o outro te erra Repost Repost Manda bala Agora que vai sair crítica quando a criatura não toma Beleza, aí você derruba ela Beleza Nossa, rola seu último combate Tá acabando, tá acabando o jogo Não sei se você quiser parar, a gente para Mas tá pouco pra acabar dando Não, a gente tem que subir pro nível 9, viu Você não tem aula nem aluno man, então Quenta aí Não Eu não tenho cedo Ah, droga Não, mas você pode dormir até ela no meio dia Não tem problema Não, não, não É assim também não Beleza Sobrou Uma delas, né? Bem, essa aqui ataca você, Tordek Slum E ela errou os ataques Nina, sua vez Então, né Eles são imunes a efeito mental, né Então eu fico aqui mesmo Aproveitando a brift Bonito Vai, roguer Roger, sua vez Já tem duas plaquinhas levantadas, cara Então, né A torcida tá a seu favor aí Posso ir ajuste pra cá O Ricardo não me dá cover, né Eu podia soltar... Aumentar pessoas Agora Nossa senhora Eu nem ia caber aqui É Tem que comer com o Ricardo, sim Sério? Ele é pequeno Ele é baixinho Cara, mas é o suficiente Você enfia... Você mata a criatura PRAF PRAF Com os dois golpes Não tem problema nenhum É Ahem Eluard, e isso do seu lado? Parece uma... Caio... É... Dá uma olhada pra ver se tem traps Se não tiver... Tenta abrir Peraí que eu acho que... Tenta com a chave, né Primeiro Sim Beleza Eu acho que... Não tem nem... Não tem nem... Não tem nem como falar Nem trancado O Ricardo tinha guardiões Pra manter a luz em segurança Não eram essas criaturas dos guardiões Era um demônio Mas o demônio veio pra cá Os guardiões vêm pra cá Há um grande baú de ferro contra a parede norte Dessa câmera vazia Nesse chest Tem... Moedas sortidas De vários tipos diferentes Que valem no total 980 GP Fora isso... Tem... Seis poções de Cury Moderate Winds E seis poções de Cury Series Winds Tem... Um arduo Cê tá notando Tanto aqui Uma... Mais um Human bane e Bastard Sword Small Então dá halfan Tem... Seis... Mais três Rush Arrows Um vestido branco de lacinhos, que vale 200 GPs. Uma coisa bem estranha aqui, né? Um chama que você usa pra baixo. Um leque de marfim e seda, uma pintura em seda, que mostra... Cara, tem alguma história que parece que esse luto foi gelado da outra mente? É o luto que perdi a família Troni, basicamente. Então, é o luto do cara. Então, é um black, feito de marfim com seda, mostrando os 6 strides de Lazzaroid, que vale a pena. Não faça ideia com essa pessoa. Vale a pena ser algum demônio, provavelmente. Um diabo. Eu vou ficar com esse Lace White Dress aí, porque se servir no Lucian, serve em mim. E uma caixa de remédios, que tem um gostinho feliz assim na frente, a caixa em si vale... 400 GP. E dentro dela, tem 3 doses de Dust of Appearance. Que é um item que revela pessoas invisíveis. Ponto. Acho que a gente deveria, pelo menos, manter uma dose dessas. Acabou? Acabou. É, espera mesmo. Ok, esse andar acabou? Aparentemente sim. Então vamos acelerar aí, que o gnome nunca devia. Eu não quero ficar mais um dia nessa dungeon. O outro caminho que vocês tem é a outra passagem secreta. Vamos lá. Então ó, vocês vêm até aqui, trazendo com vocês as minhocas que vocês acabaram de matar. Deixa eu voltar elas pra lá. Aonde que a gente tá? Estão aqui em cima. E tem essa passagem secreta aqui, certo? A gente explorou todo esse mapa. Sim. Limpa ele então. Não tem como limpar ele, eu acho. Ou tem, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu contei. Tem medo de destruir outras coisas que eu não deveria se fizer isso. Então deixa, deixa. Ah, até que deu. Antes de nada. Ah, tem um, tem lá embaixo tinha um... Um, como fala? Um... Esqueci a palavra. Um estábulo. Um estábulo, mas tipo, não tem nada de mais. E vocês descem por essa escada aí. Basicamente. Qual que é a mais short de vocês? Toda que eu... Peppa, Nina... Emberroga. Ou roga ainda. Não sei. Nossa. Uma coisa assim. E vocês vão descendo. Essas escadas. E cara, desce muito, mas muito mesmo. Muito no coração da própria montanha, sabe? Vocês descem fácil, fácil, fácil. Sei lá, uns 40 metros. E vocês chegam nessa sala que vocês estão aí agora. Tipo, essa sala... Ela aí também é a criatura anã. Como todo o resto. Mas enquanto o resto parece ser uma... Uma arquitetura mais utilitarista, sabe? Mais... Pra uso de um forte. Esse local, tipo, tem um quê de místico e religioso. O tordo é que isso parece muito o tempo de Torag. Uhum. Ó. Olhado aí. Uma espessa camada de poeira cobre o chão desta câmera. A porta de pedra nos cansopostos e quatro alcovas curvas. Cada uma delas, preenchida com a estátua de um anão armado com um martelo de guerra, Que guardam a sala em silêncio. E vocês veem quatro estátuas. Semelhantes a esta aqui. Torak. Eles são... Uma referência a Torag? Vai. Pode enrolar a Religion. Eu tô perguntando porque eu não tenho. Pode enrolar, Tori. Se tem algum bônus. A Religion é uma das poucas coisas que eu tenho. 21. Cara... Essas estátuas são representações de Torag. Basicamente. Uma das muitas coisas do Torag. Mas uma coisa a mais que chama a atenção. Não parecem ser menas estátuas. E o que elas são? Elas parecem ser... O que as pessoas chamam de... O que as pessoas chamam de... Sentinelas. Que é basicamente uma... Como que eu posso dizer? Uma espécie de construto. Feito à imagem e semelhança de um Deus. Que protege os locais sagrados desse Deus. Outra coisa que você sabe. Elas são obrigadas a obedecer servos desse Deus. Que bom que a gente tem. E como que elas ativam? Tipo... Você acha que quando vocês tentarem fazer alguma coisa que elas estão guardando elas ativam? Por exemplo, elas estão paradinhas aí. Rápido. Vamos usá-las para nos ajudar a invadir o foco. Vocês acham que elas não saem daí, obviamente. Elas estão guardando esse local, sabe? Elas não saem desse local, mas... Elas não te atacam, provavelmente. E nem quem você não quiser que elas ataquem. Elas... Falam, Tordek? Acho que não. Elas não são... Não sei. Elas vêm falar frases meio... Tipo bot, sabe? Aleatórias, assim. Umas preces de Thorag. Aleatórias, nada demais. Ajude-me, herói. Ajude-me, herói. Tipo isso. Tipo assim que vocês... Dão mais um passo pra frente, Tordek. Você percebe elas se animando, sabe? Levantam a martela e batem no chão. Todas juntas em unison. Meio que dá um passo pra frente, assim. Meio que em pose de... Ameaça. Para todos vocês. Parem! Meio que ordenando mesmo. Eu paro. Não, eu tô falando com as estátua. Fala ali. Elas se viram pra você, assim. Você tem o símbolo de Thorag? Eu tenho. Meu escudo! Você mostra o escudo, assim, com o símbolo de Thorag? Todas elas batem a martela ao mesmo tempo, assim. Meio que se azuleguem. Nossa senhora. Tô emitindo a passagem de vocês. Isso que é respeito, rapá. Isso é zecão mesmo. Viu? Vocês deviam fazer isso também. Faço uma reverência pro Thorag. Pelo Thorag. Nos guie, mestre não. Vou... Vou... Me leve ao martelo da destruição, construção, sei lá. Temos a ponta pra essa porta aqui, sabe? A outra porta do lado. Irão lá. A porta está apenas encostada. Ela encaixa perfeitamente aí. E vocês vão seguindo por este corredor. Eu não consigo sair daqui. Não? Não. Tô travado. Tem uma porta invisível. Ah. Peraí. Pronto. Eu tô na mesma. Tirei a porta. Eu não sabia que vocês tinham uma porta aí. São as serras de Thorag. Podem passar. E vocês vão seguindo aí por esse corredor. Eu ainda tô num local super estranho aqui. Por favor. Eu tô mudando pra vocês de mapa. É que é pra vagar. Acho que eu não amo. Ah, cheio. Não. Parem de mexer, gente. Por favor. Não. Nós somos de mapa. Ok, parei. Não. Não. Você não tem poder aqui. Não. E vocês vão se descer aquele corredor. Vocês estão num pequeno corredor, flanqueados por umas estátuas daquelas, sabe? Uhum. A poeira cobre o chão e as telhas de aranha penduram-se do teto deste corredor abandonado, com mais de 15 metros de comprimento. Alcovas curvas se lanquem o corredor. Quatro de cada lado. Cada alcova contém uma bacia longa e seca que são seguradas no ar por anãs de pedra. Então tem estátuas de anãs e ganãos sendo uma bacia, sabe? Seca no momento, sem nenhuma água. Runas estão esculpidas acima da porta ao sul, enquanto a própria porta traz a face esculpida de um anão carrancudo. As runas acima da porta e seus cintas em anão, e dizem para quem fala anão aí. Acho que sou autor daqueles cintas, mas alguém fala. Adiante se encontra a bigorna da descriação, mas ai daqueles que não fizerem uma oração ao pai da criação antes de desfazer o que seus filhos fizeram. Ok. Eu tenho uma dúvida importante. Eu não lembro se a gente sabe. A partir do momento que esse negócio ativar, vai desmoronar tudo? Não, o Torek sabe, demora alguns minutos. Demora um minuto. A gente vai conseguir subir e tirar as pessoas lá de cima? Vai, tranquilamente. Mas se vocês quiserem já ir aqui, eu tomo o rumo daqui. Eu mando trocar a ordem e vocês ficam lá fora esperando. Ah, não vou deixá-lo sozinho, Torek. Relaxa, eu tenho servos. Olha com os status. Bem, se você estiver muito preocupado, tem um porta dimensional. Ah, não. Leva um certo tempo. Sabe como que é. Quanto mais reje, melhor funciona. Você não quer a nossa presença aqui? Ah, se vocês quiserem. Mas vocês vão ter que rezar. É mais um... Como posso falar? Em respeito ao local. Não por... Vai correr perigo. Não me importo em... A... Pedir as preces de... Um deus aliado. Então... Vamos lá. Ah, só pra saber, Kai, eu... Não tem mais nenhuma passagem. A passagem é só essa mesmo, né? Sim. As estátuas não vão embora comigo nem a pau, né? Não. Não. Joga. O cara querendo ganhar parceiro fácil assim. Não é parceiro. É umas estátuas só, cara. Uau. Beleza. Então... Faça um teste de religion aí, Torda. Pra guiar... A... As preces do Torágio. Pra alguém que não fosse no demônio do Torágio. Descer a vinte. Pra você, dez. Que você é no demônio do Torágio. Cara, eu não posso... Eu não posso ter a menos que três, se eu não me engano. Falou as palavras, pai. Alguém consegue dar aid, caso ele esqueça alguma palavra? Consegue. Eu consigo. Ajuda aí, Peppa. Tô ensinando o paladino a rezar, Peppa. Parabéns. Não, não precisou. Toda que foi bem. Eu não podia tirar dois ou um, basicamente. Ah, eu vou rodar também, porque... Vai que, né? Quer ensinar o paladino a rezar a missa mesmo? Quais são as... O que que você fala, Torda? Quais são as suas preces ao Torágio? A... A bigorna só era... Eu não lembro direito quando tinha falado, mas a bigorna era pra... Pra que fins? Além de destruir. Era mais por segurança... É, mais pra... Pra evitar que esse forte caísse em mãos inimigas. Mas eles tem esse botão de destruição, que é essa bigorna, sabe? Aham. Bom... O... Vou colocar rumo na reza aí e no meio vou começar a falar. Bom... Da última vez que esse forte ficou em mãos erradas, não deu muito certo. Dessa vez não vai ter ninguém para guiar essa construção... Bela e linda construção para o mal. E... Ativando. Quando você termina de falar as palavras do Torágio, a porta na frente se abre sozinha, sabe? Ah, só pra virar. A gente tirou os pessoal lá de trás, viu? A gente esqueceu dos soldados em ninguém. E você chega numa grande sala. Espessas camadas de poeira cobrem o chão desta câmera. E um óbvio engenho de pedra e ferro que ela contém. Assim... Assemelhando-se a um sino maciço e achatado e preso por cabos de ferro, o dispositivo está conectado com pilares de ferro para o oeste, leste e sul, por meio de correntes de metal tensionadas. Quatro feijos de ferro irradiam o topo do sino central, quase como uma roda de um antigo molionete. E... Aí dentro, vocês veem duas criaturas. Parece dois anões. Tipo... Dois anões segurando martelos em chamas, cheio de runas no corpo inteiro dele. Assim que vocês entram, eles olham pra vocês e falam. Meio que conjuntamente, sabe? Vejo que vocês proferiram as preces para a Torag antes de entrar. Por conta disso, vocês têm o nosso respeito. Mortais. Eu faço a referência... Eles são robôs também ou são anões mesmo? Sei lá. Alguém tem anões? Planes aí? Eu. Pode rolar. Vem embora. Tirei dois no dado. Você sabe o suficiente. Cara... Essas criaturas aí são Legion Archons. São basicamente Archontes, né? Tipo... Guerreiros sagrados dos deuses leais. Lá em Hells Venge, vocês enfrentaram um deles, lembram? Sim. Mais ou menos. Só que eram humanoides. Tipo... Parecia um humano. Parecia um anjo com asas de fogo. Aqui não. Aqui são anões de Torag. Então eles têm forma de filho perdão do deus que eles seguem. Ok. E eles falam. Diante de vocês, juntas, sabe? Tipo um jogral, ao mesmo tempo. Se encontra a bigorna da descriação. Quais motivos querem utilizá-la? Ou... Essas terras estão infestadas de inimigos. Não deixarei que eles utilizem o nosso poder militar e as nossas construções para esse mal. Se a gente olham assim... Rodem diplomacia. Se alguém quiser falar alguma coisa pra ajudar. Sim. Eu vou tentar. Tipo... Alguém rola um pouco de diplomacia aí, porque não é meu forte assim. O Costela tá salvando, mas tipo... O que você falou, Costela? Você falou alguma coisa? Eu tô dando aid aí. Esse forte estava na mão dos trunes. E pra impedir que... Eles possam... Pegar... O controle dele de novo. Ou... Qualquer outro mal tente controlar esse... Esse local... A gente decidiu que... É melhor destruí-lo. E deixar... Bom... Não deixar que caia em mãos erradas de novo. Eles se entreolham assim... Vocês precisavam apenas colar DC-20. Tinha um bônus de mais 10 por ter um clero e guanão de Torag. Guanão muito melhor do que isso. Desculpa. Eles se entreolham assim... Vocês têm fribição de Torag para utilizar a bigorna. Boa sorte, mortais, em suas missões e tarefas. E os arcontes fecham os olhos e teletransportam de volta para o céu. Deixando para vocês... A bigorna. Ah... Torag... A honra é sua. Vamos ativar então. É um botãozinho? Como que funciona? Tem que analisar a magia. Alguém tem aula de engenharia? Óbvio que... Claro que... Não. Eu tenho. Não. 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 Ninguém sabe usar, né? Chega aí... Caramba! Opa! Peppa, você tem duas engenharias. É fácil de saber como isso funciona. Basicamente, vocês vão ter que girar. Tem essa manivela ali, né? É só girar essa manivela de maneira a soltar as correntes. Nisso, o sino vai começar a badalar assim. Muito forte, muito forte mesmo. E a vibração do sino vai aos poucos corroer toda a fundação da fortaleza. Ela vai desmoronar dentro de si mesmo. Então o negócio não é mágico, mágico. Ela foi construída na engenharia mesmo pra cair. Isso, isso. Até um pouco de magia pra conseguir gravar dessa maneira, claro, né? Mas é uma mistura de magia com engenharia. Coisa não. É só ativar. Vamos lá. Rodando. E... Corre negado. Corre negado. Cara... O tordo aqui vai lá. Começa a rotacionar a grande alavanca deste local. Quando ele faz isso... Começa a tocar um sino muito forte. Muito forte, sabe? Chega a ser até insurecedor de tão forte que é o sino, sabe? É um sino forte. Muito diferente do sino que estão acostumados. É um sino que... Badalo é estridente, assim, sabe? E quando o sino vai começar a bater, você começa a ver rachaduras surgindo em volta da muralha. Toda a construção. E vocês saem correndo de lá. Passando pelos locais, né? Tipo, pelas pessoas que vão sair e tal. E vão saindo, e vão saindo, e vão saindo. Correndo pelas portas, pelas paredes. E, cara... Começa a ruir. Começa a ruir o local, sabe? Tipo, começa a destruir, sabe? As paredes começam a rachar e tal. Eles vão correndo, vão correndo, vão correndo. E vocês saem pra fora do forte. Passam aquela estrada de liberador com os soldados que vocês resgataram. Descem boa parte da estrada. E o forte lá, tremendo. Vocês conseguem ver a própria terra tremendo. Tipo, um terremoto, sabe? A vibração é muito forte, muito intensa. E o forte começa a vibrar, vibrar, vibrar. Até que dá uma última batalada. E ele desmonta dentro de si mesmo. Cara, o forte cai. Oi? Antes da gente fazer as coisas, tipo... A gente tirou todo mundo de lá e... Sim, fizeram isso. Tirei o corpo do Lucian também, tá? Quero enviar ele de volta pra Criax depois. E, tipo... E tomba o forte em cima dele mesmo. E, cara, toda a estrada menador foi praticamente destruída. Não há mais como passar por aqui. Vocês acham... Levará anos, talvez décadas, desse lugar ser limpo. E voltar a ser usável novamente. E... Paramos por aqui. Muito obrigado a quem jogou comigo hoje aqui. Ficou até uma hora da manhã, faz tempo que a gente não fazia isso. Faz isso mesmo. Nas campanhas não regulares, vai ficar uma regulação. Faz tempo. Agradecer a quem ficou assistindo até uma hora da manhã. Muito obrigado aí, a... Só que... A Tomate que tá aqui. Tomate deve deixar ligado o... O aba do... Do Twitch dele, ó. Ao Denis Felix... Denilson Felix. Ao Electric Skateboard, tá sempre aqui também. Ao Gominho Show. Ao TudoXD. E ao Voucher. Muito obrigado. Uou, 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 uou. Oi? Uou? Ah, é verdade, verdade. Nossa. Tinha esquecido. Não é, né? A gente não. Pessoal do chat, eles devem subir de nível sim ou não. Vocês vão decidir se eles vão subir de nível ou não. É sacanagem isso, cara. Então, ó. Agora era pra sua missão. André todo mundo. Se a gente vai atualizar ou não. Então, subir de nível... Deixa eu criar um pequeno... Ó. O Tudex já falou que pode. Escopou aqui também. Isso aí, galera. Ah, então. E acabou. O Denilson Felix também. Hoje a gente passou uns... Tá perto aí. Andraxiii... Não. Ó, eu quase morri duas vezes nesse jogo. O Andraxiii. A gente já tem seis votos sim. Eu morri uma. Mais no chat. É. Coloquei aqui, ó. Subi de nível. Sim, zero, não, um. Então, é exclamação, voto, zero e exclamação, voto, um. É que, evidentemente... Eu acho que pra claração popular, assim, todo mundo tá votando zero. Isso aí não vale, Fael. Isso aí não vale. Cadê as contas fake, pessoal? É, eu acho que pra claração popular não tem o que dizer. Não, vocês ouviram, Caio. O Fael não vale. A gente vale. Eu tenho. Meu voto tá ali já, rapaz. Já votei quatro vezes, já. Acho que pra claração popular não tem o que falar. Parei aqui o negócio. Foi quatro a zero. Tipo, tá meio tarde. Tem quase ninguém ver a gente mais. Cinco a zero. Seu nível ato novo no final. O Fox, eu tô no final. Bem-vindo ao nível nove. Eee, muito obrigado, pessoal. Valeu. Agora tem que conviver. Valeu. E agora sim. Boa noite a todos. E continuamos oportunamente. Amanhã tem Jade Bridget. Falou aí. Até mais, pessoal. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, galera.